Dos Bens do Matrimônio, Patrística e Vol. 16, de Santo Agostinho, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A apresentação surgiu, pelos anos 40, na Europa, especialmente na Freiança, um movimento de interesse voltado para os antigos escritores cristãos e suas obras, conhecidos, tradicionalmente, como Padres da Igreja, ou Santos Padres. Esse movimento, liderado Henri de Lubac e Jean Danielou, deu origem à coleção Sousis Chetianis, hoje com cerca de 400 títulos, alguns dos quais com várias edições. Com o Conselho Vaticano II, ativou-se em toda a Igreja o desejo e a necessidade de renovação da liturgia, da exegese, da espiritualidade e da teologia a partir das fontes primitivas. Surgiu a necessidade de voltar às fontes do cristianismo. No Brasil, em termos de publicação das obras destes autores antigos, pouco se fez. Paulus Editora procura, agora, preencher este vazio existente em língua portuguesa. Nunca é tarde ou fora de é para rever as fontes da fé cristã, os fundamentos da doutrina da Igreja, especialmente no sentido de buscar neles a inspiração atuante, transformadora do presente. Não se propõe uma volta ao passado através da leitura e estudo dos textos primitivos como remédio ao saudosismo. Ao contrário, procura-as e oferecer aquilo que constitui as fontes do cristianismo para que o leitor as examine, as avalie e colhe o essencial, o espírito que as produziu. Cabe ao leitor, portanto, a tarefa do discernimento. Paulus Editora quer, assim, oferecer ao público de língua portuguesa, leigos, clérigos, religiosos, aos estudiosos do cristianismo primevo, uma série de títulos, não exaustiva, cuidadosamente traduzidos e preparados, dessa vasta literatura cristã do período patrístico. Para não sobrecarregar o texto e retardar a leitura, procurou-se evitar anotações excessivas, as longas introduções estabelecendo paralelismos de versões diferentes, com referências aos empréstimos da literatura pagã, filosófica, religiosa, jurídica, as infindas controvérsias sobre determinados textos e sua autenticidade. Procurou-se fazer com que o resultado desta pesquisa original se traduzisse numa ação despojada, em séria. Cada autor e cada obra terão introdução breve com os dados biográficos essenciais do autor e comentários sucintos dos aspectos literários e do conteúdo da obra suficientes para a boa compreensão do texto. O que interessa é pôr o leitor diretamente em contato com o texto. Ele deverá ter em mente as enormes diferenças de gêneros literários, de estilos, em que estas obras foram redigidas, cartas, sermões, comentários bíblicos, paráfreses, exortações, disputas com os heréticos, tratados teológicos vazados em esquemas e categorias filosóficas de tendências diversas, e nos litúrgicos. Tudo isso inclui, necessariamente, uma disparidade de tratamento e de esforço de compreensão a um mesmo tema. As constantes, e vezes longas, citações bíblicas ou simples transcrições de textos escriturísticos devem-se ao fato de que os padres escreviam suas reflexões sempre com a Bíblia numa das mãos. Julgamos necessário um esclarecimento a respeito dos termos patrologia, patrística e padres ou pais da igreja. O termo patrologia designa, propriamente, o estudo sobre a vida, as obras e a doutrina dos pais da igreja. Ela se interessa mais pela história antiga incluindo também obras dos escritores leigos. Patrística se entende o estudo da doutrina, as origens dessa doutrina, suas dependências e empréstimos do meio cultural, filosófico e pela evolução do pensamento teológico dos pais da igreja. Foi no século XVII que se criou a expressão teologia patrística para indicar a doutrina dos padres da igreja distinguindo-a da teologia bíblica, da teologia escolástica, da teologia simbólica e da teologia especulativa. Finalmente, padre ou pai da igreja se refere ao leigo, sacerdote ou bispo, da Antiguidade Cristã, considerado pela tradição posterior como testemunha particularmente autorizada da fé. Na tentativa de eliminar as ambiguidades em torno dessa expressão, os estudiosos convencionaram em receber como pai da igreja quem tivesse estas qualificações, ortodoxia de doutrina, santidade de vida, aprovação eclesiástica e Antiguidade. Mas os próprios conceitos de ortodoxia, santidade e Antiguidade são ambíguos. Não se espere encontrar neles doutrinas acabadas, buriladas e refutáveis. Tudo estava ainda em ebulição, fermentando. O conceito de ortodoxia é, portanto, bastante largo. O mesmo vale para o conceito de santidade. Para o conceito de Antiguidade, podemos admitir, sem prejuízo para a compreensão, a opinião de muitos especialistas que estabelece, para o Ocidente, Igreja Latina, o período que, a partir da geração apostólica, se estende até Isidoro de Sevilha. Para o Oriente, Igreja grega, a Antiguidade se estende um pouco mais, até a morte de São João Damasceno. Os pais da igreja são, portanto, aqueles que, ao longo dos sete primeiros séculos, foram forjando, construindo e defendendo a fé, a liturgia, a disciplina, os costumes e os dogmas cristãos, decidindo assim os rumos da igreja. Seus textos se tornaram fontes de discussão, de inspiração, de referências obrigatórias ao longo de toda a tradição posterior. O valor dessas obras, que Paulus Editora oferece ao público pode ser avaliado neste texto, além de sua importância no ambiente eclesiástico. Os padres da igreja ocupam lugar proeminente na literatura e, particularmente, na literatura greco-romana. São eles os últimos representantes da Antiguidade, cuja arte literária, não raras vezes, brilha nitidamente em suas obras, tendo influenciado todas as literaturas posteriores. Formados pelos melhores mestres da Antiguidade Clássica, põem suas palavras e seus escritos a serviço do pensamento cristão. Se situarmos algumas obras retóricas de caráter apologético, oratório ou apuradamente epistolar, os padres, certo, não queriam ser, em primeira linha, literatos, e sim arautos de doutrina e moral cristãs. A arte adquirida, não obstante, vem a ser para eles meio para alcançar este fim. Há de se lhes aproximar o leitor com o coração aberto, cheio de boa vontade e bem disposto à verdade cristã. As obras dos padres se lhe reverterão, assim, em fonte de luz, alegria e edificação espiritual. A editora dos bens do matrimônio introdução o termo matrimônio, do latim, matrimonium, deriva sua raiz da palavra mater, mãe, porque, como é afirmado Santo Agostinho no Contra Faustum, 19,26, o objetivo de conduzir uma mulher às nupces é o de torná-la mãe. Hoje, matrimônio se entende a união legítima do homem e da mulher com o fim de viver em profunda unidade, formar uma família, procriar, formar e educar os filhos. 1. O matrimônio entre os pagãos e a concepção monogâmica do matrimônio. O objetivo de gerar filhos e indissolubilidade não eram atributos exclusivos dos cristãos. Encontram-se também entre pagãos concepções tão elevadas quanto as dos cristãos. Não faltam testemunhos dessas concepções. Assim, exemplo, o neo-estoico Gaio Muzonu Rufo, do século I de nossa era, expressa a opinião estoica a respeito dos fundamentos da união matrimonial. Sua concepção está fundada sobre a explícita identidade de natureza entre os dois sexos e da igual predisposição para a virtude, num período em que a condição inferior da mulher era justificada filosoficamente. 1. Para G.M. Rufo, a união matrimonial deve ser perfeita como união de vida, partilha recíproca tanto das fadigas da existência como dos bens materiais. Deve haver o predomínio absoluto, na vida do casal, do bem comum sobre o interesse individual. Estas ideias podem ser encontradas no texto a seguir, mas o matrimônio deve ser considerado perpétuo se dotado de recíproca vontade. Portanto, para mim, quando se procura a esposa, alguém com quem compartilhar o leito no psalm, companheira de vida, é preciso escolhê-la para toda a vida. Este pequeno texto do psalm do Quintiliano está afinado com o que se pode encontrar nos fragmentos de M. Rufo. O elemento fundamental do matrimônio é a comunhão de vida e a geração de filhos. Marido e esposa juntam-se, isso, para viverem juntos, para agirem juntos, para pôr tudo em comum, de modo que nenhum deles tem algo de seu, nem mesmo o próprio corpo. O importante é dar vida a outro homem, o que se realiza justamente pela união conjugal. No matrimônio, ao invés, deve absolutamente existir comunhão de vida, de modo que marido e esposa cuidem um do outro, na saúde e na doença e em todas as circunstâncias. De fato, os dois se casam desejo dessa união de vida e, ao mesmo tempo, para procriar filhos. A união é perfeita quando tal solicitude é recíproca, onde cada um procura vencer o outro. Esse é o matrimônio realizado e invejável. É muito bela essa comunhão de vida, onde, em, cada um procura somente o próprio bem, negligenciando do outro afeição já está fora, pois nenhum dos dois pretende manter a união, de coração e de espírito, com o outro cônjuge. Nesse caso, é inevitável que a comunhão de vida se degrade e que a vida familiar assuma aspectos muito feios. Ou eles dissolvem totalmente o seu matrimônio ou, continuando juntos, passam a viver pior do que se estivessem sozinhos e abandonados. É preciso, pois, que quem se casa não repare muito na família da esposa, para ver se tem nobres ascendências, riquezas, nem para o aspecto físico, se ela tem um belo corpo. Riqueza, beleza e nobreza não tem o condão de fazer crescer a comunhão de vida nem a concórdia recíproca, não servem nem para tornar os filhos melhores. Do ponto de vista físico, para casar basta encontrar uma mulher com um corpo saudável, não muito belo nem muito feio, apta para o trabalho, que não desperte a lascivia e a astúcia dos dissolutos, que seja sobretudo capaz de desenvolver as atividades típicas de um corpo e que possa fazer o filho sem defeitos. Do ponto de vista do espírito, deve-se considerar que as esposas mais aptas são aquelas naturalmente mais bem dispostas à castidade, à justiça e à virtude em geral. Sem concórdia é possível existir um matrimônio bem sucedido, ou uma vida comum feliz, e como poderiam viver em concórdia pessoas que são maldosas uma com a outra, e como uma pessoa boa poderia viver de acordo com uma pessoa má, tanto quanto um pedaço de pau torto pode se encaixar em outro direito, ou dois pedaços de pau torto podem encaixar um no outro. Se já é difícil uma pessoa má ser amiga e viver em paz com outra má, mais difícil será viver em paz com uma pessoa honesta. 2 Nesse texto de M. Rufo revela-se o grande valor que os históricos atribuíram ao matrimônio como instituição natural para garantir, com a sucessão das gerações humanas, a vida harmônica no cosmo e na cidade. Está presente, nesta concepção, a imagem do casal, altamente positiva, sublinhando os valores que caracterizam as relações corretas, a comunhão profunda entre os esposos, em todos os níveis da existência. Note-se que, embora indicando a procriação dos filhos com a finalidade primária das núpcias, Rufo não identifique esta função reprodutiva como única. Diz ele, num outro freagumento, é uma grande coisa, de fato, a geração de um homem, que é o produto deste casal, mas isto não basta ainda para o matrimônio, já que este se pode obter sem as núpcias, livre união sexual, a maneira que os animais fazem entre si. Para ele, o essencial do matrimônio, seu ponto culminante, estaria nos laços afetivos e na comunhão de vida entre os esposos e não no ato da procriação, mas no matrimônio deve haver inteira convivência e recíproco cuidado do marido e da mulher, e na boa saúde e na doença em toda ocasião, e desejo de tal afeto, não menos que aquele da prole, vai a núpcias cada um dos cônjuges. 3 A união matrimonial se configura, portanto, como a maior e mais profunda comunhão e partilha que possa existir na vida humana. 2 A questão do matrimônio no período patrístico até Santo Agostinho no período apologista, isto é, ao longo de todo o século II, os cristãos precisaram se defender das acusações pagãs de moralidade e de periculosidade social, demonstrando que, inclusive a propósito do matrimônio, casavam-se segundo as leis vigentes, conforme expressa até na agora, na petição em favor dos cristãos, como temos esperança na vida eterna, desprezamos as coisas da vida presente até os prazeres da alma, tendo cada um de nós mulher aquela que tomou conforme as leis estabelecidas nós e com a finalidade de procriar filhos. Assim como o lavrador, jogado a semente na terra, espera a colheita e não continua semeando. Do mesmo modo, para nós, a medida do desejo é a procriação dos filhos. E até é fácil encontrar muitos dentre nós, homens e mulheres, que chegaram celibatários à velhice, com esperança de um relacionamento mais íntimo e com Deus. Se o viver na virgindade e castração aproxima mais de Deus e só o pensamento e o desejo separam, se fugimos dos pensamentos, quanto mais não recusaremos as obras. 4. É preciso considerar que o matrimônio não era apenas uma realidade jurídica, mas também um fenômeno social fundamental para a continuidade mesma da sociedade. E é na reflexão sobre este aspecto que se verificam as mais evidentes continuidades entre matrimônio pagão e matrimônio cristão. Contudo, alguns padres demasiadamente influenciados pelo dualismo e pelo gnosticismo não só tinham uma concepção negativa do matrimônio como propunham sua rejeição. Assim, exemplo, Na base de uma unilateral acentuação ascética de encrateia, do autocontrole, da abstinência, sobrevalorizava-se a virgindade e desvalorizava-se o matrimônio. Os encratitas radicais, movidos pela perspectiva escatológica, viam no matrimônio e na procriação atividades tipicamente mundanas. De fato, ressuscitado em e com Cristo, diziam, O cristão deve adequar-se àquele modelo de vida angélica, que não conhece núpcias nem gerações, conforme deduzem da passagem de Elice 20,34-36. Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século e na ressurreição dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, pois nem mesmo podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Eusébio de Cesareia recolheu em sua obra esta concepção encratista do matrimônio, oriundos de Saturnino e de Marcião. Os chamados encratistas pregavam a abstenção do matrimônio, rejeitando a primitiva instituição divina e acusando tacitamente aquele que fez o homem e a mulher ordenados à finalidade da procriação. Introduziram a abstinência da carne dos seres que, em sua opinião, são animados, mostrando-se ingratos para com Deus criador de todas as coisas, e recusaram aceitar a salvação do primeiro homem. Tassiano, introdutor do encratismo, declarou que o matrimônio era corrupção e luxúria, em concordância com Marcião e Saturnino. De fato, Marcião desprezava a instituição matrimonial, retendo-a como instrumento perverso da reprodução da materialidade má, isto é, do corpo. Sua doutrina se fundava sobre um nítido dualismo em relação à divindade. Da avaliação negativa da corporeidade deriva Marcião a firmeza com que propunha uma cese muito rígida, um abstencionismo absoluto das núpcias e da procriação, considerados veículos do poder criacionista do Deus mau. O gnosticismo, sua vez, com sua premissa dualista, segundo a qual a matéria é intrinsecamente má, deu um fundamento dogmático ao encratismo. O gnosticismo sustentava que o matrimônio e o coito serviam apenas para pôr um maior número de almas na prisão do corpo e recomendava a abstinência completa para freustrar, de um lado, o propósito do demiurgo e, de outro lado, para submeter a carne ao espírito. Essas ideias vieram ao encontro da concepção cristã da periculosidade do sexo como consequência do pecado e da subordinação das exigências do matrimônio aos apelos e postulados do reino de Deus. Pelo fim do século II, uma passagem da famosa Carta de Ogneto mostra o contraste entre a prática do matrimônio cristão e a prática de muitos pagãos. Afirma-se nesta passagem que os cristãos casam-se como todo mundo, geram filhos, mas não se livram dos recém-nascidos, têm em comum a mesa, não em leito, vivem na carne, mas não segundo a carne. Em sua obra O Pedagogo, Introdução aos Problemas com que se defreia o Antônio convertido, Clemente de Alexandre e Zamina, No primeiro livro, Os Princípios Gerais da Conduta Cristã e Justa. Nos outros dois livros, trata de problemas concretos da vida cristã, entre os quais justamente os ligados ao matrimônio, mas as núpcias sejam aceitas e regulamentadas. De fato, o Senhor quer que a humanidade se multiplique, mas não diz viver na libertinagem nem deseja que nós nos entreguemos aos prazeres como se estivéssemos nascidos para o acasalamento. Até os animais, desprovidos de razão, têm um tempo próprio para a inseminação, copular razões que não a procriação de filhos é violar a natureza. É bom que, aprendendo na escola dessa mestra, respeitemos as sábeas lições da sua pedagogia em relação ao tempo, ou seja, aquilo que ela fixou a respeito da velhice e da idade das crianças. Portanto, não autoriza as núpcias em qualquer idade. O matrimônio é a desejo da procriação, não uma expulsão desordenada de sêmen, o que é contrário à lei da razão. Outra concepção pessimista do matrimônio encontra-se em Gregório de Nissa que viveu pouco depois de Clemente. Volta de 371, em seu tratado da virgindade, advoga em favor da virgindade consagrada a Deus e diz que o matrimônio está a serviço da morte. Algumas de suas expressões colhidas nesta obra dão a ideia de sua concepção negativa sobre o matrimônio. Último degrau do distanciamento da vida paradisíaca, a união corporal trabalha para produzir corpos mortais. A procriação corporal não é mais princípio de vida que de morte. O matrimônio fornece a morte sua matéria e lhe prepara pessoas destinadas a morrer. Assim o matrimônio teria parte com a morte. Parece que ele não vê no matrimônio outra coisa que um provedor da morte. Ainda no capítulo 12, 3,1 Após lembrar que a carne é submissa à morte, diz imediatamente, a geração segundo a dissolução. Dessa maneira, sexualidade e morte estão intimamente ligadas. Estes corpos a serviço da vida corruptível, instrumentos de uma sucessão mortal, freitificam para a morte. À medida que o homem, pela geração de filhos, prolongue a cadeia de gerações, retarda a manifestação do grande Deus quando da parousia de Cristo. Ciclo grande polêmica em torno da questão do matrimônio surgiu nas últimas décadas do século 4 graus. Seu-se usam as obras de Elvídeo e de Joviniano. Elvídeo, um leigo romano, provavelmente discípulo do bispo Ariano Alcêncio, publicaram um opúsculo no qual negava a virgindade perpétua de Maria, sustentando que, depois do nascimento de Jesus, ela tivera outros filhos com José. A obra de Elvídeo contrariava claramente os defensores da prática virginal, afirmando, como consequência da não-pérpetua virgindade de Maria, a paridade absoluta entre virgindade e matrimônio. Joviniano, personagem quase desconhecido dos meios patrísticos, era um monge residente em Roma. Chocado com a doutrina de uma recompensa particular devido à virgindade ou ao jejum, começou a pregar insistindo sobre a graça batismal idêntica em todos, isto é, o batismo, e não a virgindade, define o verdadeiro cristão. Jerônimo apresenta ensinando que as virgens, viúvas e mulheres casadas, uma vez lavadas em Cristo, têm méritos iguais, se não diferem nas outras coisas. Com isso ele abriu a discussão sobre a questão do mérito e, depois, sobre a virgindade perpétua de Maria. Acentuava, na realidade, o significado do batismo, desacreditando as formas exasperadas de assese, do jejum, colocando no mesmo plano as virgens, as viúvas e as casadas. A mensagem de Joveniano fez muitos discípulos nos ambientes romanos e influenciou algumas virgens consagradas. Compreende-se a imediata reação dos defensores do ascetismo mais rigoroso, como São Jerônimo. Seis a reação dos defensores do monaquismo não se fez esperar. Pamáquio, amigo de Jerônimo, levou à condenação uma dezena de discípulos de Joveniano. Ambrose convocou um sínodo em Milão no qual condenaram Joveniano e sua doutrina. Dois livros polêmicos de Jerônimo despertaram escândalo, pelo exagero de sua defesa da virgindade. As cartas 48 a 50 de Jerônimo atenuam os efeitos provocados sua obra contra Joveniano. O Papa Cirício convocou um sínodo romano no qual foram condenados Joveniano e oito de seus seguidores. Embora se possa perceber a dimensão evangélica da doutrina de Joveniano, é praticamente impossível conhecê-lo exatamente, uma vez que seus comentariolis se perderam completo. Joveniano foi exilado em 398 pelo Imperador Honório. Jerônimo investiu também contra o Eovídio. Sua reação objetivava corrigir, de um lado, as interpretações escriturísticas do adversário, com o fim de defender a perpétua virgindade de Maria. De outro lado, para reafirmar a superioridade da condição virginal em relação ao matrimônio. Seu contra o Eovídio não se destaca pela argumentação teológica, mas pelo tom ácido com o qual desmascara a hipocrisia das falsas virgens, ou a violência com a qual condena os hábitos mundanos de muitos monges, ou ainda pela sátira pungente com a qual apoiem desvantagem o matrimônio, considerando-o de nível inferior em relação à virgindade. 3. Santo Agostinho tratado sobre os bens do matrimônio de Santo Agostinho é a única síntese expressamente dedicada ao tema do matrimônio em toda a patrística. Dá isso enorme importância. Foi composto em torno do ano 401 como resposta ulterior à polêmica suscitada em Roma Joveniano. Poderia parecer inútil, à primeira vista, a retomada de um debate que já se tinha encerrado há alguns anos e cujo promotor estava estilado. Ante esta objeção que se poderia fazer, Agostinho deixa esclarecida nas retratações a perspectiva de novidade com a qual reexaminou a questão. Não se tratava, para ele, de denegrir o matrimônio em favor da virgindade, como fizera Jerônimo, mas mostrar que o matrimônio é vantajoso em relação à virgindade, antes de exaltar a validade da escolha ascética. Sete e quase duas dezenas de anos depois, Agostinho redigiu outra obra, em dois livros, As Núpcias e a Concupiscência, para responder, desta vez, às acusações dos Pelagianos e de Juliano de Clano. Em particular, estes viam, na doutrina agostiniana do pecado original e da concupiscência, uma negação implícita da bondade do matrimônio. Juliano replicou imediatamente a obra de Agostinho com um escrito em quatro livros, o que forçou Agostinho a escrever. Em seguida, volta de 420, o segundo livro de As Núpcias e a Concupiscência. Oito Agostinho insiste sobre o valor social da união entre homem e mulher e sintetiza a bondade do matrimônio ou os bens em três itens, o bem da prole, o bem da fidelidade recíproca e o bem da indissolubilidade, rebatendo, ponto ponto, as afirmações de Joviniano. Para Agostinho, como para a maioria dos padres da igreja, o fim do matrimônio é antes de tudo a procriação da prole. Concebendo um ser humano profundamente lesado pelo pecado original, Agostinho põe a sexualidade na esfera animal e não lhe atribui nenhuma característica especificamente humana. Isso se demonstra, segundo ele, na excitação autônoma dos órgãos sexuais, na impossibilidade de se dominar com a vontade o orgasmo e uma intensa emoção libidinosa que levam a uma diminuição e subjugação do espírito à sexualidade, de tal forma que a procriação não se dê sem um certo impulso ao apetite animalesco. Equiparando pecado original, concupiscência e emoção libidinosa, Agostinho conclui e define a união conjugal boa em teoria, mas considera, em concreto, cada contato sexual, pelo menos materialmente, mal. Assim, pode-se dizer literalmente que cada filho nasce no pecado dos pais. Mas, devido à condescendência e para garantir a descendência querida a Deus, trata-se de um pecado permitido ou tolerado, pelo qual a consumação do matrimônio, subjetivamente voltada para a procriação dos filhos, deve ser moralmente justificada. O mesmo se diga do cumprimento dos deveres conjugais, porque pelo matrimônio se transferiu ao outro cônjuge o direito sobre o próprio corpo. O fato de Agostinho colocar a procriação dos filhos como o primeiro bem do matrimônio não advém dos ensinamentos das escrituras nem da doutrina da igreja. Ele simplesmente segue em sacramento a lei romana. Vivendo numa cultura pós-moderna, pressionado pela explosão demográfica, solicitado tão numerosas instâncias ao controle da natalidade, o cristão tem, hoje, dificuldade em aceitar essa recomendação. O que hoje causa estranheza, naquele tempo era a lei. De fato, a necessidade de cultivar os campos, de manter um grande exército para sustentar a dominação, de ocupar os espaços cada vez maiores no império que se dilatava, obrigaram Augusto a criar as leis matrimoniais e demográficas, emanadas entre os anos 18 a.C. e 9 d.C. Augusto esforçava a se reconstruir, com estas leis, uniões estáveis e legítimas, de onde nasceria o maior número de filhos, novos cidadãos romanos. Entre as novas medidas, encontra-se a dos privilégios para as famílias numerosas, o apelo a um noivado mais breve, restrições ao divórcio e encorajamento ao casamento entre classes sociais diferentes. A legislação demográfica e matrimonial vê o impulso demográfico como chave para a reconstrução e a perpetuação da grandeza de Roma. A fecundidade, coroamento da união sexual, é o meio para se obter a imortalidade pela sucessão das gerações. Os benefícios que advêm para o império não param aí. O discurso que Dion Cássio põe na boca de Augusto menciona ainda a união matrimonial estável, duradoura, como eixo da harmonia e da paz social, antídoto à corrupção moral e política. O cidadão romano tem o dever cívico de procriar filhos, através dos quais oferece braços e inteligência para o império. Em sua obra História Romana, ele ponto vi ponto e ponto vírgula um, Dion Cássio faz Augusto pronunciar, ocasião dos jogos triunfais, o seguinte discurso, no início, Roma não era assim tão pobre de homens. Casando-nos e gerando filhos, nós superamos todas as nações, não só pela força dos homens, mas também pelo seu número. O Deus que nos criou dividiu o gênero humano em homens e mulheres, plantou em ambos o amor e o impulso para a união sexual, deu-lhes a fecundidade sobretudo para que, através da renovação das gerações, aquilo que é mortal se torna-se de alguma forma imortal. No que se refere ao Estado, é justo e inclusive necessário, se quereis de fato dominar todos os países e mantê-los como vossos súditos, que uma grande multidão de povo cultiva em paz a terra, impulsione os navios, se dedique ao comércio e às artes, e, em guerra, defenda com grande ímpeto inclusive os bens da própria família e possa, com novos nascimentos, remediar a perda dos que caíram. E, dirigindo-se particularmente aos não casados, adverte-os de maneira veemente, como devo chamar-vos. Homens? Até agora não provastes selo. O Estado é feito de homens, não de casas, de pórticos, de praças vazias. Pensai na vergonha do vosso antepassado Rômulo, vós que não conseguiste ter filhos de um matrimônio legítimo. Enquanto eles geraram filhos com as mulheres dos inimigos, vós desprezais o matrimônio inclusive com as mulheres de vossa terra. Nove. É fato histórico e notável que para fortalecer a família romana tradicional, Augusto introduziu-se a ver a legislação matrimonial e usou abertamente da religião para promover seus ideais matrimoniais. Para aumentar a taxa de nascimentos, concedeu as mulheres, nascidas livres, com três filhos, e as mulheres libertadas que tinham tido quatro filhos. Emancipação da tutela patriarcal. A taxa de nascimentos e o número de filhos eram de grande interesse político para o estabelecimento patriarcal do império. O imperador impunha sanções e taxas sobre os que ainda eram solteiros. De mais a mais, esperava-se dos viúvos e dos divorciados de ambos os sexos casar-se de novo após período de um mês. Somente aos que eram mais velhos de 50 anos se permitia permanecer não casados no fim do século I. O imperador Domiciano reforçou a legislação matrimonial de Augusto, particularmente para fortalecer as famílias dirigentes do império. Dez mesmo que essas leis não fossem observadas rigorosamente e tivessem se afreiochado muito no tempo de Agostinho, a preocupação principal das autoridades e das lideranças, no referente ao matrimônio, permanecia da procriação. O que hoje se recrimina Agostinho é que, para ele, como para a maioria absoluta dos santos padres, o ato sexual, mesmo no matrimônio, só se justifica em vista da procriação, como mostra com clareza o texto acima citado de Atenágoras. Outro bem que Agostinho destaca, no matrimônio, é a fidelidade. Esta se torna um tema fundamental da ética matrimonial agostiniana e essa razão é apontada como um dos três bens do matrimônio. Onze embora fosse desejado e valorizada entre os pagãos, a fidelidade era, na prática, desrespeitada. A cidade de Ipona deveria oferecer para Agostinho, na sua infância, um quadro bastante comum deste ponto de vista, e Roma, na sua juventude. O que via ele? Homens que defendiam e exerciam o direito próprio de manter uniões extraconjugais frequentes. Mulheres que aceitavam este estado de coisas, convencidas que a única arma em seu poder era a tolerância. Os patrões desfriutavam impunemente a sexualidade das suas servas, que eram escravizadas em todos os sentidos, e ofereciam aos maridos a excusa de não precisarem procurar o amor das prostitutas. Doze alíbe de consciência que Agostinho não tolera. Outro lado, Agostinho vivera em sua própria casa uma situação de infidelidade parte de seu pai, conforme narra nas Confissões 9, 9,19, desse modo, educada no pudor e na sobriedade, e submissa-te a seus pais. Quando chegou a idade de casar-se foi dada a um marido, a quem serviu como senhor, suportou infidelidades conjugais, sem jamais hostilizar ou demonstrar ressentimento contra o marido isso. Esperava que tua misericórdia descesse sobre ele, para que tivesse feite e se tornasse casto. Minha mãe havia aprendido a não contrariar com atos ou palavras, quando o virado. Muitas senhoras, embora casadas com homens mais mansos, traziam sinais de pancadas que eles desfiguravam o rosto e, nas conversas entre amigas, deploravam o comportamento dos maridos. Pela frequência com que o tema da infidelidade é tratado em seus sermões, concluísse sua resolução decisiva em atacá-la, mesmo que isso lhe acarretasse a maldição dos maridos. Pode-se compreender também que o adultério constituía, juntamente com a violência física, a qual os maridos frequentemente recorriam. Um dos problemas mais sérios do matrimônio cristão, havia o tanto significado sacramental no sinal das núpcias místicas entre Cristo e sua igreja. E aí se encontrava o terceiro bem do matrimônio, o vínculo sacramental. Na obra de Genesia de Teron 9, 7,12, Agostinho expressa com muita clareza os bens do matrimônio, a descendência, a fidelidade e o sacramento. A fidelidade quer dizer não ter relações com outro ou com outra fora do matrimônio. A descendência, que o filho seja acolhido com amor cordial, seja acolhido com bondade de coração e criado no temor de Deus. O sacramento, enfim, que o matrimônio não seja violado. Isto deve valer como norma do matrimônio, com a qual é nobilitada a fecundidade segundo a natureza, e ao mesmo tempo que a concupiscência pervertida é mantida nos justos limites. 1. C. F. R. L. Aurentium. Gaio Musonio Rufo, Diatribi Freuminti Minori. Roma, 1967. Um perfil do filósofo encontra-se em G. R. Ali. História della filosofia antica. 4. L'Iscuoli dell'Eta Imperiale. Milão, 1987. Quinta ed. Paginas 99 a 104. 2. Freiaugmentos. 13. 13b. Em, G. F. Loramo. S. R. Oda. Cristianismo e Sociedade Antiga. São Paulo, Paulus, 1997. P. 216 a 217. 3. Diatribi 13a. Ed. Lutz. P. 88 a 89. Em, La copia neipadri. Introdução, tradução e notas de Julias Faminigas Parro. Cesar e Magazu. Conceta l'Ospada. Edizioni Paolini. Milão, 1991. P. 67. 4. Atenágoras de Atenas. Petição em favor dos cristãos. 33. Em Padres Apologistas. Paulus. São Paulo. 1994. P. 161. 5. C. F. Gregório de Nissa. Traité de La Virginité. Introdução. Texto. Crítica. Tradução. Comentário e índice de Michel Albineau. Paris. C. F. 1966. 6. Sobre o Contro e o Vídeo. Pode-se consultar. A C. Asamassa. Lá de Versus e o Vídeo 1 de S. Gerolamo. Em, La Scuola Catolica 48. P. 225 a 235 e 326 a 340. 1920. Republicado em, I. C. Amizani. Opericeu-te de San Gerolamo. 1. O Minilus Tri. Vita de S. Paolo Eremita. Contro e o Vídeo. Letere e Omelie. Torino. 1971. Colana de Testi Patristici. Sobre a personalidade de Joviniano e suas ideias. Consulte F5 ali. 1. Herético Deus e Colo 4. Em Didas Caleion 2. P. 1 a 66. 1924. Undem. Joviniano. Exame dele Fonte I. Dei Freumenti. Urbino. 1954. S. Gerônimo. Contra Joviniano. PL 25. Colo. 211 a 238. 7. Retratações 2,22. Sobre a dignidade do matrimônio em geral. Consulte a M. P. Amiri. Em. Nova Biblioteca Agostiniana. Roma 7 barra 1. P. 3 a 7. 8. Sobre os problemas da relação. Em Agostinho. Entre ética matrimonial e concupiscência. C. F. Issamek Lodovici. Sessualità. Matrimonio e concupiscência. Em Sant'Agostino. Em. A. 5. 5. Ética sessuale e matrimonio neocristianese. Modelle origine. Milano. 1976. P. P. 212 a 272. G. Estemente G. Asparro. Concupiscência e generazione. Aspeti antropologici della dottrina agostiniana del peccato originale. Em. A. 5. 5. Congresso internazional e suécio agostino neo 16 centenariudeola conversione. Roma. 15 a 27. 1986. Roma. 1987. V. 3. P. P. 225 a 255. 9. NGF Loramo. S. R. Oda. Op. Cite. P. 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 A Nova Hermenêutica. Paulus. São Paulo. 1992. P. 261 a 262. Na sequência do texto a autor observa. É, pois, importante notar que o conselho de Paulo para ficar livre dos laços do casamento era assalto freontal contra as intenções da lei existente e o etos cultural geral, sobretudo se era dado a pessoas que viviam nos centros urbanos do Império Romano. 11 Agostinho conviveu com uma mulher, maritalmente. Ao longo de 14 anos, as leis que consagravam o elitismo social, Alex Julia de Maritandis Ordinibus e Alex Papia Popaea, promulgadas pelo imperador Otávio Augusto, o impediram que contraísse matrimônio com ela, e ele a despediu. O leitor pode encontrar toda a história dessas leis, e de como a alta dignidade de sua titularidade numerária de cátedra no Estudo Superior de Milão o impediu que contraísse matrimônio com sua concubina, na obra Santo Agostinho e sua concubina de juventude, de Gabriel Deustal. 12 CF A G. H. Amã, La Vita Cotidiana em Afreica de Santo Agostino, Milão, 1989, p. 79 a 82. Bibliografia Amém J. J. Avon A disciplina do matrimônio cristão e suas razões teológicas barra atualidades bíblicas Petrópolis, 1971, p. 425 a 438. Traço O matrimônio segundo Paulo I. Biden, p. 439 a 446. C. Antalamessa, Raniero, Etica Sessuale e Matrimonio Neocristianese Modelle Origini, Milão, SPM 5, 1976. G. Asparro, G. Stemmeni, Concupiscensio Generazione, Aspeti Antropologici della Dottrina Agostiniana Del Peccato Originale, em A55, Congresso Internacional e Suécia Agostino Neo XVI Centenario della Conversione, XV a XXVII, de 1986, Roma, 1987, Vó. 3, p. 225 a 255. I. Biden, p. 6. M. C. Antalamessa, Raniero, Etica Sessuale e Matrimonio Neocristianese Modelle Origini, Milão, SPM 5, 1976, p. 212 a 272. M. K. Goen, R. J. Augustino Spiritual Equality, T. Elegorio Filma Andilomão e C. Gato Imagodei. Revuides etudes augustinienes 33, p. 255 a 264, 1987. M. Slim, M. Saint et 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 mariage au cours de la seconde querelle pelagene. Saint Augustin et Julien Daclani. Mystique et continence. Etudes carmelitaines 31, p. 293 a 307, 1952. M. Unier, Charles. Matrimonio Iverginitana e la Chiesa Antica. Ieri Ierciaclis, Turim, 1990. Ujoni, G. Matrimonio Iverginitá Precio Padri, em A55. Matrimonio Iverginitá, Sagidi Teologia, Venegono Inferiore, 1963, p. 159 a 405. Perroiette T1, b. La Celta Celibataria La Lucidela S. Escritura, em A55, I. Celibato Perio Regno, Milão, 1977, p. 7 a 75. R. R. I. Tizer, K. Le mariage dans les églises rétines du herauches siècle, Paris, 1970. S. Schmidt T. E. Le mariage rétines dans l'œuvre de Saint Augustin. Uniteologie Baptismale de la vie et conjugale. Etudes Augustiniennes, 1983. T. E. Bilhete T1, C. Matrimonio e Escatologia, Tertuliano, Clemente Alessandrino, S. Agostino, Augustinian 1, 17, p. 53 a 70, 1970. Terrapé com acento grave. A. Introduzione Generale, Sant'Agostino, Matrimonio Iverginitá, Roma, N. B. A. 7, 1, 1978. Capítulo 1 Primeira Sociedade do Homem e da Mulher 1 Cada homem é uma parte do gênero humano, e a natureza humana é sociável e encerra em si um bem excelente e natural, que força a amizade. Assim, quis Deus que todos os homens procedessem de um só, a fim de que na sua sociedade estivessem ligados entre si, não só pela semelhança da natureza, mas também pelos laços do parentesco. A primeira sociedade foi constituída um homem e uma mulher. Deus não os criou separadamente, unindo-os depois como dois estranhos. Do homem tirou a mulher, manifestando assim a força da união no lado, do qual foi extraído e formada a mulher. Pelos lados se unem dois que caminham juntos, e se dirigem ao mesmo ponto. Os filhos vêm estreitar os laços desta sociedade, e são freio tonesto, não da simples união, senão da união carnal do homem e da mulher. Ainda sem a união carnal, poderia dar-se entre os dois sexos uma união amical e fraterna, na qual o homem fosse o dirigente e a mulher obsequiosa e obediente. Capítulo 2 Diversas hipóteses sobre a propagação dos filhos Se Adão não pecasse dois, creio desnecessário discutir agora e dar uma opinião definida sobre a forma como poderia, se não tivessem pecado, dar-se a posteridade dos primeiros homens. Quando Deus os abençoou dizendo-lhes crescer e multiplicar-vos, e encher a terra. Pois pelo pecado os seus corpos tornaram-se mortais, e a união carnal não se pode realizar, senão em corpos mortais e carnais. Muitas e desencontradas opiniões surgiram sobre esta questão, e se pretendêssemos inquirir qual está mais de acordo com a verdade das sagradas escrituras, daria lugar a muitas e prolixas discussões. Quer consideremos que sem a união carnal, se não tivessem pecado, de algum outro modo teriam filhos um dom especial do onipotentíssimo Criador, que pôde criar a eles mesmos sem o concurso dos pais, que pôde formar a carne de Cristo no seio de uma virgem, e, para falar também aos infiéis, que pôde dar descendência às abelhas sem contato carnal, Quer suponhamos que muitas coisas foram ditas num sentido místico e figurado, pelo qual estas palavras enchei a terra e dominai-a devem ser entendidas no sentido de se referirem à plenitude da vida e do poder, e aquelas outras crescer e multiplicar-vos podem indicar o aumento da inteligência e abundância das virtudes. Como diz o Salmo, multiplicarás a virtude na minha alma, pois não foi dada sucessão ao homem na prole, se não porque depois, causa do pecado, viria o desaparecimento pela morte, ou porque aos primeiros homens não lhes foi dado um corpo espiritual, mas um corpo animal, para que pelo mérito da obediência depois se tornasse espiritual, entrando na imortalidade, não pela morte, que entrou no mundo pela inveja do demônio e a do pecado, Senão aquela transformação, da qual nos fala o apóstolo, depois nós os que vivemos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro de Cristo nos ares, para que entendamos que os corpos daquele primeiro matrimônio eram mortais na sua primitiva conformação, mas não morreriam, se não pecassem, como Deus lhes tinha combinado, como se os tivesse ameaçado com uma ferida, porque era um corpo vulnerável, a qual não se teria produzido, se eles não tivessem feito o que Deus lhes havia proibido, Deste modo poderiam subsistir as gerações pela união de tais corpos, que chegaram a um crescimento limitado, sem declinar na velhice, e ainda chegar à velhice, mas não à morte, até que a terra se não enchesse com os freutos de aquela benção divina, se Deus pôde fazer que as vestes dos israelitas durante 40 anos não se deteriorassem, quanto mais não teria concedido àqueles corpos obedientes aos seus mandatos uma felicíssima estabilidade em um certo estado, até serem transformados em outro melhor, não pela morte, pela qual a alma abandona o corpo, se não pelo passo da mortalidade para a imortalidade, da animalidade para a espiritualidade. De modo que de um mal, como é a libido, tiram bem a união conjugal. Acrescente-se a isso que a concupiscência da carne reprime-se e se ordena com afeto paterno. Capítulo 4 O quarto bem do matrimônio Que é adultério? A fidelidade deve ser guardada até em coisas triviais, e deve se antepor à vida 4. A tudo isto deve-se acrescentar que, mesmo quando os cônjuges realizam os deveres da união conjugal, embora nesse ato procedam com alguma maior intemperância e incontinência, se deve mútuo à fidelidade. Tanto encarece o apóstolo esta fidelidade que disse sobre ela, A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido, e o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas sim a mulher. A violação desta fidelidade chama-se adultério, quando arrastados pela própria concupiscência, ou ceder à concupiscência alheia, se juntam com outro, ou com outra contra o pacto conjugal, quebrando assim a fidelidade, que é um bem excelente da alma, ainda tratando-se de coisas corpórias e banais, porquanto deve ser preferida a mesma saúde corporal, tão necessária para a nossa vida. Apesar de que a palha não é quase nada diante do ouro, a fidelidade sinceramente guardada num negócio com a palha ou com o ouro não é de menos valor no negócio da palha, tratar-se de coisa tão exígua. Mas quando se apela à fidelidade para cometer um pecado, me surpreende que se lhe dê o nome de fidelidade, seja lá o que for, se contra ela se obra, se obra pior, a não ser que se quebre esta fidelidade, para salvar a verdadeira e genuína fidelidade, impedindo o pecado pela retificação da vontade depravada. Exemplo, se um homem sozinho não pode roubar a outro, mas encontra um parceiro disposto a prestar sua ajuda, e pactua com ele e dividir o freio todo o roubo, e depois de efetuado não repartifica com tudo, queixa seu parceiro e lamenta a falta de fidelidade no traidor, mas na sua lamentação deve pensar que ele mesmo devia guardar a fidelidade à sociedade humana, levando uma boa vida e não traí-la com aquela explicação iníqua, pois tanto sente a iniquidade do outro que não foi fiel como sócio do espólio perpetrado. Mas o primeiro, pérfido em ambos os casos, certamente deve considerar-se mais culpável. Ora, Siste, arrependido do mal feito, não quis dividi-lo com o propósito de devolvê-lo ao seu dono, não poderia ser taxado de pérfido, nem outro pérfido. Assim, se depois de violar a fidelidade conjugal, guarda a fidelidade ao adúltero, certamente é má, mas se nem a este a guarda, é muito pior. Todavia, se arrependida do seu pecado volta à castidade conjugal e rescinde o pacto adulterino, creio que nem o mesmo adúltero a taxará de ter violado a fidelidade a ele devida pelo pacto adulterino. Capítulo 5 Quando a união do homem e a da mulher é matrimônio e quando não cinco, É frequente perguntar o seguinte, se um homem e uma mulher, não casados legitimamente nem com outro nem com outra, se unem carnalmente, não com o fim de gerar filhos, se não pelo prazer do concúbito, mediante o pacto de nair ele com outra, nem ela com outro, a isto se poderia chamar núpcias. Talvez não fosse absurdo dar o nome de núpcias a tal estado, se se comprometem a conservá-lo até a morte de uma das partes pactuantes, se não evitam a procriação, embora não seja este o motivo que se uniram, ou não querem ter filhos, ou meios criminais impeçam o seu nascimento. Mas, se falta algum destes requisitos, ou ambos simultaneamente, não vejo como tal estado possa merecer o nome de núpcias. Mas ainda, se um homem se une temporariamente a uma mulher até encontrar outra da sua classe abastada, para casar-se com ela a ser do seu mesmo nível, o tal homem é adúltero em seu coração, não para a mulher que pretende encontrar, mas sim para a mulher com a qual coabita sem intenção de firmar com ela um convênio matrimonial. E a tal mulher que sabe tudo isso, e assim o quer, é uma impudica juntando-se a tal homem sem um pacto matrimonial. Entretanto, se ela lhe guarda a fidelidade do leito, e quando ele se casar, ela pretende viver em perpétua continência, não me atreveria facilmente a qualificá-la de adúltera. Mas quem dirá que ela não pecava, sabendo-se unida a um homem que não era seu marido? Todavia, se a tal mulher, da sua parte, no concubinato, só pretendesse gerar filhos, tolerando o que não era com tal finalidade, acho esta mulher preferível às matronas que, embora não sejam adúlteras, forçam os seus maridos à união carnal, não pelo desejo de ter filhos, mas para satisfazer os ardores da libido, usando desordenadamente do direito marital. Contudo, nestes matrimônios é um bem estarem casadas, pois para isso se casaram, a fim de que a concupiscência, amparada com o vínculo do matrimônio, não desbordasse na dissolução e se envergonhisse, porque de si mesma tem a fraqueza irrefriável da carne, e das núpcias a união indissolúvel, de si mesma tem o prurido e moderado do concúbito, e das núpcias alfere o modo de procriar costamente, embora seja uma torpeza querer abusar luxuriosamente do marido, é honesto não querer outra união que a do marido, e não ter filhos senão do marido. Capítulo 6 Da exigência e prestação do ato conjugal Também há maridos de tal modo incontinentes, que não tem pejo de usar das suas mulheres em estado de gravidez. Tudo, pois, quanto pode haver de desonesto, enverecundo e despudoroso entre os esposos, é culpa deles, não é culpa das núpcias. 6 Essa exigência é imoderada do ato conjugal, que aos casados o apóstolo não manda imperiosamente, mas desconcede indulgentemente, que se unam ainda que não seja a causa da procriação, se não pelos seus depravados instintos se vejam coagidos a tal união, protege o matrimônio contra o adultério e a fornicação. E não se diga que isto se admite em nome do matrimônio, mas causa do matrimônio se tolera com indulgência. Os esposos devem a si mesmos uma servidão mútua, não somente na fidelidade da união dos sexos em ordem à procriação, que é o fim primordial desta sociedade do gênero humano nesta vida mortal, mas também condescender com a friaqueza de ambos e evitar uniões ilícitas. De tal modo, que se um dos cônjuges quiser guardar perpétua continência, não o possa fazer sem o consentimento do outro. Isso está escrito, a mulher não tem poder sobre seu corpo, mas sim o marido, e o marido não tem poder sobre seu corpo, mas sim a mulher. De sorte que não se neguem um ao outro aquilo que é conducente, não só para a procriação, se não também para prover a freia agilidade e a incontinência. Quero exijo o marido da mulher, quer a mulher o exija do marido, não venha acontecer que causa disto caiam em pecaminosas corruptelas, instigação de Satanás, que se aproveita da incontinência de ambos, ou de uma das partes. O ato conjugal em ordem à geração não é pecado. Para acalmar a concupiscência em virtude da fidelidade conjugal e sempre com o cônjuge, não passa de pecado venial. A fornicação e o adultério sempre são pecado mortal. Em consequência, a continência absoluta de todo o ato carnal é mais excelente que o concúbito matrimonial feito com a intenção de ter filhos. Capítulo 7 A aliança nupcial não se invalida pela separação dos cônjuges. Repudiada a mulher adúltera, é lícito casar-se com outra. Ter duas mulheres é proibido pelo direito romano. Pelo divórcio não se dissolve o matrimônio entre cristãos, sendo que a continência é mais meritória. Que a prestação do dever conjugal não é nenhum pecado. Que a exigência dele é outro motivo que não a procriação é pecado venial. Que a fornicação e o adultério são pecados mortais. A caridade conjugal obriga a evitar qualquer motivo de condenação no cônjuge, à custa de menoscabar para si um estado mais honorífico. Pois aquele que abandona a sua mulher, exceto causa de fornicação, a expõe o adultério. De tal força sacramental é o vínculo nupcial, que nem pela separação se rompe. Já que em vida do marido que a deixou comete adultério se se casar com outro. E a causa deste picado é o marido que a deixou. 7 Admira-me que, assim como é lícito repudiar a esposa adúltera, seja lícito ao marido casar-se como outra depois do repúdio. A Santa Escritura deixou-nos neste caso uma questão difícil. Quando o apóstolo, preceito divino, nos disse que a mulher não deve separar-se do marido e que, se separar, deve permanecer inúpta, ou reconciliar-se com o marido, quando era seu dever separar-se do adúltero que tomou, não venha acontecer, que separando-se do marido que não é adúltero, faça com que também ele adúltero. Mas se ela não pode se conter, talvez sem cometer pecado, pode reconciliar-se com o marido já corrigido, ou tolerando-o se não estiver corrigido. Não compreende como pode ser lícito a marido casar-se com outra, se repudia a própria adúltera, quando não é lícito a mulher casar-se com outro, se ela repudia o marido adúltero. Assim as coisas, tão forte é o vínculo social dos cônjuges, que, uma vez realizado causa da procriação, não pode ser dissolvido nem causa da procriação. Porque, neste caso, poderia o homem abandonar a mulher estéreo e casar-se com outra que lhe desse filhos. Mas isto não é lícito, e ainda, nos nossos tempos, de acordo com o direito romano, nem acrescer outra um matrimônio, se não uma única viva. Certamente que, repudiada a adúltera ou repudiado o adúltero, poderiam nascer muitos homens, se ele se casa com outra e ela com outro. Ora, se isto não é lícito, como parece dar a entender a lei divina, quem não percebe nisto a limitada solidez do vínculo conjugal? Eu não poderia imaginar tanta firmeza, se não percebesse nela um sinal misterioso de algo mais excelente e oculto nesta freia de mortalidade humana, que permanecesse incontestável para condenar os desertores que tratam de dissolvê-lo. Nem pelo divórcio fica abólida a aliança nupcial, de tal modo que, mesmo separados, sempre serão cônjuges entre si, porque cometerão adultério com aqueles a quem se unam depois de separados, faltando ela a fidelidade ao marido, e ele a fidelidade para com sua mulher. Tal pleito com a mulher somente se dá na cidade de nosso Deus e no seu santo monte. Capítulo 8 Repúdio entre os gentios e entre os judeus. O matrimônio é um bem em si mesmo, e não em comparação com a fornicação ninguém ignora que é diferente a legislação dos gentios, que, sem qualquer penalidade e formalizado o repúdio, permite a mulher casar-se com quem quiser, e a ele tomar a mulher que for do seu agrado. Algo semelhante e pela dureza dos israelitas, lhes permitiu Moisés com o libelo de repúdio, onde se manifesta mais a reprovação que a legitimação do divórcio. 8. Seja, pois, todos honrado o matrimônio e o leito imaculado. Não dizemos que o matrimônio é bom em contraposição à fornicação, porque então seriam dois males, dos quais o segundo seria pior. Ou então teríamos que dizer que a fornicação é um bem, porque pior é o adultério. É pior violar o matrimônio alheio que ir com uma meretriz. O adultério seria bom porque pior é o incesto. Pior é pecar com a própria mãe que com mulher alheia, e assim até chegar aquelas coisas das quais diz o apóstolo que a torpe é até nomeá-las, todas as coisas serão boas em comparação com as piores. Quem pode duvidar que tudo isto é falso? Portanto, o matrimônio e a fornicação não são dois males, dos quais o segundo é pior, mas são dois bens, o matrimônio e a continência, dos quais o segundo é melhor. Como não são dois males a saúde e a enfermidade, esta pior, antes são dois bens a saúde e a imortalidade, esta melhor, a ciência e a vaidade não são dois males, a segunda pior, mas a sabedoria e a caridade são dois bens, a segunda é melhor, pois a ciência será destruída, diz o apóstolo, isso é necessária nesta vida, mas a caridade nunca minguará. Também está a geração mortal, a cuja conservação se ordene o matrimônio, será destruída, mas a imunidade de qualquer ato carnal, que imita os anjos já na terra, é e permanece para toda a eternidade. Do mesmo modo que os ágapestos justos são melhores que os jejuns dos sacrílegos, assim as núpcias dos fiéis são preferíveis à virgindade das impias. No primeiro caso não vale mais comer que jejuar, mas a justiça prevalece sobre o sacrilégio, no segundo caso não é preterido o matrimônio à virgindade, mas a fidelidade das casadas é preferível à impredade das virgens. Os justos comem para dar aos seus corpos o que é justo e equitativo, como os bons senhores aos seus servidores, pelo contrário, os sacrílegos jejuam para servir ao demônio. As mulheres fiéis se casam para viver castamente com os seus maridos, enquanto as virgens ímpias fornicam, traindo Deus verdadeiro. Assim como era bom o que fazia Marta, ocupando-se em servir aos santos hóspedes, mas era melhor o que fez Maria sentando-se aos pés do Senhor e ouvindo as suas palavras. Assim também louvamos Susana pela sua castidade conjugal, mas preferimos a Santa Viovesdiana e muito mais a castidade de Maria Virgem. Bom era o que faziam aquelas que com seus bens davam de comer a Cristo e os seus discípulos, mas muito melhor fizeram os que, deixando todos os seus bens, seguiram fielmente a Cristo, nosso Senhor. Entre estas duas classes de bens, quero que fizeram os discípulos, quero que fizeram Marta e Maria. Não se pode fazer o melhor, se não deixando e preterindo o mais inferior. Daqui podemos inferir que as núpcias não são mal, porque de não renunciar a ela não é possível conseguir a Viovescasta nem a integridade virginal. Nem diremos que era mal o que fazia Marta, porque sua irmã Maria não poderia escolher o melhor, se não se abstivesse do trabalho de Marta. Nem diríamos que se obra mal acolhendo em casa um justo ou um profeta, porque nem em casa deve ter quem quer seguir perfeitamente a Cristo, que é o melhor. Capítulo 9 O matrimônio é um bem relativo. Os santos patriarcas deviam usar do matrimônio. Agora é preferível a continência 9. Consideremos agora que Deus nos concede alguns bens que são apetecíveis a si mesmos, como a sabedoria, a saúde, a amizade, outros que são necessários para algum fim, como a ciência, o alimento, a bebida, o sono, o matrimônio, o concúbito. Destes uns são necessários para alcançar a sabedoria, como é a ciência. Outros são necessários para a saúde, como o alimento, a bebida, o sono. Outros são necessários para a amizade, como o matrimônio e o concúbito. Este subsiste a propagação do gênero humano, no qual a sociedade amistosa é um bem excelente. Quem, para outros fins, utiliza estes bens que têm finalidade própria, peca, umas vezes venialmente, outras mortalmente. Obra bem quem os utiliza para os fins determinados na sua instituição. Obra melhor quem não os utiliza, porque deles não precisa. Portanto, honestamente desejamos estes bens, quando nos são necessários, mas é melhor não querê-los que desejá-los, porque mais perfeitamente os não queremos, quanto é menor a necessidade que deles temos. É bom casar-se porque é bom ter filhos e ser mãe de família, mas é melhor não casar-se, porque seria melhor para a sociedade humana não ter necessidade desse trabalho. Pois já de tal forma está constituído o gênero humano, que, meio dos que não se contém, além dos casados, mas também meio dos muitos luxuriosos que se unem ilicitamente pela bondade do Criador que da sua maldade sabe tirar bens, não faltará pró-lhe abundante sucessão, de onde possam surgir boas e santas amizades. De tudo isto devemos deduzir que nos primeiros tempos do gênero humano, e principalmente para a propagação do povo de Deus, pelo qual fosse anunciado e do qual havia de nascer o príncipe e salvador de todos os povos, os santos patriarcas deveram usar necessariamente deste bem das núpcias, desejável, não si mesmo, mas este outro motivo. Ora, como na atualidade e no mundo inteiro abundam as amizades espirituais para constituir uma sociedade prazerosa, santa e sincera, deve-se aconselhar inclusive aqueles que querem casar-se com o único intuito de gerar filhos, que prefiram o bem da continência, que é mais excelente. Capítulo 10 Objeção contra a continência Agora devem casar-se só os que não se contém. As núpcias não são pecado. Concúbito e nupcial é só aquele que se realiza em ordem a geração dos filhos 10. Sei que alguns murmuram dizendo, se todos os homens quisessem abster-se de todo o comércio carnal, como subsistiria o gênero humano? Oxalá todos quisessem isto, inspirados pela caridade de um coração puro, pela consciência reta, e uma fé não fingida, porque mais cedo se completaria a cidade de Deus e se aceleraria o fim dos tempos. Pois que outra coisa parece inculcar o apóstolo, quando, tratando deste ponto, escreve, quisera que todos fossem como eu. E também em outro lugar. Digo-vos, irmãos, que o tempo é curto. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que fogam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se não usassem, pois a figura deste mundo é passageira. Quero que todos vós estejais sem angústias, e pouco depois acrescenta, aquele que não tem mulher, pensa nas coisas de Deus, como pode agradar a Deus. Mas aquele que tem mulher, pensa nas coisas do mundo, como agradar a mulher, e está dividido. Do mesmo modo a viúva e a virgem pensam nas coisas de Deus, como agradar a Deus, a fim de ser santa no corpo e no espírito. Mas a que está casada pensa nas coisas do mundo, como agradar ao marido, Isto a mim me parece que nos tempos atuais somente deveriam casar-se os que não podem permanecer continentes. Segundo estas palavras do mesmo apóstolo, se não podem permanecer continentes, casem-se, pois é melhor casar-se que abrazar-se. 11. Nem para estes são pecados as núpcias, mas se optam elas, comparando-as com fornicação, seria um pecado menor que a fornicação, mas seria um pecado. E agora que podemos dizer contra as evidentíssimas palavras do apóstolo, faça o que quiser, não peca se casar e se tomares mulher, não pecaste, se uma virgem se casa, não peca. Com estas palavras já não é possível duvidar, as núpcias não são pecado. Portanto, o apóstolo não concede as núpcias como indulgência, pois quem admitirá o absurdo de conceder o perdão àqueles que não percaram? O apóstolo concede e vê-ne ao concúbito realizado em continência, não unicamente causa da procriação, e às vezes sem causa da procriação. As núpcias não obrigam a união carnal, mas sim uma desculpa para ela, a não ser que seja tão frequente e abusiva que dificultem os tempos que devem ser dedicados à oração, e não degenerem abusos contra a natureza, que o apóstolo menciona, quando falou dos abusos excessivos de homens ímpios e imundos. O concúbito é necessário para a procriação, e só neste caso é verdadeiramente nupcial. Quando ultrapassa esta finalidade, não é um ato racional, é libidinoso. Em tais circunstâncias é dever dos esposos não o exigir, mas condescender com a outra parte, a fim de evitar que se lance a uma fornicação, que é picado mortal. Ora, se ambos estão dominados pela concupiscência, realizam um ato que não é verdadeiramente nupcial. Entretanto, se na sua união atendem mais a honestidade que a desonestidade, isto é, se atendem mais ao que é próprio das nupcias que ao que lhe é impróprio, isto é que o apóstolo lhes concede como indulgência. As nupcias não incitam a tais desordens, mas imploram que Deus não afaste deles a sua misericórdia, quer seja pela falta de abstenção em certos dias para dedicar-se à oração, e esta abstinência como pelo jejum encomendem a Deus suas preces, quer seja alterando o uso natural em abusos contra a natureza, o qual é mais grave ser realizado no cônjuge. Capítulo 11 O uso do matrimônio contra a natureza é mais execrável na esposa que na meretriz. Sem menoscabar a santidade das casadas, é mais recomendável a santidade das não casadas. 12. O uso natural do matrimônio. Quando ultrapassa os limites da necessidade da procriação, é excusável com a própria esposa, mas picaminoso com uma meretriz. O uso antinatural da esposa é mais execrável que o uso antinatural de uma meretriz. As leis do Criador e a conveniência das criaturas de tal modo são obrigatórias que os excessos nas coisas permitidas são mais toleráveis, que morrar as transgressões nas coisas proibidas. E assim, nos casados, deve ser tolerada a intemperança no uso do que lhes é permitido, para evitar que a libido os arraste ao que lhes é proibido. Conseguinte, peca menos se recorre frequentemente à esposa, que se rarissimamente se desliza na fornicação. Mas se o marido quer abusar antinaturalmente dos órgãos da mulher, ela é mais nojenta e consentí-lo em si que se o permitisse fazer com outra. O decoro do matrimônio é a castidade na procriação e a fidelidade na prestação do débito conjugal. Aqui está a essência do matrimônio. Isto é que o oposto lhe cima de toda a culpa. Com estas palavras, se tomares esposa, não pecaste, se é que a virgem se casa não peca e faça o que quiser, não peca-se a casa. Pelos motivos já mencionados e com descendência permite aos esposos o uso mais frequente do ato conjugal. 13. Destas palavras do apóstolo, a que não está casada pensa nas coisas do Senhor, para ser santa de corpo e alma, não devemos deduzir que não seja santa de corpo a casada cristã e casta. Pois de todos os fiéis disse, não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que recebestes de Deus. Santos são, pois, os corpos dos casados que guardam a fidelidade devida a Deus e a si mesmo. Desta santidade não se menoscaba porque um dos cônjuges não tenha fé. Antes a santidade da mulher pode ser proveitosa ao marido sem fé, e a santidade do marido pode ser proveitosa à mulher sem fé. Como claramente o disse o mesmo apóstolo, o marido infiel é santificado pela mulher fiel, e a mulher infiel é santificada pelo marido fiel. Estas palavras manifestam que a castidade das inúptas é mais excelente que a santidade das casadas, e o a qual lhe está reservado uma recompensa maior, porquanto o bem destas é melhor que o bem daquelas, porque só pensam em como agradar a Deus. Isto não quer dizer que a mulher fiel e casada, que guarda a castidade conjugal, não pense também em agradar a Deus, mas, certamente menos, porque deve pensar também em agradar ao marido. Quis dizer que, em virtude do matrimônio, tem necessidade de pensar nas coisas do mundo e em como agradar ao marido. Capítulo 12 Raríssimas são as casadas que só pensam em agradar a Deus. 14 Estas palavras de São Paulo devem ser aplicadas a todas as casadas, ou as tais como ele as descreve, que serem tantas. Bem poderíamos dizer de todas. Não é claro, pois também o que disse das inúptas. A inúpta pensa nas coisas de Deus, para ser santa de corpo e alma, não incluem todas as inúptas, porque há viúvas mortas que vivem dadas aos prazeres. Mas, como se estabelece uma distinção entre as casadas e não casadas, assim como é detestável demais a mulher que, privando-se das núpcias que são permitidas, não se priva da luxúria, do orgulho, da curiosidade, ou da tagarelice, assim é tão rara casada, que entre os deveres conjugais não pense se não em agradar a Deus, ataviando-se não com cabelos freizados, com joias de ouro, com pérolas, com vestidos elegantes, mas sim como convém às mulheres que fazem profissão de predade e de uma vida ordenada. Também o apóstolo São Pedro descreve tais matrimônios, ordenando, as mulheres sejam submissas a seus maridos, para que, se alguns não creiam na palavra, pelo proceder das mulheres, e sem palavras possam ser convertidos vendo a sua submissão e casto comportamento. Não sejam daquelas que exteriormente se ataviam com os cabelos freizados, adornos de ouro e vestidos de gala, mas olhem para o homem que está escondido no seu coração na perpetuidade no espírito pacífico e modesto, que é rico diante de Deus. Pois é assim que algumas santas mulheres se adornavam, obedientes a seus maridos, como Sar obedecia a Abraão, chamando o Senhor, e da qual sois filhas obedientes, e não preocupadas com temores vãos. Os maridos igualmente vivam sabiamente com suas mulheres, tratando-as com honra, como seres mais freacos e como herdeiras com vocês da graça da vida, a fim de que não sejam impedidas as vossas orações. Se acaso tais matrimônios não pensam nas coisas de Deus, como podem agradar ao Senhor? Mas são muito raros. Quem o nega? E estes raros não eram assim, quando se uniram, mas já unidos se tornaram assim. Capítulo 13 Hoje só devem casar-se os não-continentes. Antigamente ainda os continentes deviam casar-se, usar do matrimônio só para ter filhos. Quão raro é a quinze? Nestes tempos quantos são os cristãos que, livres do vínculo do matrimônio, e capazes de abster-se de todo o comércio carnal, vendo que para eles é chegado, conforme está escrito, o tempo de não abraçar, senão de abster-se dos abraços, preferem a continência virginal ou viúval, antes que sofrer os tormentos da carne inerentes ao matrimônio, sem mencionar as outras coisas que omite o apóstolo, vivendo livres das exigências da sociedade humana. Mas se dominados pela concupiscência se casaram, e depois a venceram, como já não é lícito dissolver o matrimônio, assim como antes lhes era lícito não casar-se, tornando-se continentes de acordo com as leis matrimoniais, isto é, de como um consentimento podem almejar um mais alto grau de santidade, ou, se os dois não são do mesmo parecer, o cônjuge que o quer deve dar, mas não exigir, o ato carnal, conservando sempre entre ambos casta e religiosa concórdia. Naqueles tempos, quando o mistério da nossa salvação estava ainda velado nas profecias sacramentais, mesmo os que assim pensavam se casavam, não vencidos pela concupiscência, senão estimulados pela predade e desejo de aumentar a descendência. Se a eles tivesse sido dada a opção, que dá o novo testamento com estas palavras de Cristo, quem pode seguir esse caminho, que o siga, que eles o teriam seguido com alegria e decisão, não hesitará em admiti-lo quem leia atentamente como eles usavam das suas mulheres, quando lhes era lícito ter mais de uma, com todas guardavam maior castidade que guardam hoje aqueles que, só com uma, precisam da indulgência, que lhes concede o apóstolo. Isto é tão excelente, que muitos preferem passar a vida toda sem qualquer união carnal, antes que ver-se obrigados a usar tal união somente para ter filhos, se contraem matrimônio. São muitos os nossos irmãos e cuideiros do reino celeste de ambos os sexos em continência perfeita, uns já foram casados, outros que jamais experimentaram tais contatos, estes são inumeráveis. Pois, quando nas expansões familiares, ouvimos alguém dos que são ou foram casados dizer que nunca se uniu com a esposa, se não pela esperança da concepção. Portanto, o que os apóstolos ordenam aos casados, isso é dissência do matrimônio, mas o que eles indulgentemente concedem, ou impede as orações, não é exigência, mas tolerância do matrimônio. Capítulo 14 Unir-se à concubina para ter filhos é maior pecado que unir-se à esposa para satisfazer a incontinência. 16. Ignoro-se é possível, mas creio que seja impossível, se, por ventura, alguém um tempo determinado se unir-se à concubina com a única finalidade de ter filhos dessa união, jamais poderá ser preferido àqueles que realizam dentro do matrimônio os atos, que indulgentemente são tolerados. Há que atender ao que é da essência do matrimônio e não aos excessos dos casados e dos que usam imoderadamente do matrimônio. Exemplo, se alguém iníqua e aleivosamente invade um campo com o fim de repartir o seu produto em amplas esmolas, nem isso justificaria a invasão, como não se deve recriminar a lei civil porque deu possessão legítima de um campo herdado, ou legalmente adquirido, a um indivíduo avaro, como não seria louvável a usurpação injusta do poder um tirano, embora depois trate os súditos com a munificência de um rei, como não seria vituperável um decreto da regia potestade, ainda que o rei governe tiranicamente, pois não é o mesmo usar bem de um poder injusto, que usar mal de um poder justo. Assim, o uso temporal de uma concubina, com o único fim de ter filhos, não legitime o seu concubinato, nem as casadas induzindo seus maridos a lacívia em culpa ou o matrimônio. Claro é que dois ilegitimamente unidos podem contrair matrimônio legal mediante um pacto honesto perante a lei. Capítulo 15 Se o matrimônio não pode ser dissolvido causa de esterilidade, não se atreve a definir-se ali e se tunir-se a outra mulher, com o consentimento da esposa, para ter filhos comuns 17. Uma vez contraído o matrimônio na cidade de nosso Deus, que é a igreja, da qual o matrimônio, proveniente da primeira união do homem e da mulher, recebe um caráter sacramental, não pode ser dissolvido, se não pela morte do cônjuge. Permanece o vínculo nupcial, ainda que a prole, cuja causa foi realizado, não tenha aparecido causa de manifesta esterilidade, de tal modo que os cônjuges, embora convencidos da impossibilidade de ter filhos, não podem separar-se e unir-se a outros para procurar descendência. Se isto fizerem, cometerão adultério com aqueles a quem se unam, permanecendo eles sempre cônjuges. Acercar-se de outra mulher com o consentimento da esposa, para ter filhos, que serão do marido pela paternidade e da esposa pelo direito e pelo consentimento, entre os antigos patriarcas era lícito, mas que agora também o seja, não me atrevo a afirmá-lo, pois hoje não é tanta, como antigamente, a necessidade da propagação, quando, além da esposa, era lícito tomar outras para que a descendência fosse mais numerosa. Hoje certamente não é lícito, tanto é a influência que a diversidade dos tempos exerce sobre a oportunidade de fazer ou não licitamente uma coisa, que hoje se considera melhor aquele que nem quer mulher, se pode viver em continência. Mas antigamente sem culpa alguma tomavam diversas mulheres também aqueles que mais facilmente podiam se conter, se assim não fosse a prática predosa daqueles tempos. Como aquele sábio justo que deseja morrer para estar com Cristo, estimisto mais que qualquer outro bem excelente que seja continua aqui tomando alimento, não pelo desejo de viver, mas pela exigência da natureza, e só quer viver porque ainda é necessário para o bem dos outros traço, assim unir-se a diversas mulheres com os direitos matrimoniais for naqueles santos um dever predoso, não libidinoso. Capítulo 16 Na união carnal e na comida igualmente pode haver virtude e vício 18. O que é o alimento para a saúde do homem? É o ato carnal para a saúde do gênero humano. Ambos são realizados com deleite da carne, mas este deleite contido e modificado pela temperança dentro da necessidade natural, não pode chamar-se libidinoso. Tão desvairado é querer conservar a vida com alimentos nocivos, como procurar a prole em meio de uniões fornicárias ou adulterinas. Tão desacertado é para satisfazer o apetite e agulo uso de manjares proibidos, como para satisfazer a libido, excluindo a prole, o uso ilícito do ato conjugal. Tão inconveniente como para alguns é a intemperança na comida, é para os casados o uso desculpável do matrimônio. Assim como é preferível morrer de fome, antes que comer das viandas consagradas aos ídolos, assim é melhor morrer sem filhos, antes que procurá-los com uniões ilícitas. Os filhos, de qualquer maneira que tenham nascido, se não seguem os vícios dos pais, e servem fielmente a Deus, são honestos e se salvarão. Pois o semi-humano, de qualquer homem que seja, é criatura de Deus. Será pernicioso para aqueles que o usam mal, mas o semi nunca será mal. Do mesmo modo que os filhos não justificam o adultério dos pais, assim os vícios dos casados não são freuto das núpcias. Conseguinte, assim como os patriarcas do Novo Testamento para atender a sua saúde tomavam alimentos, mesmo que os tomassem com o prazer natural da carne. De modo algum podiam ser comparados com o deleite mórbido dos que comiam das viandas oferecidas aos ídolos, ou com os que comendo coisas lícitas, as comiam com avidez desmesurada. Assim também os patriarcas do Antigo Testamento, para cumprir um dever oficioso, se uniam maritalmente. Mas o prazer natural estava neles muito longe de ser uma luxúria irracional e nifanda, que não se pode comparar com a torpeza do estupro, nem com a intemperança dos casados. Sob o influxo da caridade, agora espiritualmente, então também carnalmente, deviam ser procriados filhos causa da Mãe Jerusalém em celeste. A diferença do modo de obrar dos patriarcas radica-se na diversidade dos tempos. Tão necessário era que se unissem carnalmente os profetas, que não eram carnais, como era necessário que se alimentassem os apóstolos, que não eram carnais, mas sim espirituais. Capítulo 17 Os casados de agora não devem ser equiparados aos santos casados dos tempos primitivos. Algum tempo foi lícito que um homem tivesse várias mulheres, mas nunca foi lícito que uma mulher tivesse vários maridos. 19 Muitos são neste tempo aos quais disse o apóstolo, se não se contém, casem-se, nem estes se podem comparar com os santos antigos casados. As núpcias entre todos os povos têm a mesma finalidade, que é a procriação dos filhos, não importa o que eles venham a ser depois. As núpcias foram instituídas para introduzi-los neste mundo, honesto e ordenadamente. Aqueles que não se contém parecem, como que sobem as núpcias pela escada da honestidade, mas aqueles que sem dúvida permaneceriam na continência, se as conjunturas daquele tempo tivessem permitido, parece que desceram as núpcias pela escada da piedade. Embora as núpcias de uns e de outros no que diz respeito à procriação como núpcias sejam igualmente boas, sem embargo os casados de agora não podem ser comparados aos casados de então. Aos de agora, em atenção à santidade do matrimônio, e sem ser da essência do mesmo, lhes são concedidos, tolerância, os excessos que ultrapassam o necessário para a procriação dos filhos. Isto eles não o tinham, mas nem os homens de agora, se é que algum existe, que só procuram no matrimônio o que lhe é próprio, podem igualar seus antigos, porque nos homens de hoje é carnal o desejo dos filhos, e neles era espiritual, e era concordante com os tempos em que viviam. Hoje, ninguém, perfeito que seja na piedade, pensa em ter filhos só espiritualmente, entretanto, antes era um dever de piedade ter filhos pela união carnal, porque a procriação naquele povo era prenúncio das coisas futuras e entrava na economia profética. 20. Não porque um homem podia ter licitamente várias mulheres, a esposa não podia ter vários maridos licitamente, nem mesmo para ter filhos, dado o caso que a mulher fosse fecunda e o marido estéreo, uma lei oculta da natureza que a superior domina, enquanto o inferior facilmente se subordina, a razão natural e a sociedade estima o mais decoroso que muitas coisas se subordinam a uma, pois não é o mesmo que um criado tenha vários senhores, que um patrão tenha vários criados. Não sabemos que alguma das santas mulheres tenha servido a dois ou mais maridos vivos, enquanto sabemos que várias mulheres serviram a um só marido, quando a sociedade daquele povo permitia, e as circunstâncias daquele tempo exigiam. Isto não é contra a essência das núpcias. Muitas mulheres podem ser fecundadas um só marido, mas uma mulher não pode ser fecundada a muitos maridos. Aqui está a força dos argumentos. Também muitas almas estão submetidas a um só Deus verdadeiro, e portanto um só é o verdadeiro Deus das almas. Uma alma pode fornicar aderindo a muitos deuses, mas não pode ser fecundada a eles. Capítulo 18 Agora o sacramento do matrimônio é só de um com uma. Não é lícito consagrar bispo senão o marido de uma só mulher. 21. Como de muitas almas há de formar-se a cidade dos que têm uma só alma e um só coração em Deus, que será a perfeição da nossa união depois desta peregrinação sobre a terra, e na qual os pensamentos de todos serão patentes a todos, sem descrepar no mais mínimo uns dos outros. Isso o sacramento do matrimônio em nosso tempo está restringido a um só marido e uma só esposa, de tal modo que não seja lícito ordenar bispo ou sacerdote senão o marido de uma só mulher. Tão estritamente o interpretaram muitos, que julgaram que não devia ser ordenado aquele que houvesse tido duas mulheres, mesmo quando era catecumeno ou pagão. Aqui tratamos do sacramento, não do pecado, já que pelo batismo se apagam todos os pecados. Mas aquele que disse se te casares, não picaste-se uma virgem se casar, não peca e faça o que quiser, não peca-se a casa, deixou bem claro que as núpcias não são pecado. Mas, em consideração à santidade do sacramento, assim como uma mulher deflorada, mesmo catecumena, depois do batismo não pode ser consagrada entre as virgens de Deus, assim não foi considerado absurdo que aquele que teve, embora sem pecado, mais de uma mulher, perdeu um requisito do sacramento, necessário não para o mérito da sua vida, mas sim para a ordenação eclesiástica. E porque a pluralidade de mulheres dos antigos patriarcas prefigurava as nossas igrejas espalhadas em todas as nações e submetidas a um só varão que é Cristo, também nosso bispo, marido de uma só mulher, manifesta a unidade de todas as nações submetidas a um só varão que é Cristo, unidade que chegará à sua perfeição, quando Cristo manifeste-o escondido nas trevas, e cada qual tenha de Deus o seu louvor. Nesta vida há dissensões, manifestas umas, ocultas ou outras, mesmo conservando a caridade, entre aqueles que um dia serão uma coisa só em um só Deus, então não haverá mais dissensões. Assim como o mistério encerrado na pluralidade dos matrimônios daquele tempo foi figura da multidão de fiéis de todas as nações, que na terra se submeteriam a Deus, que será realizada futuramente na única cidade celestial, portanto, assim como nunca foi lícito, nem antes, nem agora, nem será jamais, que uma mulher tenha simultaneamente dois ou mais maridos, assim nunca será lícito que a mulher se separe do marido vivo, para casar-se com outro. Apostar da fé num Deus único, e passar a superstição adulterina de outros deuses, sempre foi abominável, nem causa de ter filhos fizeram os nossos santos, o que se conta de Catão Romano, que, ainda vivo, entregou sua mulher a outro para encher de filhos a casa de um estranho. Nos nossos matrimônios vale mais a santidade do sacramento que a fecundidade da mulher, nem aqueles que se unem unicamente com finalidade da procriação, que é o fim primordial do matrimônio, podem comparar-se com santos patriarcas, que desejavam os filhos com outra mira muito diferente, como é o caso de Abraão, homem intrépido e piedoso, que mandado Deus que imolasse o filho, nascido contra toda esperança, não o poupou, se não fosse detido seu braço aquele que lhe ordenou levantá-lo. Capítulo 19 Poderão comparar-se os continentes de hoje com os antigos santos casados? 22. Resta-nos ver se pelo menos os nossos continentes podem ser comparados com aqueles patriarcas casados, ou se finalmente estes podem ser preferidos a eles, aos quais, até agora, não temos encontrado comparação. É que havia em suas núpcias um bem maior que o bem do matrimônio, ao qual deve ser preferido o bem da continência, porque na procriação dos filhos eram guiados outro, que guia estes, que se unem certo instinto natural e perecedouro, que busca sucessão à sua desaparição. Quem nega que isto é um bem, desconhece que Deus é o Criador de todos os bens, desde os celestes aos terrenos, e desde os imortais aos mortais, nem os animais carecem deste instinto da reprodução, mais patente nas aves, que com tanto cuidado preparam os seus ninhos e procuram parceiros semelhantes para criar e alimentar a prole conjuntamente. Os patriarcas, um espírito mais santo, superavam o afeto da natureza mortal, e guardando a castidade conjugal, unida ao culto de Deus, mereceram, como muitos opinam, o 31, procurando em suas uniões carnais filhos causa de Cristo, para separar de todas as raças, a raça da qual nasceria Cristo em carne mortal. Assim foi do agrado de Deus que isto servisse de profecia clara, indicando taxativamente a linhagem e o povo, do qual havia de vir em carne mortal. Muito mais excelente que o matrimônio casto dos nossos fiéis era aquele que Abraão, nosso pai, previa no seu fêmur, quando mandou ao seu criado colocar a mão no seu fêmur e jurar pela mulher que devia escolher para seu filho Isaac, pondo o criado a mão no fêmur do seu senhor, e jurando pelo Deus do céu, que outra coisa queria indicar, se não que na carne que tivesse origem naquele fêmur, havia de vir o mesmo Deus do céu. Grande bem, pois, são as núpcias dos que estão tanto melhor casados, quantos são mais castos e mais fiéis no temor de Deus, especialmente se inculcam a piedade nos filhos que geram segundo a carne. Capítulo 20 A purificação prescrita pela lei após a união carnal não indica que esta seja pecado. Se alguns continentes de agora podem ser comparados aos antigos patriarcas casados. 23 Quando a lei exige a purificação depois da união conjugal, não quer dizer que ela seja pecado, a não ser que seja daquelas que se concedem como indulgência, ou que totalmente impedem a oração. A lei encerra muitas coisas como mistérios e figuras do futuro, como certa informidade no sêmen, que formado se converterá num corpo humano, quer significar a vida grosseira e inculta, da qual convém purificar o homem pela formação e cultura, e como sinal disto a lei prescreveu a purificação após o ato conjugal. O que acontece durante o sono não é pecado, e apesar disso é preceituada a purificação. Mas, se alguém julga que isto é preciso, pensando que aconteceu algum afeto e deseja o menos casto, se engana. Acaso a menstruação natural das mulheres é pecado? E também ela lê e impõe a purificação, talvez pela mesma informidade material, que, verificada a fecundação, contribui à formação do corpo, e esse fluxo informa a lei que significar o espírito indecentemente fluído sem a formação da disciplina que lhe dá forma, quando exige a purificação e esse fluxo do corpo. Finalmente, acaso morrer é um pecado? E sepultar os mortos não é uma obra do misericórdia? E também isto ela exige a purificação. O corpo morto ter perdido a vida não é um pecado, mas representa o pecado da alma que perdeu a graça santificante. 24. Boas são as núpcias, e com justiça devem ser defendidas contra todas as calúnias. O que eu pretendo, agora, é saber que classe de continência pode ser comparada com o matrimônio dos antigos santos patriarcas. Não quero comparar umas núpcias com as outras, pois em todas é idêntico o fim imposto Deus à natureza mortal dos homens. Mas, como entre os que usam do matrimônio, eu não achei pares aqueles que usaram de modo diferente. Vamos ver que classe de continentes podem comparar-se com aqueles casados. Ou diremos que Abraão não se pudesse conter de contrair as núpcias, causa do reino do céu, quando pelo mesmo reino pôde audazmente imolar o único filho do seu matrimônio. Capítulo 21 A continência, como as outras virtudes, pode ser habitual e atual. A virtude habitual pode existir sem atual, como se vê pelo exemplo de Cristo 25. A continência é uma virtude do Espírito, não do corpo. Às vezes as virtudes do Espírito se manifestam em obras exteriores, outras vezes permanecem ocultas na vida ordinária, como a virtude do martírio brilhou e se manifestou na tolerância dos tormentos. Quão numerosos são os que abrigam a mesma virtude no seu Espírito, mas lhes falta a ocasião de manifestar externamente diante dos homens o que tem no seu Espírito diante de Deus, e que não nasceu nesse momento, senão que nesse momento se manifestou. Jó possuía a paciência, que já Deus conhecia e dela deu testemunho, e só foi conhecida dos homens. Quando foi posta a prova da tentação, e a paciência oculta no seu Espírito se manifestou nas penalidades a que foi submetido, Timóteo possuía a virtude de se abster do vinho, e São Paulo não lhe atirou, aconselhando-lhe que tomasse pouco vinho pela dedicadeza do estômago e frequentes achares de que sofreia. De outro modo lhe teria dado um conselho nocivo, já que debilitaria a virtude do Espírito atender à saúde do corpo. Mas, sem detrimento da virtude podia seguir o conselho dado, de modo que moderando o costume de beber, permanecesse no Espírito à virtude de se conter. O hábito consiste na disposição para fazer uma coisa, quando é necessário, e quando não se faz. Não é falta de poder, senão porque não há necessidade. Não tem o hábito da continência do prazer sexual aqueles aos quais são dirigidas estas palavras. se não se contém, casem-se, mas sim o tem aqueles outros que ouviram estas quem pode fazer que o faça. De tal modo as almas santas usaram dos bens terrenos, necessários para outros fins, pelo hábito da continência, que não determinava neles uma obrigação, e pelo qual podiam não usar deles, se não fosse necessário. Só pode usar acertadamente destes bens quem está disposto a privar-se dos mesmos. Muitos há que preferem abster-se totalmente do seu uso, antes que refreiar-se para usá-los convenientemente. E ninguém pode usá-los convenientemente, sendo aquele que pela sua continência pode também não usá-los. Este hábito disse São Paulo, ser viver na abundância e sofrer penúria. Todos os homens podem padecer penúria, mas saber padecer a penúria, é só das almas grandes. Do mesmo modo, quem não pode viver na abundância, mas saber viver na abundância é próprio daqueles que se não deixam corromper ela. 26. Para melhor entender como pode estar a virtude no hábito sem manifestar-se nas obras, falarei de um exemplo que nenhum dos cristãos católicos duvidará. Que nosso Senhor Jesus Cristo na realidade da sua carne teve fome, padeceu sede, comeu e bebeu, nenhum dos fiéis nascidos do seu evangelho duvida. Acaso não estava nele a virtude da continência, tanto e maior que a de João Batista? Veio João que nem comia nem bebia, e disseram, tem o demônio. Veio filho do homem que come e bebe, e disseram, eis o glutão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Não se dizem coisas semelhantes dos seus servos os patriarcas, pelo modo diferente de usar dos bens terrenos referentes ao concúbito. Eis os homens lascivos e mundos, dados às mulheres e à luxúria. E assim como o que disseram de Cristo não tem viso de verdade, sendo, em, verdade que não se absteve de comer e beber, como João Batista, como ele mesmo disse, veio João sem comer nem beber, veio o filho do homem comendo e bebendo. Assim também não tem consistência os reproches contra os santos patriarcas. Veio depois o apóstolo de Cristo sem casar-se nem gerando filhos, e disseram os pagãos, é um endemoniado. Veio também o profeta de Cristo, casado e com filhos, e disseram os maniquelos, era mulherengo. Mas a sabedoria foi justificada em seus filhos. Palavras que o mesmo Senhor acrescentou, quando falou de João e de si mesmo, a sabedoria foi justificada em seus filhos. Disto concluem os inteligentes que a virtude da continência deve ser sempre habitual nas almas, e só aparecer exteriormente quando a oportunidade das circunstâncias e dos tempos o exigirem. A paciência dos mártires se manifestou no martírio, mas noutros igualmente santos permaneceu oculta no seu coração. Portanto, assim como o mérito da paciência não é maior em Pedro que sofreu o martírio, que em João, que não foi martirizado, assim o mérito da continência de João, que nunca casou, não é maior que o de Abraão, que teve filhos. Tanto o celibato de João como o casamento de Abraão serviam a Cristo segundo as exigências dos tempos. João manifestava a continência em ação. Em Abraão era uma virtude habitual. Capítulo 22 A continência nos antigos era interna, agora deve ser externa. Responde as demências de Joveniano 27. Naquele tempo, quando a lei, subsequente à era dos patriarcas, declarou maldito a quem não suscitasse descendência em Israel, quem podia ser continente, não o manifestava nas obras, mas realmente o era. Quando chegou a plenitude dos tempos, e foi dito quem pode fazê-lo, que o faça, desde então até agora e posteriormente até o fim do mundo. Quem é continente deve manifestá-lo praticamente, e quem não quiser manifestá-lo, não linta dizendo que é continente. Estos que corrompem os bons costumes com falsas doutrinas, com vãs simuladas tu se dizem ao fiel cristão continente, que renuncia ao casamento. Tu és melhor do que Abraão. Não se perturbe ouvindo isto, nem ouse dizer que é melhor, mas não a rede do seu propósito. No primeiro não diz a verdade, e no segundo não obra corretamente. Diga simplesmente, eu não sou melhor que Abraão, mas é melhor a castidade dos célebres que a castidade dos casados, as quais ambas possuíam Abraão. Uma na intenção, a outra nação. Pois castamente viveu no matrimônio, também podia ser casto fora do matrimônio, mas então não era oportuno. Da minha parte, eu vivo mais facilmente sem fazer uso das núpcias, das quais fez uso Abraão, do que usá-las como as usou Abraão. E isto eu sou melhor que aqueles que pela continência habitual não podem como eu, mas não sou melhor que aqueles que pela diferença dos tempos não fizeram como eu. O que eu agora faço, melhor o fariam eles se então lhes fosse dado fazê-lo. Mas o que eles fizeram, não o faria eu se agora pudesse ser feito. No caso de existir esse cristão, que reconhece e sabe que, ainda permanecendo no seu ânimo a virtude da continência, se fosse compelido às núpcias algum motivo de religião ou piedade, seria um pai como foi Abraão. Não tenha medo em responder ao capcioso interpelador, dizendo-lhe, certamente eu não sou melhor que Abraão nesta classe de continência, da qual ele não carecia, embora não se manifestasse. Mas sou como ele, não ter outra coisa que ele não tinha, mas porque oubro de modo diferente. Diga-o abertamente, porque se quisesse gloriar-se, não seria um insensato dizendo a verdade. Mas se não quer dizê-lo o temor de que alguém o considere ao que vê nele, ou que ouve dizer dele, separe a questão da sua pessoa, e responda indeterminadamente sobre a questão proposta e diga, quem for capaz de chegar a tanto, é tal qual foi Abraão. Pode ser que a virtude da continência no ânimo daquele que não usou do matrimônio, como usou Abraão, seja menor. Não obstante, é maior que a daquele que viveu na castidade conjugal, porque não pôde viver na outra, que é mais perfeita. E se uma mulher não casada, que pensa nas coisas do Senhor para ser santa em corpo e alma, se encontra com algum imprudente que lhe pergunta, tu és melhor que Sarah? Responda, eu sou melhor que aquelas que não possuem a virtude da continência. O que de Sarah não creio, pois ela fez o que os tempos exigiam, do qual eu estou livre, a fim de que no meu corpo se manifeste o que Sarah conservou sempre no seu espírito. Capítulo 23 A continência é melhor que a castidade conjugal. Não obstante, os casados podem ser melhores que os continentes. O bem da obediência é maior que o bem da continência. É preferível uma casada mais obediente que uma virgem menos obediente. A obediência é mãe de todas as virtudes. Se compararmos estas virtudes entre si, não há dúvida que a castidade da continência é mais excelente que a castidade conjugal. Entretanto, me outra são um bem. Mas se compararmos os homens, é melhor aquele que tem um bem mais excelente, que o bem que tem o outro. Ora, entre os bens da mesma categoria, quem tem o maior, tem também o menor. Enquanto quem tem o menor não tem o maior. Pois em 60 há 30, mas em 30 não há 60. Não fazer uma coisa não indica a falta ou carência de faculdades, se não depende das obrigações diversas que tem cada pessoa. Como não carece de virtude da misericórdia quem não encontra pobres com quem manifestar a sua misericórdia? 29. Assim, não se pode estabelecer uma justa comparação de uns homens com outros um bem determinado. Pois pode acontecer que um não tenha o bem que o outro tem, mas tenha outro bem mais estimável. É maior o bem da obediência que o bem da continência. Em parte alguma das santas escrituras se encontra condenado o matrimônio, enquanto a desobediência é sempre reprovada. Entre uma virgem, decidida a permanecer virgem, mas desobediente, e uma casada que não pode ser virgem, mas é obediente, qual será a melhor? A menos louvável não ser virgem, ou a mais vituperável ser virgem? E se comparas uma virgem hebriosa com uma casada sóbria, quem hesitará em proferir a mesma as intensa? O matrimônio e a virgindade são dois bens. A segunda é maior. A sobriedade e a obediência são louváveis. A embriaguez e a desobediência são execráveis. É mais vantajoso possuir todos os bens, embora os minores, que possuir um grande bem juntamente com um grande mal. Como nos bens do corpo é melhor ter a estatura de Zaqueu com saúde, que a estatura de Golias com febre. 30. Não perguntamos, agora, se a virgem é absolutamente desobediente e pode ser comparada com a casada obediente. Se pergunta se é menos obediente pode comparar-se com a mais obediente, porque a castidade conjugal também é castidade, e, portanto, é um bem, mas é menor que a castidade virginal. Tanto a menor no bem da obediência, quanto a maior no bem da castidade. Se as comparamos uma com a outra, qual delas há de ser preferida? Pode decidir aquele que, comparando antes a castidade com a obediência, percebe que a obediência, em certo modo, é a mãe de todas as virtudes. Esta razão a obediência pode subsistir sem a virgindade, porque a virgindade é de conselho, não de preceito. Refiro-me à obediência pela qual se cumprem os preceitos. A obediência aos preceitos pode dar-se sem a virgindade, mas não sem a castidade. A virtude da castidade corresponde propriamente, não fornicar, não cometer adultério, não macular-se com ilícitos concúbitos. Quem isto não cumpre age contra os preceitos de Deus e, em consequência, são traidores e obediência. Vê-se claramente que a virgindade pode dar-se sem a obediência, porque a mulher depois de ter aceitado o conselho da virgindade e, permanecendo virgem, pode transgredir ou menosprezar os mandamentos. Conheço muitas virgens consagradas que são tagarelas, curiosas, quebriosas, richosas, avaras, orgulhosas, coisas que são contra os mandamentos, ultrapassando a Eva no pecado de desobediência. Consequentemente, não só a obediente deve ser preferida a desobediente, mas a caçada mais obediente é preferível a uma virgem menos obediente. 31. Em virtude desta obediência, aquele patriarca, casado, estava disposto a ficar sem o único filho, e ainda sacrificado ele mesmo. De propósito disse filho único, sobre o qual ouviu do Senhor, e Isaac será computada a tua descendência. Quanto mais prestes estaria a viver sem mulher, se assim lhe fosse ordenado. Isto estou tristemente admirado ao ver tantos continentes de ambos os sexos, que são negligentes em obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, quando com tanto ardor renunciaram a usar do que lhes era permitido. Portanto, quem pode duvidar que, em justiça, não admita em comparação com a excelência daqueles santos pais e mães gerando filhos, os homens e mulheres do nosso tempo, que, embora perfeitos continentes, são remissos na virtude da obediência, ainda que aqueles não tivessem, no hábito do Espírito, o que estes manifestam nas suas obras. Sigam, pois, o Cordeiro, cantando o Cântico Novo, as crianças como está escrito no Apocalipse que se não contaminaram com mulheres, não outra razão, se não porque permaneceram virgens. Mas não se considerem isso melhores que aqueles santos patriarcas, que usaram do matrimônio conforme sua finalidade. Pois no uso frequente que deles se faz, tudo que excede ao que é necessário para a geração, mesmo não ultrapassando de pecado venial, sempre algum pecado, pois não necessita perdão e excesso isento de toda contaminação. Creio que nem mesmo os que seguem o Cordeiro estivessem imunes de tal contaminação, se não tivessem permanecido virgens. Capítulo 24 Bem triplo das núpcias entre cristãos. Os antigos patriarcas casados observaram a obediência nas obras. A continência é intencionalmente 32. Entre todos os povos e entre todos os homens sempre foram considerados como o bem do matrimônio, a procriação e a castidade conjugal. E no povo de Deus a santidade do sacramento, pela qual é nefando que a mulher separada do marido se case com outro, durante a vida do marido, mesmo com o libelo de repúdio nem sequer motivo da procriação, essencial ao matrimônio. Nem pela falta de prólice dissolve o vínculo conjugal, se não unicamente pela morte do cônjuge. Do mesmo modo que, se um clérigo recebe a ordenação sagrada para dirigir uma comunidade de fiéis, e essa comunidade não fosse formada, permanece nele o caráter sacramental da ordenação, e se alguma falta cometida for afastado do seu ofício, não se verá livre do sacramento do Senhor, que permanecerá nele para sua condenação. Que o matrimônio visa a procriação o declara o apóstolo com estas palavras. Quero que as viúvas mais jovens se casem, e como se alguém lhe perguntasse, para que acrescenta, para que criem filhos e seja mães de família. Referindo-se à castidade conjugal disse, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido, e igualmente o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas sim a mulher. E sobre a santidade do sacramento continua, a mulher não se separe do seu marido, se ela se separa, permanece inúpta ou reconcilie-se com o marido, e o marido não repudie sua mulher. Os três bens do matrimônio, que o tornam legal e santo, são, a prole, a fidelidade e o sacramento. Nos tempos atuais já se considera mais útil e mais santo não procurar a prole carnal, abstendo-se de todo o contato dessa espécie, para unir-se espiritualmente a um único esposo, Jesus Cristo, com tal que se sirvam desta abstenção e imunidade como está escrito, para pensar nas coisas do Senhor, e de como lhe agradar mais, isto é, que se observe sempre a continência, sem que se menoscabe a obediência. Esta virtude da obediência, que é a raiz, e como se costuma dizer, a mãe de todas as virtudes e quase universal, foi exercitada e manifestada com obras pelos antigos santos patriarcas, enquanto o afeto pela continência estava oculto nas suas almas. Pela obediência, que os tornou justos e santos, e dispostos para qualquer obra boa, se absteriam até do matrimônio, se lhes fosse mandado. Quanto mais facilmente se absteriam do concúbito, se conselho ou o mandato de Deus lhe fosse exigido, aqueles que, obedecer, podiam sacrificar a prole, em vista da qual se unia maritalmente. Capítulo 25 Refuta as calúnias dos maniquels contra os patriarcas do Antigo Testamento 33. Pelo exposto acima creio haver respondido ampla e sobejamente aos hereges, tanto maniquels, como quaisquer outros, que alvitram a pluralidade de mulheres como argumento convincente da incontinência dos patriarcas do Antigo Testamento. Se fossem capazes, entenderiam que não pecaram absolutamente contra a natureza, porque se uniam pela procriação, não sensualidade, nem pecaram contra os costumes, porque naquele tempo era comum entre todos os povos, nem contra o preceito, porque não era proibido lei alguma. Entretanto, os que licitamente usavam das mulheres, ou são condenados pelas sagradas escrituras, ou um exemplo que nos propõem para que o julguemos e evitemos, não para que o aprovemos e imitemos. Capítulo 26 Os continentes atuais não pensem viumente dos santos patriarcas casados. A virgindade há de ser protegida com humildade. 34 Advertimos encarecidamente aos nossos que têm esposas, que não ousem julgar os santos patriarcas pelos moldes da sua própria freiaqueza. Comparem-se consigo mesmos, como o apóstolo aconselha. Isso não podem avaliar as forças da alma que luta pela justiça contra a volúpia, a fim de se não deixar arrastar pelos instintos da carne, permitindo que degenerem ou avancem no uso do matrimônio além do necessário para a procriação, sem quebrantar quanto prescrevem a ordem natural, os bons costumes e as exigências da lei. Achacam isto aos patriarcas, porque eles mesmos, dominados pela incontinência, abraçaram o matrimônio e abusam intemperadamente das suas esposas. Em, os continentes, sejam maridos que perderam suas esposas, sejam esposas que perderam seus maridos, sejam ambos, que de comum acordo voltaram a Deus a sua continência, saibam que lhes está reservada a maior recompensa que é exigida pela castidade conjugal. E ter feito esse voto no menospreza, antes prefiram a seu voto o matrimônio dos santos patriarcas, que o realizavam num sentido profético, buscando nele somente a prole, e na prole servir a Cristo que havia de vir em carne mortal. 35. Com o máximo encarecimento recomendamos aos jovens e as moças, que consagraram a Deus a sua integridade, que, enquanto vivem na terra, envidem esforços para protegê-la com tanta maior humildade. Quanto mais divino é o que prometeram, pois está escrito, quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas. Meu dever é louvar a sua grandeza, o deles, crescer na humildade, excetuados aqueles casados, pais e mães santos, em cuja comparação estes não são melhores, não serem casados, porque se o fossem nem seriam iguais. Não duvidem que eles superam absolutamente a todos os casados e os continentes depois de casados, não quanto Ana supera a Susana, mas quanto a Virgem Maria supera as duas. Falo só quanto a integridade santa da carne, pois quem ignora as outras excelências e prerrogativas da Virgem Maria, todos devem procurar costumes congruentes com o santo propósito que votaram, a fim de garantir a excelente recompensa prometida, convencidos de que, juntamente com todos os fiéis, amados e eleitos membros de Cristo, todos terão o convívio de Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, os quais, não causa deste século, se não Cristo, se casaram e foram pais. Apêndices 13 e 1 Contra os adúlteros e fornicadores repreensão aos adúlteros agora não vos fixeis em mim, fixai-vos na palavra do Senhor. Não vos irriteis contra vosso remédio, pois não achei outro melhor para vossa doença. Sou um homem que estou tocando as dez cordas do saltério, e havia de preferir a quinta. Antes, tocá-la-ei continuamente. Vejo que nesta corda jaz quase todo o gênero humano, e nela é preciso trabalhar mais. E que digo fazendo suar esta corda? Não adultereis as escondidas de vossas esposas, porque vós não quereis que elas adulterem as escondidas de vós. Não vades aonde não quereis que elas vos sigam. Não vos excuseis iniquamente, dizendo, Acaso vou com mulher alheia? Eu vou com a minha empregada. Queres, acaso, que te diga a tua mulher? Acaso eu vou com o marido de outra? Eu vou com o meu empregado. Tu dizes, não é a mulher alheia que eu vou. Queres que te digam, não é o marido alheio que eu vou. Deus não permita que ela diga isto. Ela sente mais ti, que vontade de imitar-te. Essa casta e santa mulher, verdadeiramente cristã, que sente tristeza pelo marido fornicador, não motivos da carne, se não pela caridade, não é que queira que tu não faças, porque ela não o faz, se não porque para ti não é conveniente. Porque se não o faz para que tu não o faças, se tu fizeres ela também o fará. E se a Deus, se a Cristo deve o ato que tu dela exiges, e ela se presta porque Deus lhe manda, ainda que o marido fornique, ela oferece a Deus a sua castidade. Cristo fala no coração das santas mulheres. Cristo fala dentro, onde o marido não pode ouvir, porque é indigno, se ele é assim. Fala a Cristo no seu interior e diz e consola a sua filha com palavras semelhantes a estas. Te torturas pelas injúrias de teu marido, que foi que te fez. Lamenta-o, mas não o imites em fazer o mal, se não que ele te imite em fazer o bem. Pois, quando o obra mal, não o consideres como cabeça tua, considera que eu sou o teu Deus. Porque, se quando ele obra mal, o consideras como cabeça tua, o corpo seguirá a sua cabeça, e ambos se precipitarão no abismo. E para não seguir essa cabeça perversa, considera Cristo, cabeça da igreja, dando-lhe a sua castidade e oferecendo-lhe a sua honra. Esteja presente ou ausente o marido, não peca a ela, porque nunca está ausente aquele a quem deve a graça de não pecar. Meus irmãos, faze isto para poder vencer o adversário. Não é amargo o que vos digo, e se é amargo é para curar. Tome-se esta poção, embora amarga, porque as entranhas estão em perigo, mesmo amarga. Tome-se, pois é melhor um pouco de amargor no paladar, que um tormento eterno nas entranhas. Mudai-vos, os que não guardavam castidade, guardem-na agora. Não digais, não pode ser. Meus irmãos, é torpe, é infamante que o homem diga que não pode fazer o que faz a mulher. É um crime que o homem diga, não posso. O que a mulher pode, não pode o homem, pois ela não tem carne? A primeira mulher foi enganada pela serpente. Essas esposas castas vos mostram que é possível fazer o que vós não quereis fazer, e dizeis que se não pode fazer. Talvez ousarás dizer que ela pode fazê-lo mais facilmente, porque está muito mais resguardada pelo preceito da lei, pelos desvelos do marido, temor das leis públicas e especialmente pelo próprio pudor e honestidade. As muitas defesas conseguem tornar a mulher mais casta, o homem deve ser casto pela sua própria virilidade. A mulher precisa de muitas defesas, porque é maior a sua freiaqueza. A mulher se ruboriza de seu marido, e tu não te envergonhas diante de Cristo. Tu és mais livre porque és mais forte, e podes vencer mais facilmente. Isso estás confiado a ti mesmo. Sobre ela pesam a vigilância do marido, o medo das leis, os costumes morais e o pudor, e sobre ti Deus, somente Deus. Com facilidade topas com homens iguais a ti, diante dos quais não temes ruborizar-te, porque eles fazem o mesmo que tu. Tão grande é a perversão do gênero humano, que até o homem honesto se ruboriza de ser casto entre tantos impudicos. Este motivo não posso desistir de pulsar esta quinta corda, causa dos costumes depravados e, como disse antes, da degeneração do gênero humano. Se algum de vós, Deus o não permita, comete um homicídio, quereis que o expulsem da pátria, e se for possível, imediatamente. Se algum comete um furto, o odiais e nem vê-lo quereis. Se algum levanta um falso testemunho, o abominais, e não o tendes como o homem. Se algum cobiça as coisas alheias, o considerais raptor e infame. Se algum se enreda com suas empregadas, este é amado e considerado distinto, e suas maldades se tomam como brincadeira. Se se apresenta algum que se diz casto, que não é adúltero, e todos é conhecido como tal, se envergonha de acercar-se dos que lhe não são semelhantes, para ser insultado, ludibriado, e para evitar que lhe digam que ele não é homem. A tal ponto chegou a perversidade humana, que considera o homem um escravo da luxúria, e não é homem o vencedor da luxúria. Exultam os triunfadores da carne, e estes não são homens, jazem os vencidos pela carne, e estes são os homens. Se bem reparas, quem achas mais forte, aquele que já suba as patas de uma fera, ou aquele outro que matou a fera, porque não atendeis as lutas interiores, dominados pelo deleite das exteriores, relutais pertencer ao cântico novo, que diz, que adestra minhas mãos para a batalha, e meus dedos para a guerra. Ah, pois, uma guerra que o homem sustenta dentro de si mesmo contra os maus desejos, refreando a avareza, machucando o orgulho, afogando a ambição, arrasando a libido. Estas lutas se desenvolvem no interior, e não serás vencido no exterior. Para isto são adestradas as vossas mãos para a luta, e os vossos dedos para a guerra. Não se dá isto nos vossos espetáculos. Nesses espetáculos não é o mesmo o caçador e o citarista. Uma coisa faz o caçador e outro o citarista. No espetáculo de Deus os dois são uma mesma coisa. Tocas dez cordas e matas todas as feiras. Tudo fazes ao mesmo tempo. Tocas a primeira corda, que diz adorar um só Deus, e cai terra à superstição. Tocas a segunda corda, que proíbe tomar em vão o nome de teu Senhor Deus, e morre a besta do erro de nefandas heresias, que o profanaram. Tocas a terceira corda pela qual aprendes a fazer quanto fazes. Na esperança da quietude futura, matas a besta mais cruel, que é o amor deste mundo. Pois pelo amor deste século se enrolam os homens em toda classe de negócios. Mas, tu, esmerate em todas as tuas boas obras não pelo amor deste século, se não para conseguires a eterna paz que Deus prometeu. Repara que realizas duas coisas ao mesmo tempo. Tocas as cordas e matas as bestas. Isto é, ao mesmo tempo ex-citarista e caçador. E não vos deleitam estes espetáculos, nos quais não merecemos os olhares dos atores, mas cativamos os olhares do Redentor. Honra teu pai e tua mãe. Estás tocando a corda quarta, que honres teus pais. Das morte à besta da impredade. Não adulterarás a quinta corda que estás tocando, e destruindo a besta da libido. Tocas a corda sexta, não matarás, e desapareceu a besta da crueldade. Tocas a sétima corda, que te diz, não furtarás, e cai a besta da rapacidade. Tocas a corda oitava, não dirás falso testemunho. Caiu a besta da falsidade. Não cobiçarás a mulher de teu próximo. É a corda nona. Morreu a besta dos maus pensamentos. Uma coisa é não fazer nada fora da própria mulher, e outra é não cobiçar a mulher alheia. Isso são dois preceitos. Não adulterarás e não cobiçarás a mulher de teu próximo, que é a corda décima. É também a morte da cobiça. E assim, com a morte de todas as bestas, passarás a vida segura e inocente no amor de Deus e na sociedade humana. Tocando as dez cordas, quantas bestas não matas. E como cada besta tem muitas cabeças, em cada corda não matas uma besta, mas sim um bando de bestas. Deste modo, com amor e sem temor cantarás o cântico novo. O crime dos fornicadores, se alguma vez intentas realizar algum ato lascivo, não queiras justificar-te dizendo, não tenho mulher, faço o que eu quero, pois não peco as costas da minha mulher. Conheces quanto vales pelo preço que foi dado ti, sabes o que comes e o que bebes, e não ignoras a quem comes e a quem bebes, absteio-te de toda a fornicação. Não me digas descaradamente, me acerco a uma fornicadora, me dirijo a uma meretriz, vou a uma prostituta, nem violo o preceito que diz, não adulterarás, porque ainda não tenho mulher, nem faço nada as costas dela, tampouco violo o preceito que manda, não cobiçarás a mulher de teu próximo. Indo a uma mulher pública, qual é o preceito que concluo? Qual a corda que devemos tocar? Que não encontramos a corda? Com que ligame ataremos este fugitivo? Não fuja, descubra o ligame, ame, e não será uma atadura, mas sim um adorno, pois nas dez cordas não encontramos ataduras, se não adornos. Os dez mandamentos se reduzem aos dois que já conhecemos, amar a Deus e ao próximo, e estes dois se reduzem a um só, que é este, não faças a outra em o que para ti não queiras. Onde há dez? Há também dois. Talvez responderás, se furto, faço o que não quero que me façam, se mato, não quero que outro me mate, se não honro os meus pais, quando quero ser honrado pelos meus filhos, faço o que eu não quero sofrer, se adultero ou maquino coisas semelhantes, faço o que não quero que me façam, pois se lhe perguntam, responde, não quero que minha esposa faça nenhuma destas coisas, se desejo a mulher do próximo, não quero que ninguém cobisse a minha, faço o que não quero aturar, se cobisse as coisas do meu próximo, não quero que ninguém me tire as minhas, faço o que não quero aguentar, mas se vou a uma meretriz, há quem faço o que não quero que me façam, isto é mais grave, o fazes a Deus, compreendei o bem, meus irmãos, não faças a outra em o que para ti não queiras, inclui os dois preceitos, como, se fazer a um homem o que não queres que outro homem te faça, se relaciona com o preceito do próximo, pertence ao amor ao próximo, as sete cordas, mas se o que não toleras que outro faça contigo, tu fazes a Deus, o que é isto, não fazes a outro o que tu não queres que te façam, aprecias um homem mais que a Deus, dirás, mas como faço ao mesmo Deus, porque te corrompes a ti mesmo, e que injure faço a Deus corrompendo-me a mim mesmo, que desacato comete contigo, quem ataca pedras num quadro pintado, que representa a tua imagem, e que vaidosamente conservas na tua casa, que nem sente, nem vê, nem fala, e que tens para tua vã satisfação, não é um insulto feito a ti mesmo, mas quando tu deturpas a imagem de Deus, que és tu mesmo, com fornicações e lacíveis, só reparas em que não abusaste de nenhuma mulher de outro, que não fizestes as costas de tua mulher, porque não és casado, e não reparas de quem é a imagem que tu violaste com as tuas ilícitas lacíveis e fornicações, aliás, Deus que sabe o que te é útil, que governa realmente os seus servos de modo que tudo seja em proveito deles, não para utilidade sua, pois ele não precisa dos seus servos como um adjutório, mas tu necessitas da ajuda do Senhor, e se mesmo Senhor que conhece o que é útil para ti, te concedeu uma esposa, e nada mais, isto ele o mandou e impôs como preceito, a fim de que meio de ilícitos prazeres não venha desabar o seu templo, que tu começaste a ser pelo batismo, não sou eu que digo isto, escuta o apóstolo, não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita dentro de vós, isto diz aos cristãos, isto diz aos fiéis, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém corrompe o templo de Deus, Deus corromperá tal homem, vê-des como ameaça, não queres destruir ou danificar a tua casa, que destróis a casa de Deus, certamente fazes alguém o que para ti não queres, não tens escapatória, foi agarrado quem pensava não ser apanhado, todos os pecados dos homens ou são culpas que serão castigadas, ou são crimes que serão condenados, como com os teus crimes não podes lesar a Deus, com teus flagícios o ofendes, com teus abusos o ofendes, em ti mesmo insultas, pois causas prejuízos a sua graça e a sua casa, se tiveres um criado, queres que ele te sirva, serve-te a teu Deus que é o melhor Senhor, tu não fizeste a teu servo, Deus criou a ti a teu servo, queres que te sirva aquele que juntamente contigo foi criado, e tu não queres servir aquele que te criou, logo, quando tu queres que te sirva teu criado, homem como tu, e tu não queres servir a Deus, teu Senhor, fazes a Deus o que tu não o queres, assim, pois, aquele único preceito contém os dois, os dois contém os dez, e os dez contém todos os outros, cantai o cântico novo nas dez cordas do saltério, e para que possais cantar o cântico novo, cede homens novos, amai a justiça, porque tem sua beleza, não quereis ver essa beleza, porque há mais outras coisas, se as não amasses, certamente haverias, que então a vedes quando a exigis dos outros, que louvas a fidelidade, quando exiges de teu servo, quão bela é a fidelidade, só é bela quando a exiges de teu servo, somente a vez, quando a exiges de outro, quando de ti é exigida, então não a vez, vez o ouro, não vez a fé, como brilha o ouro os olhos do corpo, assim brilha a fé aos olhos do coração, abre os olhos do coração para vê-la, quando queres que teu servo observe contigo, se ele observa, o louvas, e o apregoas dizendo dele, tem um excelente criado, tem um grande criado, tem um criado fiel, o que tanto louvas no criado, tu o negas ao Senhor, e és mais protervo, porque preferes ter um criado melhor, antes que Deus te tenha te melhorado, Deus manda a teu criado que seja bom para ti, como manda a tua esposa que não adulter-lhe, ainda que tu adulteres, assim manda também ao teu servo que te sirva, ainda que tu não obedeças ao Senhor, pensa em tudo isto de tal modo que te sirva de aviso, não para tua condenação, pois que teu servo te sirva dignamente a ti que és indigno, isto é, que, sendo tu indigno, te sirva com esmero, te sirva fielmente, e te ames sinceramente, tudo isso deve a Deus, não a ti, é lógico, pois, que também tu consideres que estás sob o poder de Deus, a quem obedece teu servo para que te sirva, cumpre bem com aquilo que ouviste, o que não queres que te façam, não o faças tu ao trem, mas quando tu dizes isto a outro, inclui os dois, Deus e o próximo, canta com as dez cordas do saltério, canta o cântico novo, concorda e cumpre os mandamentos de Deus, enquanto ele te acompanha na viagem, reconcilia-te logo com teus inimigos, para não te apresentares ante o juiz com essas desavenças, se cumpres o que ouviste, terás paz com eles, se não cumpres, ainda estás em briga com eles, e não haverá conciliação até não teres cumprido o que ouviste, 2. Normas de vida comum matrimonial, fundamento da vida comum, 1. Em primeiro lugar, amados esposos, amai a Deus e depois um ao outro, 2. Estes são os mandamentos que vos foram dados, o primeiro como cristãos, e o segundo como casados, 3. A vida matrimonial é para habitar unânimes em casa, formando uma só alma e um só coração orientados para Deus, 4. Nada deverá ser próprio, mas tudo comum, assim o fizeram os apóstolos, ponto, tudo entre eles era comum e cada qual recebia conforme as suas necessidades, 5. Se houver diferenças econômicas antes do casamento, elas devem desaparecer na vida, 2. De forma que tudo seja comum, 6. Vivem em harmonia e bom entendimento e reverenciai mutuamente a Deus dentro de vós, do qual sois templos, da oração 7. Dedicai-vos a oração algum tempo durante o dia, 8. Quando orar diz a Deus com orações próprias ou decoradas, meditais no coração aquilo que se expressa nas palavras, sobriedade e mortificação, 9. Dominai vossa carne com os jejuns e abstinência de comidas e bebidas quando for necessário e a saúde o permitir, 10. Durante as refeições conversais sem confusão nem discussões, para que não seja apenas o corpo que se alimenta, mas também se nutre o amor pela comunicação, 11. O que é mais forte para suportar as privações, considere-se mais feliz e seja menos exigente, melhor é precisar de pouco do que muito possuir, da castidade, 12. A passeios de diversões e de juntos, e nos lugares onde deveis ir, permaneceis juntos, 13. Nos encontros sociais, nas atitudes, ou em qualquer de vossos movimentos, nada façais que possa escandalizar alguém, que vosso comportamento seja o que convém aos filhos de Deus, 14. Quando vos encontrardes com uma pessoa do outro sexo, não repareis nela, pois se, quando sairdes de casa, o fato de ver e conversar com outros não tem nada demais, 15. Outro lado é censurável desejá-los ou querer ser desejados, não só pelo tato e pela alfeição, mas também pelo olhar suja concupiscência, e nada de afirmar que o coração é puro, se os olhos são impuros, porque os olhos impuros revelam a impureza do coração, e quando mutuamente segundo a concupiscência da carne um e outro se deleitam com olhares recíprocos e pensamentos impuros, mesmo sem falar, nem chegar a vias de fato, o coração torna-se impuro e a castidade dos costumes desaparece, 15. E aquele ou aquela que repara numa mulher ou num homem e gosta de ser observado ela ou ele, não pense que ninguém o vê, quando faz isso, é visto perfeitamente, e aqueles que menos pensa que o veem, ainda que fique oculto aos olhos dos homens, como ocultar-se daquele que tudo vê e a quem nada se pode ocultar, julgarás que ele não te vê, porque vê com toda paciência como sabedoria, tema cada um desagradar a Deus para não agradar com malícia aos que não deve, a escritura já nos adverte, é abominação para o Senhor aquele que tem os olhos insaciáveis, 16. O que perceber uma leviandade no consorte aconselho imediatamente, para que o que começou não continue, mas logo seja corrigido, 17. Se, apesar da advertência, cair novamente no mesmo erro, neste caso aquele que o descobriu trateu como um ferido que precisa de cura, se for preciso comunique-o a outro ou a um terceiro para que possa ser persuadido àqueles que tenham mais facilidade, e não penseis que é querer mal, quando isso se revela, antes pelo contrário não sois inocentes, se com o silêncio permitis a perdição de quem, avisado, poderia salvar-se, se teu filho tivesse uma ferida no corpo, que quisesse ocultar pelo medo do tratamento, não seria cruel silenciar e misericordioso denunciá-lo, com maior motivo deveis denunciar a parte moral, para que não apodreça o coração com aquilo que é mais pernicioso, 18. Se, uma vez avisado, não quiser se corrigir, deve-se procurar alguém que tenha ascendência sobre ele, antes de informar a outros pelos quais possa ser persuadido, pois sempre que possível deve observar-se o sigilo, mas se ele negar a acusação, recorra-se a outros meios para que mais de uma testemunha possa convencê-lo a sair do erro, e se recusar a corrigir-se em erros graves, pode ser abandonado, mesmo não o querendo, esta atitude não é crueldade, mas misericórdia, para que pelo mau exemplo não venham a se perder outros mais, 19. Tudo o que foi dito sobre a vista, observe-se também com fidelidade e diligência nas outras faltas que devem ser reveladas, nunca permitidas, manifestadas e corrigidas, com muito amor ao consorte e ódio ao vício, 20. Conseguinte, aquele que de tal forma houvesse avançado no mal, recebendo ocultamente cartas ou presentes, se o confessar espontaneamente, seja pelo outro perdoado e animado pela oração, mas se for descoberto, trata-se com mais rigor até corrigir-se definitivamente, 21. Guardai vossas roupas e outros pertences dentro da casa e assim como vos alimentais de uma fonte comum, também vos vistais dos mesmos guarda-roupas, quando surgirem, entre vós, discussões e murmurações receberem em mau estado as roupas, concluí daí quanto vos falta daquele santo vestuário interior do coração, pois acabais brigando pelo vestuário do corpo, 22. Ninguém faça nada apenas para si com exclusividade, mas tudo deve ser feito em função da comunhão de vida, com mais entusiasmo e dedicação do que se fosse para a própria pessoa, pois a caridade, da qual está escrito que não procura as coisas que são suas, entende-se assim, que prefere o comum ao próprio e não o próprio ao comum, isso, à medida que cuidais das coisas comuns melhor que o das particulares, sabereis como está vosso espírito comunitário, para que em todas as coisas ordinárias que necessitamos, tenha preferência a caridade, que permanecerá para sempre, 23. Quando algum de vocês afirma estar doente, acredite-lhe o outro, mesmo que não o perceba, e quando for preciso leve-o ao médico sem demora, mesmo que não lhe agrade, 24. Quem ganha o dinheiro entregue-o a quem o administra, e este não demore em atender os pedidos de quem precisa. O perdão das ofensas 25. Não existam desavenças entre vocês e, se alguma existir, terminai-a quanto antes, para que a ira não se converta em ódio e se faça de um argueiro uma trave, tornando a alma homicida, pois assim leites, quem odeia seu irmão é homicida, 26. Aquele que ofender o outro com afreontas, injúrias, ou lançando-lhe no rosto alguma culpa grave, deve dar satisfação, para reparar quanto antes o que fez. E aquele que foi ofendido perdoe sem demora nem discussão. E se mutuamente se ofenderam, mutuamente deverão pedir perdão e perdoar-se durante o tempo de oração, que não se deve esquecer, pois quanto mais vos dedicais a oração, tanto melhor sereis. 27. É melhor aquele que, apesar de ser tentado muitas vezes pela ira, no entanto apressa-se a pedir desculpas a quem reconhece haver ofendido, do que aquele que dificilmente se irrita, em mais dificilmente pede perdão ou se reconcilia. Aquele que nunca quer pedir perdão ou não o faz de coração, não merece o sacramento do matrimônio. 28. Evitai as palavras pesadas, e se alguma vez saírem da vossa boca, não se demore em oferecer o remédio, com a mesma boca que fez as feridas. 29. Finalmente, quando a necessidade da disciplina vos obrigou a dizer palavras duras para repreender vossos filhos, se julgais haver-vos excedido com eles, no modo, não é necessário que lhe peçais desculpas, não seja que ter demasiada humildade com aqueles que precisam obedecer, se debilite a autoridade para governar. Mas pedis sempre perdão ao Senhor de todos, que conhece o afeto que tendes àqueles aos quais corrigistes mais do que era justo. A amizade e o amor entre vocês não devem ser apenas humanos, também devem ser espirituais. Autoridade 30. O pai deve ser obedecido e respeitado para que na pessoa dele não se ofenda a Deus. Ele tem a seu cargo o cuidado da família. 31. Caberá a todos, mas principalmente ao pai, motivar a vida espiritual em família. A função do pai não é de dominar com autoridade, mas servir com caridade. Que seja a todos respeitado e cada um veja nele o representante de Deus. Mostre-se dentro e fora de casa exemplo de boas obras. Ora controlando mais o audaz, ora animando o acomodado, ora agindo com paciência e ajudando mais freaco, sendo agradável na disciplina e aplicando a punição, quando necessária. Prefira mais ser amado do que temido, pensando sempre que deverá prestar contas a Deus daqueles que lhe foram confiados. 32. A obediência e a cooperação dos membros da família são imprescindíveis para o bem de todos. O que está em lugar mais elevado deve ser ajudado porque se encontra em maior perigo. Última recomendação 33. O Senhor conceda a guardeis estes conselhos com amor, imbuídos da beleza espiritual, emanando o bom odor de Cristo, em santa convivência, não como servos sob a lei, mas como filhos que vivem sob a graça. E se praticais todos estes conselhos, dai graças a Deus, fonte de todos os bens. Mas se alguém de vocês perceber que faltou em algo, deplore o passado, tome cuidado no futuro, pedindo a Deus lhe perdoe sua culpa e não o deixe cair em tentação. 33. Estes apêndices não pertencem à obra os bens do matrimônio. O primeiro é o capítulo. 9 do sermão as 10 cordas. O segundo é tirado da regra de Santo Agostinho. Estes dois apêndices estão aqui porque se encaixam bem nas questões tratadas nesta obra. A Santa Virgindade introdução 1. A questão da virgindade hoje se nos tempos passados tendia-se a enaltecer os valores e os efeitos da virgindade em detrimento do matrimônio. Hoje somos tentados a inverter a posição. Não mais vemos a virgindade no quadro de uma sacralidade superior em relação ao sacramento do matrimônio. Mudamos até mesmo a terminologia de modo que não mais falamos de virgens, mas de religiosas e religiosos. A virgindade física não é nem mesmo reconhecida como valor de alguma importância. Deve-se, contudo, reconhecer que as pessoas consagradas são sempre um dom de Deus à igreja. 14. Na opinião de Elie Boyer, é essencial que a virgindade seja considerada não na perspectiva negativa de condenação ou desvalorização do matrimônio, mas como meio de apressar, pela generosidade de uma entrega voluntária, a plena realização dessa união entre Cristo e a igreja, da qual o matrimônio sacramental é um sinal eficaz. 15. Herdeiros das decisões do concílio de Trento que declarou a superioridade da virgindade sobre o matrimônio, os cristãos destes últimos séculos foram levados a emitir um julgamento favorável aos que adotavam o estado de vida consagrada. Essa herança se expressa nitidamente na carta encíclica de Pio XII, sobre a virgindade. De fato, nela Pio XII declara enfaticamente, é sobretudo este motivo que se deve afirmar, como ensina a igreja, que a santa virgindade é mais excelente que o matrimônio. Já o divino Redentor aconselhara aos discípulos como vida mais perfeita. E São Paulo, depois de dizer que o pai que o dá em casamento a filha faz bem, acrescenta logo a seguir, e quem não a casa faz melhor ainda. Ao comparar as núpcias com a virgindade, manifesta o apóstolo, mais uma vez, o seu pensamento, sobretudo ao dizer, eu queria que todos vós fosseis como eu. Digo aos não casados e às viúvas que lhes é bom permanecerem assim, como também eu. Se, portanto, a virgindade, como dissemos, é mais excelente que o matrimônio, isso vê em primeiro lugar ela ter um fim mais alto, contribui com a maior eficácia para nos dedicarmos completamente ao divino serviço, enquanto o coração das pessoas casadas sempre estará mais ou menos dividido. 16. Difícil não ver no ritual da consagração das virgens. Ainda na atualidade, um toque de superioridade em relação ao matrimônio. Nele o bispo pede a Deus que haja mais almas elevadas a quem não seduz o atrativo das relações carnais, mas aspirem ao mistério que elas representam, não imitando o que se pratica no matrimônio, mas amando o que ele significa. Com o concílio Vaticano II tenta-se uma volta às origens evangélicas da vida religiosa e uma recuperação de três de suas grandes dimensões um tanto perdidas no decurso dos séculos. O carisma, o seguimento de Jesus histórico em nossa história e a significação escatológica. Assim, podemos descrever a vida religiosa teologicamente como um carisma profética que o Espírito suscita na Igreja para o seguimento radical de Jesus histórico. Os votos possibilitam a radicalidade do seguimento mediante uma liberdade maior de consagração ao Deus do reino e ao reino de Deus. A semelhança do próprio Jesus, que se desvinculou da preocupação pelas obrigações familiares, para se entregar totalmente ao reino. Nessa linha, o celibato significa, como o de Jesus, que não há maior amor que entregar a vida ao Pai e aos seus prediletos, os mais necessitados. O significado dos votos é da ordem escatológica. A castidade, neste contexto, é sinal da dimensão universal do amor que ultrapassa os limites da conjugalidade. 17 – A castidade exigida dos religiosos da Igreja Latina para as ordens maiores e para todos os membros dos institutos seculares. É, hoje, igualmente praticada leigos, homens e mulheres que, sem viverem em estado público de perfeição, fizeram o propósito ou mesmo o voto privado de se absterem completamente do matrimônio para mais livremente servirem ao próximo, e mais fácil e intimamente se unirem com Deus. 2 – A virgindade no período patrístico na opinião dos padres da Igreja. A virgindade perpétua é um bem celso nascido da religião cristã. Com razão notam que os pagãos da Antiguidade não exigiam das virgens consagradas ao serviço dos templos. As vistais, tal estado de vida senão um tempo determinado. 18 – Quanto ao Antigo Testamento, recomendava-se conservar a virgindade só como exigência prévia para o matrimônio. Santo Ambrósio faz esta observação. Lemos de fato que havia virgens no templo de Jerusalém. Mas que diz delas o apóstolo? Todas estas coisas lhes aconteciam em figura, para serem indícios dos tempos futuros. 19 – No século II grau Seu-se usou o objetivo de mostrar ao imperador Adriano Pio, e através dele ao senado romano e a todo o povo, o alto nível de moral dos cristãos. Justino testemunha que entre nós há muitos homens e mulheres que, tornando-se discípulos de Cristo, permanecem incorruptos até 60 e 70 anos. Pouco a pouco foi crescendo o número dos que consagravam a Deus a castidade, e foi aumentando a importância deles na igreja que, não mais perseguida, procurou na virgindade uma espécie de substituto do martírio. 20 – Gregório Magno ensina que a castidade perfeita supri o martírio, ainda que tenha passado o tempo da perseguição. A nossa paz tem ainda assim o seu martírio, porque se não metemos o pescoço debaixo do ferro, matamos com uma espada os desejos carnais de nossa alma. 20 – Tertuliano faz referências à pureza cristã e ao grande número de fiéis que observam a continência virginal, velhos puros como crianças. 20 – Escreve ainda uma exortação à castidade, advertência contra as segundas núpcias, assunto que já houverá tratado na obra para esposa, uma espécie de testamento espiritual no qual se recomenda a mulher não assumir segundas núpcias, volta do ano 206. Mas sua obra mais famosa sobre o assunto é, sem dúvida, o sobre a vestidura das virgens, também de 206, na qual discorre sobre a necessidade que as virgens têm de usar o véu não somente na igreja, mas em todo lugar público. Volta do ano 250, Cipriano escreve um tratado sobre a conduta prescrita às virgens. Cipriano vê, nelas, ação mais nobre do rebanho de Cristo. Nessa obra adverte os cristãos sobre o valor da virgindade, o que nós havemos de ser todos, já vós o começastes a ser. Vós possuís já neste mundo a glória da ressurreição, vós passais através do mundo sem as manchas do mundo. Entretanto, perseverais castas e virgens, sois iguais aos anjos de Deus. Na sequência, pede às virgens que tendo-se consagrado a Cristo, pela renúncia à concupiscência da carne, e tendo-se dedicado a Deus de alma e corpo, não procure agora adonar-se nem pretendam agradar a ninguém senão a Deus. 21 Gregório de Nissa retoma a ideia de vida angélica para qualificar o estado de virgindade em seu livro de Virginitate, no qual fala do retorno da alma ao estado paradisíaco. Outro lado, os santos padres consideram a virgindade como uma espécie de matrimônio espiritual da alma com Cristo, que assume o lugar do esposo. Essa razão, comparavam com o adultério a violação dessa promessa de fidelidade. Contudo, obra de real valor doutrinário, antes de Agostinho, e a de Metódio de Olímpia, na Ásia Menor, martirizado no ano 311. Trata-se do simpósio sobre a virgindade, escrito entre 260 a 290, diálogo que desenvolve amplamente o tema com várias imagens proféticas de tom bíblico. O Banquete das Dez Virgens, outro título da obra, afirma que a virgindade é o meio excelência de reencontrar a imortalidade perdida e de aspirar a Jerusalém celeste. Aqui também se comparam as virgens aos mártires, e o estado de virgindade ao matrimônio espiritual. A virgem, como a igreja, é casada e consagrada ao Senhor, e permanece fiel guardando seus sentidos puros, evitando todo o pecado interior e exterior amor ao Senhor. A prática da vida casta exige austeridade na alimentação, no vestuário e o domínio de si no pensamento, na imaginação e no controle da vontade. 22.3 O tratado de Santo Agostinho A obra de Agostinho distingue-se de todas as suas predecessores pela elevação de sua doutrina, pela maneira nova e apropriada que emprega para celebrar a virgindade. Este tratado é uma das primeiras obras de Agostinho como bispo. Seu tema é Apologia da Virgindade e uma viva exultação ao voto de perpétua continência, aliada à prática da virtude da humildade. Vontade expressa de Agostinho Esta obra seguiu imediatamente ao de Bono Coniugali. Lembremos que este fora escrito para combater as sobrevivências da doutrina de Joviano, o qual sustentava que o estado de virgindade, o de viúves e o do matrimônio equivaliam-se. Como muitos nos círculos cristãos não concordassem com tal opinião, Joviniano os acusara de estarem contaminados pela visão maniqueísta. Julgava a ele impossível louvar a virgindade sem menosprezar o matrimônio. Para prevenir a calúnia de passar alguém que condenava o matrimônio para exaltar a virgindade, Agostinho fez publicar primeiro o opúsculo sobre os bens do matrimônio. 4. O essencial da obra dada à luz pelos fins do ano 401, visto que consta com certeza que o dos bens do matrimônio foi escrito no início desse mesmo ano. Esta obra foi composta em duas partes. Na primeira, Agostinho argumenta a respeito da virgindade em si mesmo, tendo Cristo e Maria como modelos perfeitos. O seguir, mostra a superioridade da vida consagrada a Deus pela virgindade, acima do estado matrimonial. Nos capítulos 16 a 21, esclarece que o casamento não é um mal e tenta demonstrar como não é verdade que São Paulo tenha condenado. Assim, valer-se de um cor 7,7 a 40 para induzir os fiéis à escolha do celibato é certamente erro. Na verdade, diz Agostinho, as virgens não renunciam ao casamento para se livrarem das preocupações da vida conjugal, mas o renunciam ao amor ao reino em vista da recompensa que as espera. Nos capítulos 24 a 30, Agostinho mostra como os evangelhos, Paulo e Isaías no Antigo Testamento, atestam que um lugar melhor será reservado aos que levarem, aqui na terra, vida angélica. Somente eles seguirão o cordeiro onde quer que vá. A segunda parte abrange os capítulos a 31 a 56. Agostinho se empenha aí a considerar a humildade, tão necessária ao estado virginal. É preciso que o dom da virgindade seja protegido pela humildade. É em razão mesmo de sua excelência que será necessário precaver a virgindade do orgulho. A humildade das virgens se alimentará do temor salutário e do sentimento de sua própria freiaqueza. Essa freia agilidade Deus a preveniu, e as virgens podem dizer que foi para excitar sua caridade que antecipadamente as suas faltas lhes foram perdoadas. Foram preservadas do pecado, pura graça. A gratuidade dos dons divinos é, pois, o grande motivo de toda humildade. Não será preciso que a virgem consagrada a Deus se preocupe em equilibrar o quanto sua condição está acima da do casamento ou da vivez. Certo, a virgindade em si é estado superior, mas enquanto não for provada em face do martírio, exemplo, a virgem não poderá se supor melhor do que qualquer outra pessoa. Além do mais, ninguém saberá, sem mentir, dizer-se isento do pecado e gabar-se de escapar da freia agilidade. Essa virtude inspira santas atitudes, torna a virgem dócil ao mestre divino e temerosa de si mesma. Transfigura toda a vida moral, guarda zelosamente o coração só para Cristo. Agostinho termina este tratado com uma admirável exortação ao amor de Cristo. 5. Alcance mariológico Esta pequena obra sobre a virgindade encerra também textos importantes da mariologia agostiniana. Acima de todas as virgens sobressai Maria, virgem mãe, perfeito modelo da igreja. Também ela é mãe e virgem, inviolada na fé e fecunda em seu corpo místico. A sua imitação, as virgens consagradas possuem meios para que sua virgindade não seja estéreo. Toda a virgindade autêntica tem de ser fecunda. 6. Significado teológico O século V estava nos seus inícios quando Agostinho retomou as obras de Santo Ambrósio para aprofundar e lhes dar forma mais acabada. Insiste ele no valor da consagração. Reconhece que, em si mesma, a virgindade é desprovida de dignidade particular. É a consagração que lhe dá todo valor e fixa o coração em Deus. Nenhum outro amor poderia ser mais sublime, segundo Agostinho. Dele nasce a filiação privilegiada que une a virgem consagrada à igreja. Não é si mesma que a virgindade é digna de ser honrada, mas ser consagrada a Deus. O deleite das virgens de Cristo procede de Cristo, está em Cristo, com Cristo, após Cristo, mediante Cristo e é a causa de Cristo. A guardiã da virgindade é a caridade, e a morada dessa caridade é a humildade. Esteja bem gravado no vosso coração aquele que vós foi gravado na cruz. Agostinho não se contenta com especulações teóricas. Põe ao alcance das virgens um ensino prático decorrente de sua teologia. A atitude que lhes recomenda é uma homenagem prestada aos dons gratuitos de Deus. É que a virgindade consagrada não tem melhor título de nobreza do que sua origem sobrenatural. É puro benefício de Deus. Infeliz da virgem que se prevalece de sua virtude, como se devesse a si mesma tal mérito. Impossível, aos olhos de Agostinho, separar a virgindade da humildade. A humildade é a disposição fundamental que resume toda a sese de Agostinho. Ela tem lugar no cortejo dos dons divinos, a começar pelo temor de Deus. Ela assegura o equilíbrio que destrói qualquer tentativa de orgulho. Cabe a humildade modelar a virgem de Deus no molde de Cristo do Evangelho e fazer dela autêntica a esposa do verbo. 23.7 A perfeição em Agostinho A perfeição não é privilégio de alguns, mas oferecida a todos, está ao alcance de todos. A noção dada a ele não deixa dúvidas a esse respeito. Ela consiste, em última instância, na caridade, mas caridade que governa e sintetiza todas as virtudes. Em, a virtude que une plenamente a Deus, ao grau máximo nesta vida, à espera da união no céu, será a castidade. O próprio Agostinho, ao converter-se, renunciou não somente à vida de pecado, mas até ao casamento legítimo, já programado. Optou pelo celibato antes de ser batizado. Toda a sua vida exaltou os privilégios da continência. São pelo menos três os tratados consagrados ao ascetismo, onde ele expõe sua doutrina, sem nunca cair no cesso dos heréticos que deduziam de a imoralidade do casamento. A virgindade representa a castidade no que esta tem de mais puro, de mais heróico. Santo Agostinho descreve os seus privilégios com entusiasmo contagiante, sem jamais separá-la da humildade, virtude fundamental na espiritualidade. 2.414 C.F. A.M. H. Henry. Le Ministère de la Virginité, en La Chastesté, Cerf, Paris, 1953, p. 93 SS, 15. Artigo Virginité, en Dictionary Teologique, 2.Ed. Tournai, Descler, 1963, 16p.12. Carta Encíclica sobre a Sagrada Virgindade, 25 de março de 1954, 17.5. Seu de Mienes e Evalos, Vida Religiosa, História e Teologia, p. 112 a 175, 18. S.A.N. Teu Ambrósio, de Virginibus, 1, C. 4, N. 15, de Virginitate, C. 3, N. 13, 19. Idem, de Virginibus, 1, C. 3, N. 12, 20 CF, Omilin e Vang, 1, 1, 3, 21 graus, Seucius e Piriano, de Abitu Virginum, 4, 22 CF, excertos de textos de Gregório e de Metódio, Oração dos Primeiros Cristãos, Paulus, São Paulo, 1985, p. 44 a 49, e todo o texto com comentários e análise críticos em Libanquete, Cerf, Paris, 1963, Co. Soucius Chetianis, nº 95, 23 M. L.P. I.G. Aliard, La Virginité d'Anse l'Occidente latin, Apu la Chastité, Cerf, Paris, 1953, p. 82 a 83, 24 CF, FC Aire, La Théologie de Saint-Augustin, Biblioteque Augustine, t. 3, p. 73 a 75. Bibliografia 1, textos originais completos e versões friancesas e espanhola de Sancta Virginitate, tradução e notas de A.J. Saint-Martin, La Saint-Virginité, t. 3 dos opúsculos, 1ª série, La Sète Smigétin, de Zoé Elvis de Saint-Augustin, Biblioteque Augustinienne, Paris, de Sclade Brouwer, 1939, p. 191 a 313, e notas complementares, p. 523 a 531, de Sancta Virginitate, versão e introdução de Pelopis e Leruelo, Osa, sobre la Santa Virginidade, obras de San Agustin, t. 12, Tratados Morais, Madri, Biblioteca de Autores Cristianos, 1954, p. 154, p. 135 a 227, de Sancta Virginitate, tradução e anotações de Agabarreal, Peroni, Écali, Vicente, Charpentier, ou Elvis Completes de Saint-Augustin, t. 21, Paris, Ed, Vives, 1869, p. 511 a 556, de Continentia, Madri, Biblioteca de Autores Cristianos, t. 12, 1954, p. 283 a 337, 2, Obras dos Padres da Igreja sobre a Virgindade Ambrósio, Santo, a Virgindade, trad, do Dio Virginibus pelas Monjas Beneditinas de Santa Maria, São Paulo, Introdução, Revisão e Notas de Hugo Bagio, Vozes, Petrópolis, 1980, Col, Padres da Igreja, 12, Atanásio, Santo, Carta a Demetria, Tipulga, Beneditina, Bahia, 1951, J. Irônimo, São, e no Virgindade, em, Orações dos Primeiros Cristãos, Ed, Paulinas, São Paulo, 1985, p. 195, G. Gregório de Enissa, São, e certos de textos do Divirginitate, em Silvano Colla, Operários da Primeira Hora, Cidade Nova, São Paulo, 1984, p. 45 a 49, Em meio a ódio de Olimpia, São, O Banquete das Dez Virgens, e certos em Orações dos Primeiros Cristãos, Edições Paulinas, São Paulo, 1985, p. 43 a 49, Orígenes, 1ª Homilia sobre o Cântico dos Cânticos, Em Orações dos Primeiros Cristãos, Ed, Paulinas, São Paulo, 1985, p. 42 a 43, 3. Documentos Pontífices sobre a Virgindade P. 12, Constituição Apostólica Sponsa Gesti, de 11 de novembro de 1950, traço, Carta Encíclica Sacra Vergnitas, 25 de março de 1954, J. 1ª 23, Cartas Religiosas, 2 de julho de 1962, C. 1 Sirius 5, Aticano 2, Decreto Perfectae Caritatis, 28 de outubro de 1965, Decreto Presbiterum 1 Ordinis, 7 de dezembro de 1965, Decreto Optatum Totius, 28 de outubro de 1965, Peaulo 6, Exortação Apostólica Evangelica Testificatio, 29 de junho de 1971, S. Agrada-se a congregação para os religiosos e unestitutiuses seculares, Sobre a Vida Religiosa, 31 de maio de 1983, J. 1 P. Aulo 2, Carta Apostólica Augustinum Ponensen, 28 de agosto de 1986, 4. Estudos Teológicos Contemporâneos sobre a Vida Consagrada a Vários Geomes, J. La Virgindade Consagrada, Realidade Evangélica ou Mito Sociocultural? Inst. Teológico de Vida Religiosa, Madri, 1977, Arrupi, Pena ou Extra à Vida Consagrada, Apostolado Prensa Madri, 1972, Traço. La Vida Religiosa ante um Reto Histórico, Salterrai, 1978, A.R.T. Ele é o Espírito Santo em La Vida Religiosa, Secro, Trinitário, Salamanca, 1975, A.R.A. Virginité, Enciclopédia e de Lafoy, Cerf, Paris, 1967, B.O.F. Ele é a Vida Religiosa e a Igreja no Processo de Libertação, Vozes, Petrópolis, 1975, Seudina, 5. Nueva Fórmula Si Ode La Vida Religiosa, Mensageiro, Bilbao, 1972, C.A.R.E., F. La Teologia de Saint-Augustin, Introduction Generale a Lédition des Oeuvres de Saint-Augustin, T. 3. Ilha Sétis Mijetim, Terceira Parte, Desclié, Paris, 1954, P.A.G. 37 a 84, D.I.S., FM Vida Religiosa, Carisma e Missão Profética, Paulus, São Paulo, 1995, D.Four, 10. L. Virgindade, em Vocabulário de Teologia Bíblica, Vozes, Petrópolis, 1977, Nusquiado, Ele é o Processo Psicológico e la Desilusión de la Vida Religiosa, De Palma, Argentina, 1976, M. Axisi, C. Tercer Signos de Liberación, Questionamentos a la Vida Religiosa desde las enseñanzas de San Pablo, Clar, Bogotá, 1978, M. Etze, J. Belas Ordenes Religiosas, Sumisione um futuro próximo como Testimonio Vivo Deus Seguimento de Cristo, Herder, Barcelona, 1978, Peironio, E Reflexiones sobre la Vida Religiosa, Colección de Escritos y Conferencias, Clowne, Madrid, 1977, Traço, Alegres na Esperança, Ed, Paulinas, São Paulo, 1979, Irregamei, P. R. A Voz de Deus nas Vozes do Mundo, Edições Paulinas, São Paulo, 1975, R. Rodrigues, A. A. Casas, J. C. Dicionário Teológico da Vida Consagrada, Paulus, São Paulo, 1994, A. 55, La Chasteté, Problemas de la Religiosa y Daljoedui, Cerf, Paris, 1963, 5. Gil, J. M. Religioso de Oi, Experiencie y Testimonio, Inst, de Vida Religiosa, 1980, Z. Valos, N. Seudina, 5. Vida Religiosa, História e Teologia, Cole, Teologia e Libertação, Série 4, 9, Vozes, Petrópolis, 1987. P. 1. Faz pouco tempo publicamos o livro dos Bens do Mundo, Matrimônio. Advertimos aí as virgens de Cristo, e tornamos agora a adverti-las, de não terem pouco apreço aos que foram os pais e mães do povo de Deus, ao prevalecerem-se do dom mais eminente que receberam do Senhor. Ora, o apóstolo, para reprimir qualquer orgulho, representa-os como a oliveira viçosa na qual fomos enxertados como a oliveira selvagem. Pois, se a continência e a virgindade precedem direito divino ao matrimônio, as virgens não devem se julgar superiores em mérito às pessoas que, pela propagação de filhos em Israel, serviam a Cristo que havia de vir um dia. Com efeito, trata-se de pessoas cuja vida conjugal foi profética, pois prepararam e pariram. De certa forma, o futuro que vemos agora realizado de modo maravilhoso e eficaz, não foi efeito de desejos e alegrias humanas, mais profundo desígnio de Deus, que alguns deles mereceram a honra da fecundidade e que, em outros, a esterilidade mereceu tornar-se fecunda. Entretanto, neste tempo em que vivemos, as pessoas e quem foi dito, se não podem guardar a continência, casem-se têm menos necessidade de exortação do que de consolo. E aquelas e quem foi dito, quem tiver capacidade para compreender, compreenda têm necessidade de serem exortadas, não para temerem, mas para cuidarem de não se orgulhar, é preciso, pois, louvar a virgindade, não apenas para ser amada, mas ainda para que ninguém venha a se vangloriar dela. Primeira parte A virgindade em si mesma Jesus Cristo e Maria Modelos de virgindade fecunda Capítulo 2 Cristo Esposo da igreja Virgem e mãe 2 Aí está a finalidade desse tratado. Ajude-nos Cristo, Filho da Virgem e Esposo das Virgens, Nascido corporalmente de seio virginal, e esposo espiritual das virgens. Ora, já que a igreja universal é uma virgem desposada a um único esposo, que é Cristo, como diz o apóstolo, quão dignos de honra não hão de ser aqueles seus membros que guardam, em sua carne, o que toda a igreja guarda na fé. Ela, que toma como modelo a mãe de seu esposo e senhor. Pois a igreja também é mãe e virgem. Se a igreja não fosse virgem, que haveríamos de zelar sua integridade. E se ela não fosse mãe, de quem seriam filhos aqueles a quem dirigimos a palavra? 25 Maria deu à luz corporalmente a cabeça desse corpo. A igreja dá à luz espiritualmente os membros dessa cabeça. Nem em Maria nem na igreja a virgindade impediu a fecundidade. E nenhuma nem em outra fecundidade destruiu a virgindade. Portanto, se a igreja universal é santa de corpo e de espírito, sem contudo ser virgem universalmente pelo corpo, mas só pelo espírito, quanto mais excelente deve ser a santidade naqueles seus membros em que ela é virgem, e pelo corpo e pelo espírito. Capítulo 3 Nosso parentesco espiritual com Cristo 3 Está escrito no Evangelho que, ao anunciarem a Cristo que sua mãe e seus irmãos, isto é, seus parentes consanguíneos, esperavam no fora, não terem conseguido aproximar-se dele devido à multidão, respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, apontando para os discípulos com a mão, disse, Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que nos ensina o Senhor com isto a não ser que devemos antepor o parentesco espiritual ao parentesco carnal? E ainda, que não sejam considerados felizes os que se encontram unidos pelo vínculo de sangue a pessoas justas e santas, mas sim os que seguem a doutrina e os exemplos dele. Assim, Maria tornou-se mais feliz recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Pois a quem lhe dizia, Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele respondeu, Felizes, Antes, Os que ouvem a palavra de Deus e a observam, De fato, A seus irmãos, Isto é, Aos familiares do mesmo sangue, Que não acreditaram nele, Do que lhes aproveitou esse parentesco. Tampouco de nada houver aproveitado o liame materno de Maria, Se ela não tivesse sido mais feliz ter trazido Cristo em seu coração do que em sua carne. 26 capítulo 4 Maria, Virgem livre opção de amor 4. O que tornou a virgindade de Maria tão santa e agradável a Deus não foi porque a concepção de Cristo a preservou, Impedindo que sua virgindade fosse violada a um esposo, Mas porque antes mesmo de conceber ela já a tinha dedicado a Deus e merecido, Assim, Ser escolhida para trazer Cristo ao mundo. É o que indicam as palavras de Maria em resposta ao anjo que lhe anunciava a maternidade. Como é que vai ser isso, Se eu não conheço homem algum? Certo, Ela não teria falado assim, Se não houvesse consagrado anteriormente sua virgindade a Deus. Mas como esse voto ainda não tinha entrado nos costumes dos judeus, Ela fora dada em casamento a um varão justo qual, Longe de lhe tirar o que ela já havia consagrado a Deus, Seria ao contrário o seu fiel guardião. 27 Ainda que ela apenas tivesse dito, Como é que vai ser isso? Sem acrescentar, Se eu não conheço homem algum, Não ignorava que, Como mulher, Não precisaria perguntar como daria a luz esse filho prometido, No caso de estar casada para ter filhos. Poderia também ter recebido uma ordem do céu de permanecer virgem, A fim de que o filho de Deus tomasse nela a forma de escravo algum grande milagre. Mas estar destinada a servir de modelo às futuras virgens consagradas, Era preciso não deixar parecer que unicamente ela deveria ser virgem, Ela que merecera conceber fora do leito nupcial. Assim, consagrou sua virgindade a Deus, Enquanto ainda ignorava de quem havia sido chamada a ser mãe. Desse modo, ela ensinava, às outras, a possibilidade de imitação da vida do céu, Em um corpo terrestre imortal, em virtude de um voto e não de um preceito, E realizando a opção toda de amor, não necessidade de obedecer. Cristo, assim, nascendo de uma virgem que, Antes mesmo de saber de quem seria mãe, Já tinha resolvido permanecer virgem, Esse Cristo preferiu aprovar a santa virgindade a empola. Dessa maneira, mesmo na mulher da qual haveria de receber a forma de servo, Ele quis que a virgindade fosse o efeito da vontade livre. Capítulo 5 Fecundidade espiritual de Maria e de suas imitadoras 5 As virgens de Deus não possuem razão alguma de se contristarem não poderem, Elas também, como Maria, Aliar a virgindade à maternidade corporal. Não pode haver senão aquele cujo nascimento é sem outro igual, Que possa dignamente deve-lo à virgindade. Contudo, o que é o freito de uma única santa virgem, É a glória de todas as outras santas virgens. Pois elas também, unidas a Maria, São mães de Cristo, Se fizerem a vontade do Pai. E é essa razão que Maria é ainda mais feliz e louvada, Conforme a afirmação de Jesus já citada acima, Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, Esse é meu irmão, irmã e mãe. O Senhor indica assim um parentesco espiritual que o liga ao povo redimido. Ele conta como irmão e irmã a todos os homens e a todas as mulheres que se tornam santos, Serem seus cuedeiros na herança celestial. Sua mãe é a igreja inteira, Pois, pela graça de Deus, Ela dá luz aos seus membros do que são os fiéis. Além do mais, Sua mãe é ainda toda alma piedosa que cumpre a vontade de seu Pai, E cuja fecunda caridade manifesta-se naqueles que ela gera para ele, Até que o próprio Cristo seja formado neles. Maria, portanto, Ao fazer a vontade de Deus, É corporalmente só a mãe de Cristo, Mas espiritualmente é também sua mãe e irmã. Capítulo 6 A excepcional dignidade da Virgem Maria 6 É porque, Entre todas as mulheres, Maria é a única ser ao mesmo tempo virgem e mãe, Não somente pelo espírito, Mas também pelo corpo. Ela é mãe conforme o espírito, Não de quem é nossa cabeça, Isto é, Do Salvador do qual ela nasceu espiritualmente. Pois todos os que nele creram, E nesse número ela mesma se encontra, São chamados com razão filhos do esposo. Mas ela certamente é mãe de seus membros, Que somos nós, Porque cooperou com sua caridade para que nascessem os fiéis na igreja, Os membros desta divina cabeça, Da qual ela mesma é a verdadeira mãe conforme a carne. Convinha, Pois, Que nossa cabeça, Insigne milagre, Nascesse segundo a carne de uma virgem, Dando a entender que seus membros haviam de nascer segundo o espírito dessa outra virgem que é a igreja. Somente Maria, Portanto, É mãe e virgem, No espírito e no corpo. É mãe de Cristo e também virgem de Cristo. Mas a igreja, Nos santos que hão de possuir o reino de Deus, É, Segundo o espírito, Toda ela mãe e toda ela virgem de Cristo. Contudo, Nem em todos os seus membros ela é virgem e mãe de Cristo. Só em alguns ela é virgem de Cristo. Em outros, Ela é mãe, Mas não de Cristo. Em tanto as mulheres fiéis casadas como as virgens consagradas são espiritualmente mães de Cristo pela santidade de seus costumes, Cumprirem a vontade do Pai, Com a caridade que procede de um coração puro, De uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Mas aquelas que na vida conjugal geram corporalmente e dão a luz não a Cristo, Mas adão. E, Sabendo o estado daqueles a quem deram a luz, Apressam-se a apresentar seus filhos aos sacramentos para que se tornem membros de Cristo. 28. B. Excelência da virgindade acima de toda fecundidade conjugal. Capítulo 7. A honra da maternidade não supera a virgindade. Tudo o que estou a dizer é receio de que a fecundidade conjugal não pretenda rivalizar com a pureza virginal, E queira propor a mesma Virgem Maria como exemplo. Que venham a dizer, Dois motivos honram o corpo de Maria, A virgindade e a fecundidade, Pois ela conservou sua integridade e deu a luz, Como nem nós, Mulheres casadas, Nem vós, Virgens, Podemos. Então, Já que não conseguimos obter totalmente essa felicidade, Vamos partilhar, Que vós sejais virgens e nós sejamos mães. Que vossa virgindade intacta vos console de não ter desfilhos, E a vantagem de tê-los compensa a nossa virgindade perdida. Esse modo de falar das esposas fiéis às virgens consagradas poder-se-ia tolerar de certo modo, Caso elas pusessem no mundo filhos já cristãos. E que Maria, A exceção da virgindade, Não as avantageasse senão quanto a fecundidade carnal. Uma vez que Maria foi a mãe da cabeça, Enquanto elas teriam dado a luz apenas membros dessa cabeça. Mas ainda que essas esposas cristãs que assim falam, Digam que se casam somente para procriarem filhos e que, Depois, Seu único empenho seja de cuidarem de os ganhar para Cristo, Procurando torná-los cristãos tão logo possam, Entretanto, Na verdade não são cristãos os que elas põem no mundo. Estes só se tornam tais quando a igreja os gera de novo. Ela mãe espiritual dos membros de Cristo. Ela também, Espiritualmente, Virgem. Com o Santo Renascimento certamente as mães cooperam. Fazendo com que aqueles que elas geraram, Ainda não cristãos, Cheguem a sê-lo, Recebendo o que elas bem sabem não terem podido dar pelo nascimento corporal. Essas mães, Portanto, Não contribuem a não ser pela virtude, A qual as transformam em mães de Cristo. O que, Aliás, As próprias virgens também fazem. Ou seja, Na fé agindo pela caridade. Capítulo 8 A virgindade é honrada pelo fato de ser consagrada a Deus 8. Conseguinte, Não se pode estabelecer nenhuma comparação entre a fecundidade carnal e a virgindade, Ainda que seja a do corpo. Pois não é se mesma que a virgindade é digna de ser honrada, Mas ser consagrada a Deus. E a virgindade, Ainda que conservada no corpo, O será um espírito religioso e de predade toda espiritual. Dessa forma, A virgindade, Ainda que é corporal, Torna-se espiritual, Porque é a predade que a consagra a Deus, E a continência que a conserva. Assim como ninguém utiliza seu corpo para algo impuro, Sem antes ter concebido malícia em seu espírito, De igual modo, Ninguém guarda a pureza do corpo, A não ser quando implantou anteriormente a castidade em seu espírito. Enfim, Se a castidade conjugal, Ainda que observada na carne, E atribuída a alma e não ao corpo, Porque é o espírito que reina e governa para impedir qualquer comércio ilícito traço, Com quanto a maior razão e honra será preciso contar entre os bens do espírito a continência pela qual é oferecida, Consagrada e conservada a integridade do corpo em honra do Criador da alma e do corpo. Capítulo 9 Considerações sobre a necessidade e o valor da maternidade cristã 9 Não se deve crer que a fecundidade maternal daquelas que nos tempos atuais não visam em seu casamento Se não a ter filhos para oferecê-los a Cristo possa ainda assim compensar a virgindade perdida. Sem dúvida, Nos tempos antigos, Em que se estava à espera da vinda de Cristo na carne, Era necessária a geração carnal em certa nação onde tudo foi profético. Agora, Em, Em que de todo o gênero humano e de todas as nações da terra se podem consagrar membros para formar o povo de Deus E para compor a cidade do reino dos céus, Não é mais assim. Então, Quem tiver capacidade para compreender a santa virgindade que a compreenda, E somente se case quem não puder guardar a continência. Suponhamos que uma senhora rica consagre forte soma de dinheiro a esta obra excelente, Resgatar escravos de diversas nações para fazê-los cristãos. Acaso não conseguiria ela muito mais membros para Cristo esse meio do que pela fecundidade natural mais abundante? Contudo, Ninguém ousaria comparar esse dom ao tesouro da santa virgindade. Mas se fosse possível querer fazer cristãos de seus filhos para ver na fecundidade da carne uma justa compensação da virgindade perdida, Seria mais freituosa aquela transação. Seria colocar a perda da virgindade a preço muito alto o que permitisse fazer cristãos em número muito maior do que jamais poderia gerar o seio mais fecundo. 10. E se é absurdo dizer isso, que as esposas cristãs contentem-se com os bens do matrimônio que lhes são próprios e sobre os quais já tratamos o quanto nos pareceu oportuno em outra obra, E que elas honrem, como aliás costumam fazer com toda a razão, e julguem acima de seu estado, o da virgindade, sobre o qual estamos a tratar presentemente. 29. Capítulo 10. Origem das Virgens 10. Não se poderia tampouco igualar o matrimônio em méritos à continência, pela razão que dele nascem as virgens. Porque estas não são freuto do matrimônio, mas da própria natureza. Com efeito, Deus ordenou de tal sorte que de qualquer união humana dos sexos, legítimo e honesto ou torpe e ilícita, Não nasça mulher alguma que não seja virgem, o que não significa virgem consagrada. Assim, a virgem pode nascer até de estupro, ao passo que a virgem consagrada não pode nascer sequer de matrimônio regular. Capítulo 11. Motivo da consagração O grande amor a Cristo 11. Nem nós louvamos nas virgens os serem virgens, mas o fato de estarem consagradas a Deus, com pedosa continência. Porque, posso dizê-lo sem temeridade, a mulher casada parece-me mais feliz do que uma virgem com anseios de se casar. Aquela possui o que esta todavia ainda busca, sobretudo se ainda nem é noiva. Aquela esforça-se para agradar um único homem, a quem ela pertence. Esta anda insegura, procurando agradar a muitos, não sabendo a quem escolher. E a pureza de seus pensamentos é protegida só pelo fato de procurar um casamento e não um adultério. A virgem, que com razão pode ser anteposta a mulher casada, não é a que se mostra a todos para se fazer admirada. Nem a que busca entre tantos o amor de um só. Tampouco a que, tendo encontrado o marido, procura como agradá-lo cuidando das coisas do mundo. A virgem até primazia é a que está tomada a grande amor aquele cuja beleza o ultrapassa de todos os filhos dos homens. E que, já que não pode concebê-lo corporalmente, mas somente em seu coração, consagra a ele, inteiramente, a exemplo de Maria, a santa virgindade de seu corpo. 30 capítulo 12 A igreja, mãe das virgens consagradas e os bens do matrimônio 11 Essa estirpe de virgens não é freuto de nenhuma fecundidade corporal. Não é freuto da carne nem do sangue. Se perguntarem quem é sua mãe, ela, e a igreja, as virgens sagradas só podem nascer de uma virgem sagrada. Daquela que foi desposada a um esposo único, a Cristo, a quem deve ser apresentada como virgem pura. É dessa igreja, que não é inteiramente virgem no corpo, mas é toda virgem no espírito, que nascem as virgens santas, no corpo e no espírito. 12 Certo, casamento apresenta seus bens próprios que consistem não só na procriação de filhos, mas também a vê-los gerado honesta, lícita, casta e socialmente. Uma vez nascidos, os pais educam os filhos com toda solicitude e empenho. E os esposos guardam mutuamente a fidelidade conjugal, sem profanar o sacramento do matrimônio, pelo qual se uniram. Capítulo 13 A Virgindade, Virtude Angélica e as Vantagens Terrenas e Celestes da Virgindade 13 Contudo, todos esses bens são consequência de deveres humanos, ao passo que guardar a integridade virginal e abster-se de todo o comércio carnal predosa a continência obra angélica. É a aspiração da carne corruptível a incorruptibilidade perpétua. Cedo o passo a essa virgindade toda a fecundidade corporal, todo o pudor conjugal. Aquela não está em nosso poder, e este não subsistirá na eternidade. A fecundidade corporal não depende do livre-arbítrio. O céu não conhece o pudor conjugal. Mas, sem dúvida, os esposos castos terão recompensa bem grande. Distinguir-se-ão na comum imortalidade, pois apresentam em sua carne algo que não é apenas carne em sua carne. 14 Caem estranho erros que julgam não serem apetecíveis os bens da continência em vista do reino dos céus, mas vantajosos unicamente em vista desta vida presente. O casamento, dizem eles, acarreta preocupações terrenas tão numerosas quanto urgentes. Das quais as virgens e os continentes estão isentos. Como se, esse motivo, fosse vantajoso não se casar. Como se a finalidade única da continência fosse a diminuição das angústias do tempo presente e não os benefícios que devem provir na vida futura. E para que essa vã opinião pareça provir da vaidade do próprio coração, os que assim pensam apresentam como prova esta passagem do apóstolo, a propósito das pessoas virgens, não tem o preceito do Senhor. Do, em, uma conselho como o homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa, causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Eis aí, dizem eles, a passagem na qual o apóstolo proclama que o estado da virgindade e da continência são um bem devido às necessidades da vida presente e não em vista da eternidade futura. Como se o apóstolo se ocupasse das necessidades deste mundo sem previsão do porvir. Muito ao contrário, todo o ministério de Paulo não tende senão a chamar os homens para a vida eterna. Capítulo 14 A Virgindade Conselho Não preceito do Senhor 14 Certamente, há necessidades presentes a serem evitadas, quando opõem obstáculos à aquisição dos bens futuros. Existem necessidades que obrigam na vida conjugal a pensar nas coisas deste mundo. Para o esposo, o modo de agradar a sua esposa e para esta o modo de agradar a seu esposo. Essas coisas, em, não privam do reino de Deus. Como acontece com o pecado. Esse é proibido um preceito e não um conselho. Precisamente porque desobedecer a Deus, quando ele ordena, é merecer condenação. Contudo, a recompensa dos esposos, que seria maior no reino de Deus se eles tivessem se preocupado mais em agradar a Deus, será certamente menos intensa, porque pensaram menos nele, em consequência das necessidades do matrimônio. Eis que apóstolo diz, a propósito das pessoas virgens, não tem o preceito do Senhor. Só quem não obedece a um preceito é culpado e deve sofrer um castigo pela desobediência. Ora, não há pecado em desposar-se a uma mulher, nem esta um marido. Se houvesse pecado haveria um preceito para o proibir. Não há tampouco nenhum preceito do Senhor que obrigue a virgindade. Sem dúvida, não é possível apresentar-se à vida eterna a não ser depois de ter evitado o pecado ou de ter obtido o seu perdão. Ora, há na vida eterna uma glória insígnica e será concedida não a todos os que viverão para sempre, mas somente a alguns. Para conquistá-la, é pouco estar livre de pecados. É preciso ter prometido voto ao próprio libertador, alguma coisa que se teria podido não consagrar, sem pecado. Possui assim grande mérito ter sido prometido e cumprido com fidelidade. É isso que diz o apóstolo, dou um conselho como homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Como se dissesse, não devo guardar exclusivamente para mim esse conselho tão útil. Eu que não o devo ao meu próprio mérito, mas pela misericórdia de Deus, de ser fiel. Julgo que essa condição é boa, causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Esse estado, diz ele, em relação ao qual não tenho preceito algum do Senhor, mas sim um conselho a dar. Esse estado de virgindade, eu julgo ser uma coisa boa, em razão das necessidades do tempo presente. Eu sei o que exige esta vida terrena a qual o matrimônio está escravizado. Ele força a pensar menos nas coisas de Deus do que seria preciso para adquirir aquela glória que não pertencerá a todos. Mesmo aos que participarão da vida e da salvação eterna. Com efeito, até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. É pois uma boa coisa o homem ficar assim. Capítulo 15 Preceitos e Conselhos 15 O mesmo apóstolo acrescenta ainda, Estás ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. A primeira dessas duas proposições é relativa ao preceito ao qual não é permitido desobedecer. Não se pode, com efeito, repudiar sua esposa senão motivo de fornicação. Como disse o próprio Senhor no Evangelho. E o apóstolo continua. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. Aí está um conselho. Não um preceito. Pode-se, pois, procurar uma esposa. Mas é melhor não o fazer. Enfim, o apóstolo acrescenta logo a seguir. Todavia, se te casares, não pecarás. E, se a virgem se casar, não pecará. Tendo ele dito anteriormente, estás ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Acaso acrescentou, se romperes, não pecarás? Não. Porque mais acima ele havia dito, quanto àqueles que estão casados. Ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se, em, se separar, não se case de novo ou reconcilie-se com o marido. Pode acontecer, com efeito, que ela se separe não sua causa, mas falta de seu marido. Em seguida, o apóstolo diz, e o marido não repudia a sua esposa. É uma proposição que decorre igualmente de um preceito do Senhor. Isso, apóstolo não continua dizendo. Se ele a repudia, ele não peca. Trata-se aí, de fato, de um preceito. Não observar é pecar. Não se trata de um conselho qual, se não quiseres observar, não cometerás mal algum, ainda que privando-se de um grande bem. Assim, depois de ter dito, não estás ligado a uma mulher, não procures mulher. É como se Paulo desse não um preceito para evitar o mal, mas um conselho para fazer melhor. Acrescentando, todavia, se te casares, não pecarás. E, se a virgem se casar, não pecará. 31 capítulo 16 Tribulações próprias do matrimônio 16 Entretanto, o apóstolo continua, mas essas pessoas que se casam terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar. Esse modo de exortar a virgindade e a continência perpétua, ele afasta-se um pouco do casamento, mas o faz discretamente. Não como se o casamento fosse algo mal e ilícito, mas como sendo um estado que pode causar muitas penas e contrariedades na vida presente. Uma coisa, com efeito, é consentir a torpeza da carne. Outra, experimentar as tribulações da carne. Consentir a torpeza é criminoso. Padecer as tribulações é sofrer as penas, o que a maioria das pessoas não recusa se tratar de deveres muito honestos. Mas em nosso tempo em que não é mais preciso servir a Cristo pela propagação da raça humana, visto que ele não precisa mais vir pela via da descendência carnal, seria grande imprudência sobrecarregar-se dessas tribulações pelo prazer de se casar, conforme ao que o apóstolo predisse aos que tal pretendiam. Isso, pelo menos para os que, não conseguindo guardar a continência, tivessem a temer de serem tentados pelo demônio e decaírem pecados condenáveis. Quando o apóstolo diz querer poupar aqueles que terão essas tribulações da carne, a explicação mais sensata que me ocorre neste momento é que ele não quis explicar e desenvolver palavras essas mesmas tribulações preditas aos que optam pelo casamento, isto é, suspeitas de ciúmes conjugais, procreação e educação dos filhos, assim como o temor e a tristeza perdê-los. Com efeito, acaso existe uma pessoa sequer, entre os que se comprometeram com o vínculo do matrimônio, que não tenha sido perturbada e agitada a esses sentimentos? Mas não cabe a nós tampouco exagerar, para não faltarmos de comiseração para com aqueles a quem o apóstolo julgou bom ter consideração. Capítulo 17 O Matrimônio Não É Condenado São Paulo 17 Só pelo pouco que eu disse, o leitor já deve estar de sobreaviso contra os que caluniam o casamento causa destas palavras do apóstolo dirigidas aos coríntios. Essas pessoas que se casam terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar. Pretendem esses tais que o apóstolo, ao falar dessa maneira, indiretamente condenou o casamento, e ao dizer, eu vou-las desejaria poupar, quis evitar ter de pronunciar uma condenação expressa. Seria o mesmo que dizer que o apóstolo, ao poupar aquelas pessoas, não teria poupado sua própria consciência, pois teria mentido ao dizer, todavia, se te casares, não pecarás, e, se a virgem se casar, não pecará. Aqueles que têm e querem que se tenha essa ideia da Santa Escritura abrem para si mesmos um caminho livre para a mentira ou para a defesa de suas perversas opiniões. Isso cada vez que pensam diferentemente do que exige a sã doutrina. Com efeito, se para confundir seus erros citamos dos livros santos algum testemunho bem claro, eis que mantém em sua mão um comescudo com o qual se protegem contra a verdade. De fato, em, apresentam-se a descoberta aos golpes do demônio. Dizem que o autor desse livro não expôs-lhe a verdade, mas que usou dessa locução só para demonstrar a piedade para com os freacos ou para causar medo aos espíritos orgulhosos. De tudo se servem conforme a necessidade da causa e do sentimento perverso que desejam defender. E é assim que, preferindo defender seu próprio ponto de vista a corrigir seu erro pernicioso, esforçam-se a abalar a autoridade da Santa Escritura, a qual sozinha pode destruir todas as cabeças duras e orgulhosas. 32 capítulo 18 A doutrina de São Paulo e das Escrituras sobre o Matrimônio 18 Exorto a todos os que fazem profissão de continência perpétua e de santa virgindade a preferirem seu próprio bem ao do matrimônio, sem contudo julgar o casamento um mal. Que se prendam as palavras do apóstolo que diz, não com engano, mas com toda verdade, procede bem aquele que casa a sua virgem, e aquele que não a casa procede melhor ainda. Se te casares, não pecarás, e, se a virgem se casar, não pecará. E pouco adiante, todavia, será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. E para que que não se pensasse ser uma opinião humana, logo acrescenta, julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. Esta é a doutrina do Senhor e a dos apóstolos, esta é a sã e verdadeira doutrina. Escolhei os bens melhores, sem condenar os menores. O melhor na Escritura de Deus, a verdade de Deus, é ser preferível a virgindade humana na carne e na mente. É preciso, pois, que se ame o que é casto sem negar o que é verdadeiro. Pois que mal há em pensar até de sua própria carne quem crê a língua do apóstolo não ter conservado a sua virgindade da mente caindo na corrupção da mentira, na passagem mesmo em que se recomenda a virgindade do corpo. Em primeiro lugar, e acima de tudo, os que escolhem o bem da virgindade devem estar bem firmemente convencidos de que as santas Escrituras não mentem em nada. Portanto, esta palavra é também verdadeira. Se te casares, não pecarás, e, se a virgem se casar, não pecará. Não julguem que o dom tão excelente da virgindade será diminuído, não ser matrimônio um mal. Pelo contrário, saibam que lhes foi preparada a recompensa de maior glória. Logo, se não se casaram, não foi receio de serem condenados, mas sim para serem curuados com maior honra. Os que decidiram viver sem casar, pois, não fujam do matrimônio como se fosse um pecado, mas subam além dessa colina menor, para descansar na montanha da perfeita continência. A lei dessa colina é que ninguém se afaste dela, a seu próprio talante, pois a mulher está ligada ao marido tanto tempo quanto lhe vive. Daí, na verdade, pode-se acender, como um degrau, a continência das viúvas. Tratando-se da virgindade, entretanto, é para se desviar dessa colina, não aceitando os pretendentes ou passando cima deles, fechando-lhes de antemão o caminho. 33 capítulo 19 2 Erros opostos 19 Duas obras, das quais uma é boa e outra melhor, não tem direito a recompensa idêntica. Para não se duvidar de tal, temos discutido contra aqueles que interpretam esta palavra do apóstolo, julgo que essa condição é boa, causa das angústias presentes, de tal modo que ao ouvi-las se entenda que a virgindade seja útil, não em vista do reino dos céus, mas pelas vantagens que proporciona neste mundo. Como se na vida eterna os que escolheram esse estado melhor nada haveriam de receber a mais do que os outros. Nessa discussão, Quando chegamos ao que diz o mesmo apóstolo, mas essas pessoas terão tribulações na carne, eu vou-las desejaria poupar. Já deparamos o outro tipo de litigantes que sequer colocam no mesmo plano a continência perpétua e o casamento, mas que chegam a condenar absolutamente este último. Há erro de um lado e de outro. Há erro em igualar o casamento à virgindade consagrada e há erro em condená-lo. Assim, a força de evitar esses dois erros, combatem-se mutuamente, não terem querido se manter no justo meio da verdade, conservando-nos nós aí, mediante a reta razão e com a autoridade das santas escrituras. Não condenamos o matrimônio como pecado, nem igualamos esse bem à continência das virgens, sequer à continência das viúvas. 20. Certas pessoas, seu grande amor para com a virgindade, pensaram que seria preciso condenar o casamento tanto quanto o adultério. Outras, defenderem a união conjugal, pretenderam que a continência perpétua, excelente que fosse, não tinha mérito maior do que a castidade no casamento. Como se o bem de Susana fosse a humilhação de Maria, ou o bem superior de Maria devesse ser a condenação de Susana. Capítulo 20 Novas implicações da doutrina paulina sobre o casamento 20. Longe de nós pensar que o apóstolo, ao dizer aos casados ou pretendentes ao casamento, eu vos desejaria poupar, tenha querido esconder a reservada a eles na outra vida. Longe de nós pensar que Paulo envia ao inferno aquela que Daniel subtraiu ao julgamento terrestre. Longe de nós pensar que, perante o tribunal de Cristo, o leito nupcial tenha merecido o castigo aquela que ficar fiel escolheu, diante de uma falsa acusação de adultério, correr todos os riscos, inclusive a morte, de que lhe valeu ter exclamado, melhor é para mim cair entre as vossas mãos sem cometer o mal, do que pecar na presença do Senhor, se Deus a tivesse de condenar ter contraído o casamento e não de a salvar ter guardado a pureza conjugal. Ainda no presente, quantas vezes a verdade da Sagrada Escritura defende a castidade conjugal contra os caluniadores e difamadores das núpcias, outras tantas vezes o Espírito Santo está a defender Suzana contra as suas falsas testemunhas, e em tantas outras ocasiões, está a libertá-la da falsa culpa, e isso se dá em casos de maior importância. Naquela ocasião, tratava-se de uma só mulher casada, e agora de todas elas. Então, visava-se a adultério secreto e falso. Agora, trata-se da acusação contra o casamento legítimo e público. Então, se acusava uma mulher sobre o testemunho de afirmações iníquas de dois anciãos. Agora, se acusa a todos os maridos e mulheres, servindo-se do que o apóstolo silenciou, apenas insinuando. Silenciou vossa condenação, dizem, quando afirmou, eu vos desejaria poupar. Que quer com isso dizer aquele mesmo que disser um pouco acima? Todavia, se te casares, não pecarás, e, se a virgem se casar, não pecará. Com que direito, pois, o que ele calou de inscrição, vos faz supor que fosse a condenação do matrimônio, e que não reconheceis, no que ele disse abertamente, a defesa e aprovação do matrimônio. Acaso, o silêncio do apóstolo condena aqueles que sua palavra absolve? Seria, certamente, menos injurioso acusar Susana, não de estar casada, mas de ser adúltera, do que acusar de mentirosa a doutrina do apóstolo, que faríamos em tal perigo, se não fosse tão certo e evidente que não devem ser condenadas as núpcias castas, como é certo e evidente que a Santa Escritura nunca pode dizer mentiras. Capítulo 21 Recapitulação e Conclusões 21 Neste ponto, alguém poderá perguntar, que relação tem esta dissertação com a virgindade sagrada ou a continência perpétua, cujo elogio é o tema desse tratado? Respondo-lhe, em primeiro lugar, como já disse anteriormente, que a glória deste maior bem não se baseia em que se evita o pecado do matrimônio, mas pelo fato de ultrapassar o bem do matrimônio. De outro modo, a continência perpétua não se prestaria a nenhum louvor especial, e bastaria não ser censurada a sua inobservância, já que seria pecado o fato de se casar. Em seguida, respondo que não é opinião humana, mas autoridade da Divina Escritura que somos levados a exortar os homens a abraçarem um tom tão excelente. É, isso, não se há de tratar esse assunto de modo medíocre e ligeiramente. Receio que a mesma Divina Escritura não pareça aos olhos de alguém como se tivesse mentido em algo. Os que, condenando o casamento, exortam as santas virgens a perseverarem em seu estado, na verdade as dissuadem em vez de as exortar. Que confiança teriam elas na veracidade destas palavras? Aquele que não casa sua virgem procede melhor ainda, se considerarem como falsa aquela palavra que está escrita pouco antes, procede bem aquele que casa sua virgem. Mas caso acreditarem, sem dúvida nenhuma, que a Sagrada Escritura nos fala do bem do matrimônio, a mesma veracíssima autoridade da palavra de Deus os confirmaria no impulso fervoroso e alegre para com esse estado de continência melhor do que aquele. Dito isso, esgotamos nosso tema, demonstramos, o quanto nos foi possível, que esta palavra do apóstolo, julgo que essa condição é boa, causa das angústias presentes não deve ser interpretada como se só neste século as santas virgens fossem preferidas às fiéis casadas, mas que no reino dos seus haveriam de ser iguais. E o que é dito é sobre os casados, mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar não é para ser entendido como se o apóstolo houvesse preferido calar a declarar o pecado e a condenação das núpcias. Não terem entendido bem cada uma dessas sentenças, originaram-se dois erros opostos. Os que pretendem igualar os casados as virgens interpretam em seu favor as palavras ditas Paulo sobre as angústias presentes. E os que pretendem condenar o matrimônio dizem que estas outras palavras estão em seu favor, mas quisera-vos poupar. Nós, em, conforme a fé e essa doutrina das sagradas escrituras, não dizemos que o matrimônio seja pecado. Todavia, tão excelente seja ele, nós o colocamos abaixo da castidade das virgens e também da continência das viúvas. Quanto às exigências temporais da vida conjugal, nós dizemos que elas impedem de merecer, não a vida eterna, mas a glória eminente e a honra especialmente reservadas à continência perpétua. Sustentamos ainda que no tempo presente só são úteis as núpcias aqueles que não são bastante fortes para guardar a continência. Quanto às tribulações da carne, consequentes das afeições carnais, as quais no casamento não podem deixar de existir, o apóstolo, um lado, não as quis silenciar nem esconder a verdade, e, outro lado, nem as quis explicar amplamente, da friaqueza humana. Se as recompensas eternas Capítulo 22 Recompensas prometidas à Virgindade 22 Vamos agora mostrar mais claramente, mediante testemunhas evidentíssimas das divinas escrituras, o quanto nossa memória chegar a lembrar traço, que devemos escolher a continência perpétua, não pelas vantagens deste século, mas pelas da vida vindoura, que nos são prometidas no reino dos céus. Quem poderia duvidar ao ler atentamente o que o mesmo apóstolo diz um pouco abaixo? Quem não tem esposa cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa cuida das coisas do mundo e do modo de agradar à esposa, e fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Certo, São Paulo não diz que quem não é casado pense unicamente nas coisas que podem garantir a sua tranquilidade neste mundo, a fim de passar o tempo sem grandes tribulações. Tampouco nos diz que o estado da mulher solteira e o da virgem distinguem-se da condição da mulher casada porque a solteira vive com tranquilidade nesta vida, sem as aflições temporais, as quais a casada não escapa. O que o apóstolo diz é isto, as virgens se ocupam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. A não ser que haja alguém que se atreva a discutir nesse a mente, ou tenha pretensão de afirmar, contra toda a razão, que não é pelo reino dos céus, mas pelo tempo presente que a vemos de agradar ao Senhor. Ou quem diga ainda que as virgens querem ser santas de corpo e espírito em vista desta vida e não da vida eterna. Pensar desse modo não será próprio da mais miserável das criaturas. Eis o que disse o apóstolo, se temos esperança em Cristo tão somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Se consideramos como insensato o homem que reparte seu próprio pão com o indigente somente em vista da vida presente, poderíamos julgar prudente o que castiga seu corpo e o submete à continência perpétua, renunciando ao casamento. Se isso de nada lhe aproveitasse para o reino dos céus. 34 capítulo 23 Declaração de Jesus sobre o estado da continência perpétua Enfim, escutemos o próprio Senhor proferir essa afirmação de modo muito evidente. Como ele acabasse de pronunciar divino e temivelmente que os esposos não podem se separar exceto o motivo de fornicação, os discípulos disseram-lhe, se assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a casar-se. Respondeu-lhes ele, nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, desde o ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. O que poderia ser declarado de maneira mais verdadeira e mais clara. É Cristo que o disse. A verdade que o disse. A virtude e a sabedoria de Deus que o disseram. Aqueles que predosos propósitos se abstiverem de tomar mulher, esses se fazem a si mesmos eunucos. Amor ao reino dos céus. Como pode a vaidade humana afirmar com impia temeridade que quem age dessa forma o faz simplesmente para evitar as tribulações inerentes ao estado do matrimônio que não terão no reino dos céus nada a mais do que os outros? Capítulo 24 Texto do profeta Isaías Sobre a recompensa dos eunucos 24 Quem seriam os eunucos? Sobre os quais Deus fala em intermédio de seu profeta Isaías e aos quais ele promete dar, em sua casa e em seus muros, um lugar reservado e muito mais honrável do que filhos e filhas, a não ser os que se tornaram a si mesmos eunucos causa do reino dos céus. Por quê? Em relação àqueles que foram feitos eunucos violência a fim de que não possam gerar. Como acontece com os eunucos dos poderosos e dos reis, eles terão, ao se tornarem cristãos e observantes dos mandamentos de Deus, mesmo tendo a intenção de se casar se o pudessem traço. Esses eunucos terão no seu lugar igual ao dos outros fiéis casados que educaram no temor de Deus os filhos que tiveram em casto e legítimo casamento e aos quais ensinaram a pôr sua esperança no Senhor. Mas tais eunucos não devem pensar em obter um lugar melhor do que filhos e filhas, porque não foi virtude da alma, mas impotência da carne, que não se casaram. Sustente quem quiser que o profeta vaticinou esse oráculo unicamente em relação aos eunucos quanto à carne. Posso até conceder, porque esse erro viria em apoio da causa que defendemos. Com efeito, Deus não prefere esses eunucos àqueles que não terão lugar algum em sua casa, mas àqueles que vivem meritoriamente no casamento. Não tendem vista senão a geração de filhos. Pois quando diz, darei a eles um lugar muito melhor mostra claramente que dará também um lugar aos casados, ainda que inferior. Admitamos, pois, que os eunucos que terão um lugar na casa de Deus são aqueles que o são quanto à carne, e que não pertenciam ao povo de Israel, visto que alguns se tornaram cristãos, ao passo que nenhum passou ao judaísmo. Admitamos, ainda, que o profeta não quis falar sobre os que, renunciando ao casamento para guardar a continência, fizeram-se a si mesmo os eunucos, em vista do reino dos céus. Mas então haverá alguém tão insensato na sua posição à verdade, para chegar a crer que os eunucos quanto à carne terão na casa de Deus um lugar melhor do que os fiéis casados, pretendendo assim que aqueles que observam piedosamente a virtude da continência, que castigam seu corpo até pela renúncia ao casamento, fazendo-se eunucos não quanto ao corpo, mas na raiz mesmo da concupiscência, que, apesar de criaturas mortais e ainda na terra, já levam a vida celeste dos anjos, esses não venham a possuir mérito superior ao das pessoas casadas. Haverá algum cristão que contradiga Cristo? Que louvos que se tornaram eunucos não em vista deste século, mas em vista do reino dos céus, afirmando que isso é útil só para a vida presente, mas não para a futura. O que faltaria a tais contraditores concluírem que o próprio reino dos céus pertence a esta vida temporal onde vivemos, e que não haveria onde chegar a tal insensatez em sua cega presunção? Poderia haver outra afirmação mais insensata, pois ainda que vezes a igreja que vive neste tempo seja chamada reino dos céus, é precisamente porque recebe a todos em vista da vida futura e eterna. Assim, ainda que ela tenha promessa de vida presente e futura, contudo, em todas as suas boas obras, ela não olha para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Capítulo 25 Dá-lhes em nome eterno 25 O Espírito Santo, certo, não se calou a respeito da força clara e invencível que prevaleceria acima da impudência extrema e da demência desses obstinados. Ele defende seu rebanho contra esse ataque brutal com um escudo inexpugnável. Com efeito, após ter dito sobre os eunucos, Eu lhes darei um lugar na minha casa e nas minhas muralhas adentro. O Espírito Santo acrescentou Dá-lhes em um nome ainda melhor do que o que lhes dariam os filhos e as filhas. E para que ninguém demasiado carnal julgasse essas palavras que haveria de esperar algum bem temporal, completou em seguida Dá-lhes em um nome sem peter no que não perecerá jamais. Como se dissesse Que queres procurar esquivas, Oh impassegueira! O que procuras? Que estendes as névoas de tua perversidade à serenidade da verdade. Que buscas trevas insidiosas entre tanta claridade das escrituras. Que prometes somente utilidades temporais aos santos que guardam a continência. Dá-lhes em um nome eterno. Que te esforças em recompensar com vantagens puramente terrenas a quem não se ligou pelo casamento e que isso mesmo sempre se ocupou das coisas do Senhor e do modo de como agradá-lo. Dá-lhes em um nome eterno. Que procuras entender o reino dos céus pelo qual muitos santos eunucos assim se tornaram, referindo-se unicamente a esta vida. Dá-lhes em um nome eterno. E, se te obstinas em entender esse eterno como significando durável, acrescento, em coco, insisto, dá-lhes em um nome que não perecerá jamais. Que queres a mais? Que mais tens a dizer? Esse nome eterno, seja qual for, significa indubitavelmente uma glória particular aos eunucos de Deus. Uma glória eminente que não será comum a de outros muitos que partilharão com eles do mesmo reino e da mesma casa. É isso, talvez, que seja dito nome, para distinguir os que o recebem dos demais que não o trazem. Capítulo 26 Os que opinam pela única vantagem terrena da continência perpétua prosseguem argumentando. E o que significa o denário que no fim do trabalho na vinha é pago igualmente a todos, sem distinção, aos que trabalharam desde a primeira hora, como aos que trabalharam somente uma hora? Sem dúvida, significa que todos possuirão em comum, ou seja, a mesma vida eterna e o mesmo reino dos céus, onde estarão todos os que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Eis aí o salário, a recompensa de todos. Contudo, como de estrela para estrela há diferença de brilho, o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Aí estão os méritos diversos dos santos. Se aquele denário é significado o céu, acaso não é comum a todos os astros o fato de estarem no céu? E contudo, um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. Se aquele denário significa a saúde do corpo, acaso não é ela comum a todos os nossos membros quando gozamos perfeitamente dela? E se a saúde se conservar até a morte, ela permanecerá igualmente em todos os membros. E contudo, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, de tal modo que o corpo não é todo inteiro olhos, nem todo inteiro ouvidos, nem todo inteiro olfato. E assim cada parte diversa tem sua virtude própria, se bem que todos os órgãos participem da mesma saúde. De idêntica forma, como a vida eterna há de ser concedida a todos os santos, o mesmo denário será repartido também a todos. Contudo, porque nessa vida eterna o brilho dos méritos de cada um brilhará diversamente, numerosas são as moradas na casa do pai. Desse modo, sendo o denário distribuído igualmente, um não viverá mais tempo do que o outro, mas, sendo as moradas numerosas, uns poderão ser glorificados de maneira mais esplêndida do que outros. Capítulo 27 Exortação O Cântico Novo das Virgens 27 Avante, pois, ó santos de Deus, rapazes e moças, homens e mulheres, vós que viveis no celibato e vós que não tornastes a vos casar, perseverai até a meta que vos propusestes. Louvai o Senhor com tanto maior prazer quanto com mais frequência pensais nele. Confiai com esperança tão maior quanto mais fielmente o servis. Amai-o com tanto maior ardor quanto mais ardentemente estáis atentos a agradá-lo. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, e esperai o Senhor para quando voltar das núpcias. Vós entoareis ao Cordeiro um cântico novo, que cantareis em vossas cítaras. Não o cântico cantado toda a terra e do qual se diz, Cantarei ao Senhor um cântico novo, cantarei ao Senhor, habitantes de toda a terra, mas um cântico que ninguém poderá cantar a não ser vós. Assim os viu no Apocalipse o discípulo amado sobre todos pelo Cordeiro, que costumava repousar no seu peito e que bebia e impregnava-se das inefáveis maravilhas celestes do Verbo de Deus. Sim, sois vós que ele viu no cortejo dos cento e quarenta e quatro mil santos que tocavam suas cítaras, todos tendo conservado em ilibada virgindade o corpo e em violada verdade o coração. É ele ainda que escreveu de vós que seguireis o Cordeiro aonde quer que ele vá. E aonde imaginamos que ele vá, esse Cordeiro, aonde ninguém ousaria e nem poderia segui-lo a não ser vós. Aonde vai ele? Aqui bosques e aqui prados. Creio eu, ali onde brotam alegrias, não as alegrias vãs deste século. Loucuras ilusórias, nem os deleites que outros santos que não foram virgens terão no reino de Deus, mas alegrias bem distintas das de todos os outros. O deleite das virgens de Cristo procede de Cristo, está em Cristo, com Cristo, após Cristo, mediante Cristo e é a causa de Cristo. As alegrias próprias às virgens de Cristo não se parecem com as dos outros santos que não são virgens, ainda que pertençam a Cristo. A cada um sua alegria própria, mas ninguém mais terá alegrias tais como as que vos estão preparadas. Na sequela do Cordeiro, pois ele também é virgem em sua carne. Ele sempre conservou em si próprio o que não retirou de sua mãe, nem ao ser concebido, nem ao nascer. Com razão, vós o seguís aonde quer que ele vá, graças à virgindade do coração e à da carne. Mas que quer dizer seguir, se não imitar? Pois como disse o apóstolo Pedro, Cristo sofreu vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Seguimo-lo à medida que o imitamos. Não enquanto ele é o filho único de Deus, quem foram feitas todas as coisas, mas enquanto é filho do homem que nos deu exemplos para serem imitados. Muitas de suas virtudes são propostas para serem imitadas todos. Mas a virgindade do corpo não é dada a todos para ser imitada, pois os que uma vez a perderam como poderão recuperá-la. Capítulo 28 Seguir a Cristo no Espírito das Bem-Aventuranças 28 Que os demais fiéis que perderam a virgindade do corpo sigam também o Cordeiro, se não em toda parte aonde ele vai, pelo menos até onde o podem. Ora, poderão segui-lo em toda parte, exceto enquanto ele caminha na senda da virgindade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Imitai aquele que se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Bem-aventurados os mansos. Imitai aquele que disse, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados os que choram. Imitai aquele que chorou sobre a sorte de Jerusalém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Imitai aquele que disse, O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Bem-aventurados os misericordiosos. Imitai aquele que socorreu um homem maltratado pelos ladrões e que se encontrava semimorto e desesperado no caminho. Bem-aventurados os puros de coração. Imitai aquele que não cometeu nenhum pecado e mentira nenhuma foi achada em sua boca. Bem-aventurados os pacíficos. Imitai aquele que disse em favor de seus perseguidores. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Bem-aventurados os que são perseguidos causa da justiça. Imitai aquele que sofreu vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Os que imitam essas virtudes seguem o Cordeiro. E, certamente, as pessoas casadas podem caminhar essas sendas. Ainda que não ponham os pés perfeitamente em suas mesmas pegadas, avançam, entretanto, pelos mesmos caminhos. Capítulo 29 A harmoniosa diversidade no céu. 29 Mas eis que aquele Cordeiro avança pelo caminho da virgindade. Como poderiam segui-lo aqueles que perderam o que não podem mais recuperar? E de, pois, vós atrás dele, vós, as suas virgens, seguiu nessa via. Pois é vosso único título para segui-lo aonde quer que ele vá. Podemos, sim, exortar as pessoas casadas a andar em seu seguimento. Qualquer outro caminho de santidade, exceto esse, vós, em, seguiu observando com perseverança o que prometestes com ardor. Fazei tudo o que podeis para que esse vosso dom não se perca. Pois, uma vez perdido, nada podereis fazer para recuperá-lo. A multidão dos fiéis, que não pode seguir o Cordeiro até lá, vos contemplará a seguir os seus traços. Ela vos verá, mas não vos invejará. Ela partilhará a vossa alegria, porque pode reencontrar em vós o que não pode mais ter para si. Não lhe caberá cantar esse cântico novo que vos é próprio, mas poderá ouvi-lo e se rejubilará desse dom tão excelente que é o vosso. Mas vós o cantareis e o compreendereis, pois tereis entendimento do que dizeis. Exultareis com maior felicidade e triunfareis na mais intensa alegria. Entretanto, vossa alegria, ainda que maior, não será ocasião de nenhuma tristeza para os que não a possuírem. Pois esse Cordeiro que seguís, aonde quer que vá, não abandonará os que não o podem seguir em toda parte, tal como vós. Esse Cordeiro do qual falamos é todo poderoso. Ele andará à vossa frente, sem contudo se afastar dos outros, pois Deus será tudo em todos. Não sereis objeto de aversão para os que possuirão menos, pois onde não existe inveja a própria diversidade harmoniosa. Coragem, pois, tende confiança e confortai-vos. Perseverai, vós que fazeis votos ao Senhor nosso Deus e os cumpris. As promessas de uma continência perpétua traço, não em vista do século presente mas pelo reino dos céus. Capítulo 30 Exortações Bíblicas 30 E vós, que ainda não fizestes esse voto e tendes capacidade para compreender, compreendei, correi com perseverança de maneira a conseguir o prêmio. Que cada um traga hóstias. Depois entre nos átrios do Senhor, sem coação e em pleno uso da própria vontade. Pois foi dito, não fornicarás, não matarás, mas não se pode dizer da mesma maneira, não te casarás. Exige-se aquilo, mas isto é oferecido livremente. Tendo o feito, merecias e ser louvado. Se não for cumprido aquele mandamento, a condenação será merecida. Suas proibições. O Senhor vos intima um dever, mas se pela continência vós acrescentais algo ao dever, ele vos devolverá quando de sua volta. Lembrai-vos de que tendes um lugar assinalado dentro de seus muros, muito melhor que o de filhos e filhas. Pensai naquele nome eterno. Quem poderá explicar a qualidade desse nome, qualquer que seja, será um nome eterno. É pela fé, pela esperança e pelo amor desses bens que tivestes a força para ultrapassar o matrimônio. Não como se fosse algo proibido, mas abster-vos do que vos era lícito. 25 Santo Agostinho denomina a Igreja Virgem com tal insistência que supõe uma doutrina firme e bem estabelecida. Para melhor compreendermos esse título, é preciso lembrar-nos do ponto de vista no qual ele se coloca habitualmente. Refere-se a noção fundamental de Igreja, contida em nossa expressão corpo místico, isto é, a humanidade santificada Cristo, vivendo de sua graça, fazendo um só com ele. A Igreja é a verdadeira cidade de Deus, toda animada pelo Espírito de Deus. De outro ponto de vista, ela é a esposa de Cristo, conforme a comparação de São Paulo, que Agostinho tanto exalta em numerosas passagens. É justamente esse último título que a Igreja é chamada Virgem. Frequentemente é ela comparada a Maria, tanto mais que também é mãe, como Maria, nossa mãe pelo Espírito. Diz Agostinho no Enxiridion, a Igreja, imitando a mãe de Jesus, cada dia dá-lhe os novos membros, e permanece sempre virgem. Essa virgindade da Igreja consiste na perfeita integridade da fé, da esperança e da caridade. C. F. J. Sainte Martim, A. Nota Complementar N. 11. Did Sancta Virginitate, Biblioteca Augustine N. T. 3, p. 523. 26. No centro das perspectivas abertas às virgens, Agostinho distingue a honra dada maternidade virginal. A santidade é o princípio fecundo. Maria e a Igreja representam os tipos acabados. No minotra dessas virgens, a santidade constitui o verdadeiro parentesco com Jesus, parentesco tão estreito que a própria geração física não pode igualar. As virgens consagradas, conforme a palavra do Evangelho, devem ser as mães de Cristo, gerando espiritualmente, sua fé e docilidade à palavra. Elas são, outro lado, as suas esposas. C. F. M. O. P. Galiade, S. J. La Virginité d'Anse l'Occidente latim, Apu la Chasteté, Ed. Ducerf, 1953, p. 83. 27. O voto de virgindade que Santo Agostinho e a maioria dos exegetas católicos após ele atribuem a Maria representa uma novidade. O celibato, em si, não era honorífico entre os antigos, nem entre os judeus. Na viúves, sim, o celibato era honrado. Testemunham Judite, a viúva de Serepta, a mãe dos macabéus. A virgindade era imposta às moças a quem eram confiados certos serviços no templo, mas há apenas algum tempo. É só com Maria que nós vemos unidos a prática e o voto, sob a evidente inspiração da graça. 28. Diz o Papa João Paulo II, na encíclica Redentorismater, 3, 2,42. Maria é com razão honrada pela igreja e com culto especial. Já desde os tempos antigos, a Santíssima Virgem é venerada com o título de Mãe de Deus. Esse culto é absolutamente singular. Contém-se e exprime aquele vínculo profundo que existe entre a Mãe de Cristo e a igreja. Como Virgem e Mãe, Maria permanece um modelo perene para a igreja. Pode, portanto, dizer-se que sobretudo sob este aspecto, isto é, como modelo, ou melhor, como figura, Maria presente no mistério de Cristo permanece também constantemente presente no mistério da igreja. Com efeito, também a igreja é chamada Mãe e Virgem. E estes nomes têm profunda justificação bíblica e teológica. 29. Desde que uma pessoa ou um objeto está em relação de intimidade com Deus, A consagração de fato com o tempo, ritos vieram sublinhar esse estado de fato. C. F. J. D. Lee, Dictionary Biblique. Um caso particular é o da consagração a Deus representada pela emissão de votos. Parece tratar-se de uma iniciativa do homem para se consagrar a si mesmo a Deus. S. Tomás explica dizendo que, apesar de a profissão solene não ser sacramento, há nela uma consagração espiritual da qual Deus é o autor. Ainda que uma pessoa humana seja o ministro. C. F. E. Lee Boyer, Dictionary Teologique. 30. A meta do cristão consagrado não é agradar os homens mas a Deus, o colson dos rins e os corações. A renúncia ao casamento não é em vista de se simir das responsabilidades ou provações. São Paulo, em atenção à freiaqueza humana, nem as quis precisar. A finalidade é atender para Deus, sem ser desviado sequer a feições legítimas, ou retido preocupações justificáveis que sejam. C. F. Usage, A. A. La Regre de Saint-Augustin Comentei Parces Ecrites, p. 167. 31. Este capítulo vem citado na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Conque. Vaticano 2. N. 42. Na passagem referente aos conselhos evangélicos em vista da obtenção da santidade. Eis os termos empregados. De modo especial favorecem igualmente a santidade da igreja os múltiplos conselhos que, no evangelho, o Senhor propõe a observância dos seus discípulos. Entre eles, sobressai o precioso dom da divina graça que é dado a alguns pelo Pai, para que na virgindade e no celibato se consagrem mais facilmente, com indiviso coração, somente a Deus. Esta perfeita continência e amor do reino dos céus sempre foi tida pela igreja em singular estima, como sinal e estímulo da caridade e fonte peculiar de fecundidade espiritual no mundo. E vem citado como referência a este capítulo. 15,15 do De Sancta Virginitate. 32. Todo o contexto dos capítulos deste tratado sobre a virgindade mostra que para Agostinho é a caridade cristã que domina as questões relativas ao casamento e à castidade, e lhes dá o verdadeiro valor. Ainda nisso ele segue os passos de São Paulo. O apóstolo colocou, assim como o Senhor, o grande princípio que dá o sentido verdadeiro do conselho ao celibato ou à virgindade, o amor de Deus, o serviço de Deus, a santificação mais fácil do corpo e do espírito. Não fala, absolutamente, de uma superioridade natural do celibato sobre o casamento. Não recomenda um celibato abraçado em vista de vida mais tranquila, dobrado egoisticamente sobre si mesma, fugindo covardemente ao serviço da família ou da sociedade. A grandeza da virgindade do celibato é sobrenatural e não existe realmente senão onde esse estado for abraçado pela superabundância do amor de Deus, arrastando o amor do próximo, amor e serviço, para os quais o vocacionado teme não possuir campo bastante livre e vasto, se limitar sua liberdade, lhe ames os mais legítimos e necessários que sejam. Nenhuma outra intenção poderia justificar a recusa das obrigações comuns ao conjunto dos homens. C. F. J. Sainte-Martin, O. P. C. N. 15, p. 526. 33 afirme Portalié, iminente agostinólogo, em particular, a doutrina da vida perfeita e do estado religioso em Santo Agostinho é marcada a um ascetismo sábio, moderado e prático. Em seus elogios entusiastas da virgindade, ao exaltar a superioridade da continência perfeita, ele mantém sempre a santidade do matrimônio. Na resposta a Julián Opus Imperfectum contra Julián Un, diz expressamente, antepomos a virgindade às núpcias, não como um bem contra um mal, mas como algo melhor diante do bom. C. F. Portalié, Dict, Teuo, Catolique, Co. 2441. 34 na sua encíclica Sacra Virginitas, o Santo Padre Pio XII afirma, Os santos padres e os doutores da igreja claramente ensinaram que a virgindade não é virtude cristã se não for praticada amor do reino dos céus, isto é, para mais facilmente nos entregarmos as coisas divinas, para mais seguramente alcançarmos a bem-aventurança, e para mais livre e eficazmente podermos levar os outros ao reino dos céus. Não podem, portanto, reivindicar o título de virgens às pessoas que se abstêm do matrimônio por egoísmo ou para fugirem de seus encargos, como nota Santo Agostinho, ou ainda amor farisaico e orgulhoso da própria integridade corporal. 2ª Parte A Humildade Necessária às Virgens Capítulo 31 Introdução Valor da Humildade 31 Depois de vos ter exortado, conforme nossas forças, a merecer a grandeza desse dom, quanto mais ele nos parece excelente e divino, mais desperta a nossa solicitude para convosco e nos leva a vos dizer também alguma coisa, não somente sobre a santa e gloriosa castidade, mas também sobre a humildade, que é o meio mais apropriado de vos assegurar esse dom. 3ª Parte A Humildade Deve ser a de sua grandeza, pois quanto mais alguém está acima, maior o perigo do orgulho, pois este lhe proporciona maiores ciladas. Ora, o orgulho segue sempre a inveja, como uma filha serviu. Ele a gera continuamente. Nunca é encontrado o orgulho sem tal prole e companheira. Quem preside a esses dois males, o orgulho e inveja, é o demônio. É isso que toda a doutrina cristã combate particularmente o orgulho, fonte e causa da inveja. E ensina-nos a humildade como um meio mais seguro de adquirir e conservar a caridade. Sobre esta, diz o apóstolo, a caridade não é invejosa. E, como se procurássemos a causa de ela não ser invejosa, ele acrescenta logo, ela não se incha de orgulho. A caridade, conforme essas palavras, não conhece nem o orgulho nem a inveja. Foi para nos ensinar a humildade que Cristo, o doutor da humildade, começou a esvaziar-se a si mesmo e assumir a condição de servo, tomando a semelhança humana. E, achada em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E, no tocante a sua doutrina, vemos com que cuidado inculca a humildade e com que força e insistência prescreve. Quem poderá explicá-lo facilmente e reunir todos os testemunhos necessários para demonstrá-lo. Que o tente e o faça a quem quiser escrever expressamente sobre a humildade. O fim desta obra é outro. Falar de algo tão santo e grande, que se torna necessário cuidar ao máximo de evitar o perigo do orgulho. 35 Ensinamentos de Cristo sobre a humildade Capítulo 32 Preceitos e exemplos do Senhor 32 Não citarei senão alguns testemunhos da doutrina de Cristo sobre a humildade. Conforme o Senhor se dignar-me trazer à memória. Talvez sejam suficientes para o meu intento. O primeiro discurso de certa extensão que Cristo dirigiu aos seus discípulos começou assim. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem dúvida, trata-se aqui dos humildes. Se ele louvou a fé do centurião e disse que não encontrará outro igual em Israel, é porque o centurião acreditara com tal humildade que chegou a dizer. Não sou digno de receber-te sob o meu teto. É essa razão que Mateus diz que o centurião se aproximou de Jesus, ao passo que Lucas dá a entender muito claramente que o centurião não veio ele mesmo, junto ao Senhor, mas que enviou seus amigos. Significava assim que, sua humildade fidelíssima, aproximava-se mais de Jesus do que os que foram enviados. Daí também, a palavra profética, embora sendo o Senhor excelso, todavia olha as coisas humildes, e conhece de longe as coisas altas. Qual o motivo? Sem dúvida, porque essas últimas não se aproximam dele. Pelo mesmo motivo, ele diz à mulher cananeia, Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. A ela quem ele acabara de tratar de cachorrinho, a quem não era bom é tirar o pão dos filhos. Mas essa resposta, ela receberá com humildade, dizendo, Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E é assim que ela merecerá, sua humilde confissão, o que não obtiverá seus repetidos clamores. É também nesse sentido que o Senhor nos propõe o caso daqueles dois homens que rezavam no templo, um fariseu e outro publicano. Ele tem visto os que se julgam justos e menosprezam os outros. Ao quem numera seus méritos, ele prefere o que confessa seus pecados. Sem dúvida, o fariseu devia dar graças a Deus tudo aquilo em que se comprazia tanto. Ó Deus, eu te dou graças, dizia ele, porque não sou como o resto dos homens. Ladrões, injustos, adúlteros e nem como este publicano, jeju duas vezes semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem predade de mim, pecador. Ora, eis em seguida a sentença divina. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, mais do que o outro. Vem, enfim, a razão dessa sentença. Pois, todo o que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Pode, pois, acontecer que alguém evite verdadeiros males e que reconhecem-se verdadeiros bens, pelos quais dê graças ao Pai das luzes de quem desse todo dom precioso e toda dádiva perfeita e, contudo, seja reprovado pelo seu orgulho. Sobretudo se, num acesso de soberba, insultar os outros pecadores que confessam suas faltas em voz alta na oração ou a sós, diante do próprio Deus, esses têm direito, com efeito, não a censuras orgulhosas, mas a misericórdia real para não desesperarem de sua salvação. E que dizer, quando seus discípulos discutiam entre si sobre quem haveria de ser o maior entre eles, qual razão Jesus coloca diante de seus olhos uma criança e diz, se não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não será sobretudo para recomendar a humildade e colocar nela o que faz o mérito da grandeza. Ou ainda, quando aos filhos de Zebedeu, ambicionando os primeiros lugares a seu lado, ele lhes responde de pensarem antes em beber o cálice de sua paixão, na qual ele se humilhou até a morte de cruz. Eles deveriam pensar nisso em vez de preferirem seus outros, sob o impulso do orgulho. Aí, Senhor quis ensinar a seus discípulos que seriam exaltados somente os que tivessem primeiramente imitado a humildade, da qual ele era mestre. E no momento de os deixar para dar início a sua paixão, ele lava os pés de seus discípulos e recomenda expressamente de fazerem a seus condiscípulos e companheiros o que ele, mestre e senhor, acabara de lhes fazer. Quanto ele lhes recomendou a humildade. E escolheu para esse ensinamento o momento em que eles o sentiam tão próximo da morte a qual aspirava. Eles haveriam assim de reter melhor na memória, acima de tudo, os exemplos derradeiros que o mestre lhes dava para serem imitados. O que ele fez nesse momento, certo, poderia ter sido feito antes, enquanto convivia com eles. Se o tivesse feito então, teria dado a mesma lição, mas, com certeza, eles não a teriam recebido da mesma forma. . Capítulo 33 Insistente Recomendação da Humildade As Solteiras Repreensíveis 33 Todos os cristãos devem, pois, observar a humildade, visto que o próprio nome de cristãos deriva de Cristo, cujo evangelho ninguém pode ler atentamente sem aí encontrá-lo como doutor da humildade. . Portanto, os que se distinguem dos outros, qualquer bem que seja, devem ser seguidores e guardiães fiéis dessa virtude. Cuidem bem de recordar a palavra que transcrevi acima. Quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas, e acharás graça diante de Deus. Ora, como a continência perpétua e principalmente a virgindade é tão grande bem entre os santos de Deus, esses devem guardá-lo com a máxima vigilância, para não o ver corrompido pela soberba. . 36 a 34 O apóstolo Paulo, falando do desregramento das mulheres não casadas, nota que elas são indiscretas e faladeiras e que esses vícios vêm do suas idade. Além disso, diz ele, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras, indiscretas, falando que não devem. . Anteriormente, ele já havia dito delas, rejeita as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos se afastam do Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis terem rompido o seu primeiro compromisso, isto é, infiéis ao que haviam prometido viver. . 37 capítulo 34 As viúvas consagradas censuráveis a 34 Diz, pois, o apóstolo, rejeita as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos se afastam de Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis terem rompido o seu primeiro compromisso. Ele não diz, elas casam-se, mas querem casar-se. Com efeito, muitas renunciam ao casamento não amor do preclaro ideal a que se propuseram, mas medo de desonra pública, freio-to ainda do orgulho que as faz temer desagradar mais aos homens do que a Deus. Portanto, essas viúvas que gostariam de tornar-se casar, mas não o fazem, porque não o poderiam impunemente, fariam melhor casar-se do que se deixar abrazar, isto é, serem consumidas interiormente pelo fogo da concupiscência. Elas deploram a profissão feita, mas não o confessam. Se elas não corrigem a depravação de seu coração, se o temor de Deus não as faz triunfar da moleza, devem ser contadas como mortas, ainda que passem sua vida em delícias. É o que leva o apóstolo a afirmar, a viúva que só busca a prazer, mesmo se viva, já está morta. Ainda que elas passem a vida em trabalhos e jejuns, sem o arrependimento e a correção, tudo será supérfluo e servirá mais para a ostentação do que para a amenda. Assim, não é a tais mulheres que o inculco observarem com cuidado a humildade. Nelas, o próprio orgulho se confunde com as feridas e manchas da consciência. Tampouco admoesto a humildade as que são hebras, avarentas ou que padecem qualquer outra enfermidade culpável da alma. Ainda que façam profissão de continência corporal, desonram seus costumes perversos o nome que trazem. Eu não lhes recomendo dedicarem muita atenção à pia humildade, pois talvez tenham a audácia de tirar vaidade de seus males. Elas a quem não basta, para serem contidas, o seu castigo está de ferido para mais tarde. Não falo também as que são levadas certo desejo de agradar. Seja pela elegância no modo de vestir que não lembra em absoluto a santidade de sua profissão. Seja pelo modo ostensivo de se pentear, com os cachos exageradamente fofos ou com véus tão transparentes que deixam entrever o cabelo atrás das redinhas. Não é, certamente, a humildade que é preciso prescrever a tais viúvas, mas lembrar-lhes os preceitos da castidade de um pudor mais íntegro. Daime, ao contrário, uma viúva que faça profissão de continência perpétua e que esteja isenta desses defeitos ou de qualquer outra mancha moral. Eis aí para quem eu temo orgulho. Eis aí o grande bem para o qual receio o perigo do orgulho. Quanto mais alguém possuir qualidades nas quais possa se comprazer, tanto mais eu temo que venha a desagradar aquele que resiste aos soberbos mas dá a graça aos humildes. 38 capítulo 35 Bela apóstrofe a Cristo 35 É no próprio Cristo que será preciso procurar as mais belas lições e o exemplo mais perfeito da pureza virginal. O que mais posso dizer sobre a humildade aos que observam a continência do que aquilo que o Senhor ensinou a todos, dizendo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ponto acabava ele de lembrar a sua grandeza e, querendo de igual modo mostrar quão pequeno se fizer a nossa causa, exclama, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sim, aquele a quem o Pai entregara todas as coisas. A quem ninguém conhece a não ser o Pai, aquele que unicamente conhece o Pai e a quem ele quiser revelar. Não disse, aprendei de mim a construir o mundo ou a ressuscitar os mortos, mas aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ó, salutar doutrina, o Mestre e Senhor dos mortais, os quais beberam a morte na copa do orgulho que transmitem uns aos outros. Não quis ensinar senão o que ele próprio era. Não quis nos ordenar senão o que ele próprio praticava. Ó bom Jesus, eu te vejo com os olhos da fé que abriste em mim, dizendo e exclamando como se interpelasses o gênero humano. Vinde a mim e aprendei de mim. Qual é a lição? Eu te conjuro, ó Filho de Deus, que em tudo foi feito e que entre tantas coisas te fizeste Filho do Homem. O que vamos aprender de ti para chegarmos junto a ti? Que és manso e humilde de coração. Eis, pois, a que se reduzem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que se acham escondidos em ti, aprender de ti esta lição tão importante, que és manso e humilde de coração. É, pois, pois há tão grande ser pequeno que não poderíamos aprender a sê-lo se tu, que és tão grande, não te tivesses feito pequeno. Sim, sem dúvida. Pois não se pode encontrar o repouso da alma se não dominando o orgulho, que a enche de inquietação e pelo qual nos julgamos grandes. Ao passo que para vós somos apenas friacos e doentes. Capítulo 36 Modelos Evangélicos Suplica pelos continentes 36 Que venham a ti e te escutem, Senhor, que aprendam de ti a serem mansos e humildes, os que procuram tua misericórdia e tua verdade. Vivam para ti e não para si próprios. Que ouça essa palavra o pecador que sofre e está sobrecarregado sob seu fardo, a ponto de não ousar levantar os olhos ao céu. O pecador que bate no peito e não se aproxima senão de longe, ponto que ouça o centurião que não se considerava digno de entrares sob seu teto. Que ouça Zaqueu, o chefe dos publicanos, quando devolveu quatro vezes mais o furto culposo de suas ganâncias. Que ouça a mulher pecadora em Jerusalém que derramava tanto mais lágrimas em teus pés, quanto mais estiver afastada de teus passos. Que escutem as mulheres de má vida e os publicanos que no reino dos céus precederão os escribas e os fariseus. Que escutem os doentes de toda espécie, cujo convívio te censuravam os que se julgavam sãos e portanto não procuravam médico. E tu vieste chamar não os justos, mas os pecadores à penitência. Todos esses, ao se converterem a ti, tornam-se facilmente mansos e humildes, diante de ti, ao se lembrarem da própria vida cheia de iniquidades e de tua misericórdia cheia de perdão. Porque onde evultou o pecado, a graça superabundou. 37. Senhor, considera este cortejo de moças e rapazes santos, todos virgens. É na tua igreja que a cestirpe foi formada. É lá que, desde o seio materno, te se multiplicaram. Lá que sua língua se desatou para pronunciarem teu nome. Esse nome que sugaram e beberam como leite de sua infância. Nenhum desse número pode dizer... Outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, porque agi ignorância, na incredulidade. Bem longe disso. Foram eles mesmos que escolheram e que prometeram o que não ordenaste, visto que deixaste a liberdade a cada um, dizendo, quem puder compreender, compreenda. Fizeram-se eunucos a si mesmos, não tuas ameaças, mas em consequência de tuas exortações e amor ao reino dos céus. Senhor, é a eles que deves te dirigir, pois te escutarão. Clama, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quanto mais elevados eles estão, tanto mais hão de se humilhar em todas as coisas, a fim de encontrarem graça diante de ti. Eles são justos, mas serão tal como tu, tu que justificas o ímpio. São castos, mas foi no pecado que foram concebidos. São santos, mas tu, Senhor, és o santo dos santos. São virgens, mas não nasceram como tu de mãe virgem. Possuem a integridade do espírito e da carne, mas não são o verbo feito carne. E, contudo, que aprendam não daqueles a quem são perdoados os pecados, mas de ti mesmo. De ti, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, que és manso e humilde de coração. Capítulo 37 A Humildade de Cristo O modelo Excelência 38 Ó alma predosa e casta, que reprimiste o apetite carnal a ponto de te absteres do casamento, que não quiseste gerar filhos, que viessem a perpetuar teu corpo fadado a perecer, que habituaste teus membros freagens e terrestres aos costumes do céu. Ó! Não serei eu que te enviarei para aprender a humildade junto aos publicanos e pecadores, se bem que eles precedam os orgulhosos no reino dos céus. Não será junto a eles que eu te enviarei. Os que foram libertos do abismo da impureza são indignos de servir de modelo à virgindade sem mancha. É o rei do céu que o te enviou, aquele quem os homens foram criados, e que ele mesmo foi criado entre os homens e para a salvação dos homens. Aquele cuja beleza ultrapassa a beleza dos filhos dos homens, e que foi desprezado pelos filhos dos homens, em favor de quem veio. Aquele que, sendo o senhor dos anjos imortais, não desprezou vir ser o servo dos mortais. Certamente, não foi a sua iniquidade que o tornou humilde, mas sim a sua caridade. A caridade que não é invejosa, que não se incha de orgulho, que não procura o seu próprio interesse. Porque Cristo não buscou a sua própria satisfação, mas, conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Vem, pois, junto a ele aprende como é manso e humilde de coração. Não irás junto daquele que, sobre o peso da própria iniquidade não ousava levantar os olhos ao céu, mas junto daquele que desceu do céu, levado pelo peso de sua caridade. Não irás junto daquela que, na busca do perdão de seus crimes, derramou lágrimas sobre os pés de seu mestre, mas irás junto daquele que, após ter concedido o perdão de todos os pecados, lavou os pés de seus servos. Conheço a dignidade da virgindade. Não te dou como modelo publicano que se acusa humildemente de suas faltas, mas eu receio para ti o fariseu que se vangloria orgulhosamente de seus méritos. Não te digo, se como aquela sobre a qual foi dito, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor, mas eu receio que teu amor se arrefeça a ti ser perdoado pouca coisa. 39b Situação das Virgens diante de Deus Capítulo 38 Temor casto é salutar O que receio bastante para ti, repito, é que te glorificando de seguires o Cordeiro em toda parte aonde ele vai, não possas segui-lo através do caminho estreito, impedida talvez pelo orgulho. Portanto, é bom para ti, ó alma virgem, que ao conservar em teu coração a graça pela qual renasceste a uma nova vida, e em tua carne, a integridade com que nasceste, possas contudo conceber como diz o profeta e dares à luz o espírito da salvação, pelo temor de Deus. Certo, não há temor no amor, como está escrito, pois o perfeito amor lança fora o temor, mas aí se trata do temor dos homens, não o julgamento divino, que nos espera no fim dos séculos. Não tem soberbeças, mas teme, ama a bondade de Deus, mas teme sua severidade. Esse amor e esse temor não te permitirão cair no orgulho. Na verdade, se amares, temerás ofender gravemente aquele que amas e que te ama. Que ofensa mais grave do que desagradar pelo orgulho a quem tua causa desagradou aos soberbos? E esse casto temor, estável pelos séculos dos séculos, onde de preferência deve estar senão em ti, que não penses nas coisas do mundo, nem no modo de agradar a um esposo, mas nas coisas do Senhor e no modo de agradar ao Senhor. Aquele outro temor não existe na caridade, mas este temor, o casto, não se afasta dela. Se não amas, teme te perderes, se amas, teme desagradares a Deus. A caridade expulsa aquele temor, com o temor casto, a caridade entra correndo para instalar-se em teu interior. O apóstolo diz ainda, não recebestes um espírito de escravos, para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O temor sobre o qual ele fala aqui, creio ser aquele próprio do Antigo Testamento, O de perder os bens temporais que Deus havia prometido aos que ainda não eram seus filhos dirigidos pela graça, mas que continuavam sendo escravos sob a lei. Há ainda o temor do fogo eterno. Certamente, servir a Deus para evitar a condenação não é ainda o temor que acompanha a caridade perfeita. Uma coisa, com efeito, é dizer, para onde irei a fim de me subtrair ao teu espírito? E para onde fugirei longe da tua presença? E outra coisa são estas palavras, uma só coisa a pedir ao Senhor, esta solicitarei, que habite eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Para ver as delícias do Senhor, e visitar o seu templo e não a partes de mim a tua face. Ou ainda, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. As primeiras palavras citadas poderiam estar nos lábios daquele que não ousava levantar os olhos ao céu, E daquela mulher que derramava suas lágrimas sobre os pés do Salvador, suplicando perdão de seus graves pecados. Tu, hein, alegra-te com as palavras citadas em segundo lugar. Tu, que estás preocupada com as coisas do Senhor, para seres santa de corpo e alma. As primeiras palavras acompanham-se do temor que atormenta, mas que a caridade perfeita expulsa. As palavras seguintes exprimem o casto temor do Senhor, estável pelos séculos dos séculos. A ambas, é preciso acrescentar estas outras palavras. Não te emsoberbeças, mas teme, de receio que o homem se exalte orgulhosamente, Seja na defesa de seus pecados, seja na presunção de sua própria justiça. Pois o próprio Paulo disse, não recebestes um espírito de servidão para de novo temerdes. Contudo, a propósito daquele temor que acompanha a caridade, diz. Estive entre vós, cheio de fraqueza, receio e tremor. E utilizando aquela sentença que já citei acerca do ramo enxertado, não insultar com orgulho os ramos cortados da oliveira. Empregando ele mesmo essa fórmula, diz. Não te emsoberbeças, mas teme. E admoestando a todos os membros de Cristo em geral, diz. Operai vossa salvação com temor e tremor. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Ele não quer que se creia que estas palavras, servia ao Senhor com temor, e alegraivos nele com tremor, tenham sido escritas unicamente em relação ao Antigo Testamento. 40 capítulo 39 Viva exortação às virgens para serem humildes 40 E quais são os membros do corpo sagrado de Cristo, isto é, a igreja, que mais devem se preocupar com que o Espírito Santo neles repouse, a não ser aqueles que fazem profissão de santidade virginal. Ora, como poderá o Espírito repousar lá onde não encontra o seu lugar, e onde pode estar esse lugar, se não em um coração humilde no qual ele não tenha de se afastar? Uma coração que ele possa elevar e não abater? Pois foi dito em termos bem claros, para quem olharei eu, pois, se não para o pobrezinho e contrito de coração e que teme as minhas palavras. Tu já vives justamente, já vives piedosa, pura, santamente, já vives em castidade virginal, contudo, vives ainda aqui na terra. E não há de te humilhar ao ouvires, acaso a vida do homem sobre a terra não é uma tentação? E esta outra palavra, aí do mundo causa dos escândalos. Não reprime energicamente todo o excesso de autossuficiência. Não temes ao pensar que podes estar contado entre aqueles que pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfreiará. Não bates no peito ao ouvires, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Considerando tantas advertências divinas e tantos perigos humanos, será preciso ainda nos dar tanto trabalho para persuadir as virgens santas a serem humildes. Capítulo 40 A ter pecado menos Amar mais 41 Acaso, não poderíamos crer que Deus permite que, entre os que fizeram profissão de continência, muitos e muitas venham a cair, para que com essa queda o vosso temor aumente e o orgulho seja reprimido? Pois Deus odeia de tal modo o orgulho que foi para vencê-lo que o Altíssimo tanto se humilhou. Mas irás, talvez, ter menos temor e mais orgulho e chegares a amar com tibias àquele que te amou a ponto de se entregar a si mesmo ti. Só pela razão de ele ter menos a te perdoar visto que estás vivendo desde a tua infância pura e religiosamente, em predosa castidade e virgindade sem mancha. Ao contrário, é um motivo para amares com ardor ainda maior aquele que, quais sejam as faltas perdoadas aos pecadores convertidos, entretanto não permitiu que tu caisses em nenhuma delas. O fariseu que amou pouco porque julgava ter-lhe sido perdoado pouco, de onde lhe vinha o erro senão de que, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitou à justiça de Deus. Vós, em, raça eleita e escolhida entre os eleitos, coros das virgens que seguís o Cordeiro, pela graça que foste salvas, meio da fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. Acaso a vez de amar a Deus tanto mais tibiamente, quanto mais sois agraciadas do dom de Deus, que ele afaste de vós tão horrenda dimência. Assim, já que é verdadeiro o que a própria verdade disse, ao afirmar, a quem pouco se perdoa, ama pouco, vós, virgens, para que ameis com tudo a dor possível aquele cujo amor renunciastes aos liames do casamento. Contar como tendo sido afastado de vós todo o mal que sob sua providência não cometestes. Como diz o profeta, vossos olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele tirará do laço vossos pés, e ainda, se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente se desvela o sentinela. E, falando sobre a continência, o apóstolo diz, quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um, deste modo, outro, daquele modo. A quem, pois, devemos esses dons? Quem é que distribui a cada um conforme seu prazer os dons que lhes são próprios? É Deus, em quem não há injustiça. E em nome de que justiça ele age de um modo com uns e de outro modo com outros? É impossível ou muito difícil a um homem de entender. Que ele haja contudo com toda equidade, não é permitido duvidar. Portanto, que é que possuis que não tenhas recebido? Ou bem qual não será a malícia de tua parte, se tiveres menos amor para com aquele de quem recebeste mais? Capítulo 41 Toda a virtude vem de Deus 42 Em consequência, pensando em se revestir de humildade, a Virgem de Deus deve primeiramente abster-se de crer que ela deve o que é a sua própria virtude. Que ela creia antes de tudo que esse dom precioso vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. E, assim, ela não julgará que lhe foi perdoado pouco e isso poderá amar menos. Ela evitará de, desconhecendo a justiça de Deus, procurar estabelecer a sua própria, não se sujeitando à justiça de Deus. Foi essa falta cometida aquele Simão a quem se avantajou a mulher da qual muitos pecados foram perdoados, porque ela amou muito. Com maior prudência e verdade, a Virgem de Deus pensará que é preciso julgar como perdoados todos os pecados que a graça de Deus a impediu de cometer. Testemunho são os termos dessas piedosas suplicas das Santas Escrituras, onde está manifesto que até as coisas mandadas Deus não se fazem senão graças ao dom e ao socorro daquele que as ordena. Seria, pois, uma mentira pedir a Deus de as poder realizar, se nós pudéssemos cumprir algo sem o auxílio da graça divina. Vejamos, que preceito há mais geral do que a obediência aos mandamentos de Deus. E, contudo, vemos que também se suplica essa obediência, nas Escrituras. Está dito, tu promulgaste os teus mandamentos, para que fossem guardados à risca. E em seguida, oxalá se firmem os meus passos no cumprimento das tuas leis justas. Eu não serei confundido, tendo os olhos fixos em todos os teus mandamentos. O salmista acabava de lembrar o que Deus prescrevia. E é justamente isso que lhe em seguida suplica, a graça para cumpri-lo. Certo, é mandado que se evite o pecado. Mas se acontecer de ser cometido um pecado, o preceito é o arrependimento, para que quem o cometeu não venha se perder orgulho. Em escusas e desculpas, ao recusar-se a fazer desaparecer, pela penitência, a falta é cometida. É isso mesmo que é para se pedir a Deus, a fim de se compreender que o arrependimento só acontece graça daquele a quem se pede. Diz o salmista, põe, Senhor, uma guarda minha boca, e aos meus lábios uma porta que os feche. Não permitas que o meu coração se entregue a palavras de malícia, para buscar escusas aos pecados, como fazem os homens que cometem a iniquidade. Se, pois, a obediência, que nos faz observar seus mandamentos, e a penitência, que nos faz não desculpar mas acusar nossas faltas, são objeto de suplica e orações, é evidente que quando os praticamos, é Deus que os inspira e que nos ajuda. Está dito ainda mais claramente a respeito da obediência. Os passos do homem serão dirigidos pelo Senhor, e seu caminho será aprovado ele. O apóstolo diz também sobre a penitência, ponto, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão. 41-43 Quanto à continência, foi dito de maneira bem clara, sabendo, em, que não podia obter a continência, se Deus não uma desse, e isto era já efeito da sabedoria, o saber de quem vinha este dom. Capítulo 42 Amar muito ter recebido com abundância 43 Poder-se-ia, talvez, dizer que a continência, na verdade, é dom de Deus, mas o que o homem pode reivindicar como vindo dele mesmo, o espírito de sabedoria. Isso ser esse espírito que ele reconhece a continência como vinda de Deus, e não dele mesmo. Contudo, a escritura diz, o Senhor faz sábios aos cegos. E ainda, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos pequeninos. E Tiago confirma, dizendo, se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela lhes será dada. Convém, pois, que as virgens tenham a sabedoria, para que suas lâmpadas não se apaguem. E como poderão elas tornar-se sábias, sem pretensões de grandeza, sentindo-se solidárias com os mais humildes. Com efeito, a própria sabedoria disse ao homem, a piedade é a verdadeira sabedoria. Se, pois, não tens nada que não tenhas recebido, não te emsoberbeças, mas teme, e, acima de tudo, não amas pouco a Deus como se ele te tivesse perdoado pouco. Antes, ama muito aquele que te concedeu com abundância. Pois, se Deus ama aquele a quem foi perdoado para que não tenha de reparar, quanto mais não deve ele amar aquele a quem foi dado para possuir. Na verdade, quem quer que se mantenha puro desde o começo é porque Deus é seu guia. E quem, de impuro que era, torna-se puro, é porque Deus o converte. Mas também, quem permanece impuro até o fim, é ter sido abandonado Deus. Tudo isso pode ser em virtude de um secreto desígnio, mas nunca injusto. E qual o motivo secreto? Talvez para inspirar mais o temor e menos orgulho. Seus diversos estados de vida Capítulo 43 Motivos gerais da humildade 44 Sabendo o homem que é pela graça de Deus que é aquilo que é, não cara em outra armadilha. A da soberba, de modo ao fazer da própria graça de Deus motivo de orgulho e desprezo dos outros. Foi essa a falta do fariseu que, dando graças a Deus pelos bens que possuía, colocava-se entretanto acima do publicano que confessava seus pecados. O que fará, pois, a virgem, no que deve ela pensar para não ter a pretensão de se preferir aqueles e aquelas a quem carece tão excelente dom? Que não simule ser humilde, mas que o seja realmente, pois a falsa humildade não passa de orgulho refinado. Isso, a escritura, querendo mostrar a necessidade de se ter uma autêntica humildade. Após ter dito, quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas. Acrescenta logo, e acharás graça diante de Deus. Adverte-nos, assim, que diante de Deus é impossível uma falsa humildade. Capítulo 44 A mulher casada e a virgem 45 O que diremos então? Uma virgem de Deus pode realmente pensar que existe algo a lhe permitir a ousadia de antepor-se acima da mulher fiel, viúva ou casada? Já não falo da virgem que seja repreensível. Quem ignora, com efeito, que a mulher casada, obediente aos mandamentos, seja preferível a virgem que não o seja. Mas quando, tanto uma como outra, são submissas aos preceitos de Deus, temeria ela ainda preferir a santa virgindade, até o casamento mais casto, e a continência união conjugal? Em outras palavras, temeria ela crer que um grão que rende cem um vale menos do que o outro que não rende senão trinta. Não, que não tenha nenhuma dúvida de estimar mais esse seu estado do que o outro. Contudo, que essa virgem obediente e timente a Deus não ouse se preferir e não importa que mulher que tema a Deus ele seja obediente. De outro modo, ela não seria mais humilde e Deus resiste aos soberbos. Qual deverá, pois, ser seu pensamento? Serem os julgamentos de Deus ocultos e revelarem o valor de cada um somente no momento da aprovação. Não falando de outras coisas, como saber se uma virgem, mesmo a preocupada com o que é de Deus e como agradar ao Senhor, estará madura para sofrer o martírio, ou impedida a talvez alguma fraqueza ignorada. Ao passo que, possivelmente, aquela mulher a qual pretendia preferir se esteja já pronta a beber o cálice de humilhação que o Senhor propôs como primeira condição a seus discípulos muito ávidos de grandeza. Como saberá, pergunto-me, se enquanto ela mesma ainda está longe de se tornar uma tecla, aquela mulher casada não seja já uma crispina. Somente a aprovação poderá demonstrar, pois, se alguém já está pronto para receber o dom do martírio. 42 Capítulo 45 Mérito dos diversos estados de vida 46 É tão grande este dom da virgindade que alguns o comparam ao grão que rende sem um. A autoridade da igreja fornece disso uma prova brilhante. Todos os fiéis sabem perfeitamente em que momento, no sacramento do altar, é feita a memória do nome dos mártires, e em que outro momento são lembradas as santas virgens defuntas. Mas o que significam aquelas diferenças de fecundidade dos grãos? Deixo o cuidado de explicá-lo àqueles que compreendem essas coisas melhor do que nós. Seja que os 100 grãos 1 refiram-se ao estado da virgindade, os 60, ao da vilvez, e os 30, ao casamento. Seja que a avaliação de 101 refira-se ao martírio, a de 60, à continência, e a de 30, ao casamento. Ou que seja ainda, a virgindade produza 101 só quando acompanhada do martírio, sozinha produza apenas 60. E que as pessoas casadas produzam seu freuto de 31 e alcancem 60, quando chegam a ser mártires. Seja, enfim, o que me parece o mais provável, que os dons da graça divina se distinguem em grande diversidade, havendo uns dons maiores e melhores do que outros. O que faz o apóstolo dizer, aspirai aos dons mais altos. Seja como for, é preciso crer que esses dons de Deus são numerosos demais para que se possa reduzí-los a três classes. Primeiramente, tenhamos cuidado de não considerar como enfreituosa a continência das viúvas, tampouco igualá-la ao plano da castidade conjugal ou exaltá-la até a glória da virgindade. Quanto à palma do martírio, seja do martírio fundado na disposição habitual da alma, ainda que sem aprovação, seja do martírio de fato, pelo sofreimento experimentado traço, qualquer que seja o castidade sob as três formas a qual se una, o ardemunos de pensar que o martírio vence e acrescentar sem trazer novo mérito. Outro lado, acontece que muitos homens e muitas mulheres observam continência conjugal sem, contudo, seguir este conselho do Senhor, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me, e sem ter a coragem de se associar àqueles que vivem comunitariamente, dos quais nenhum diz possuir alguma coisa de próprio, pois tudo lhes é comum. Podemos acaso pensar, após essas considerações, que as virgens de Deus que se submetem a esses preceitos da Escritura não oferem freuto algum e que, mesmo os que não os seguem, deixarão de ter isso algum mérito a mais. Capítulo 46 Diversidade dos Dons Supremacia do Dom do Martírio 46 É certo, pois, que os dons do Senhor são diversos e que uns são mais gloriosos e elevados do que outros. A cada um o seu dom particular. Algumas vezes, alguém produzirá freutos com dons menos abundantes, em mais eficazes. E outras pessoas, os mesmos freutos com dons inferiores, mas em maior número. Entretanto, quem ousará dizer como, nas recompensas eternas, tornar-se-ão iguais ou diferentes uns dos outros? Mas de toda evidência é certo que os dons são múltiplos em sua diversidade e que os melhores não servem somente para o tempo presente, mas ainda para a eternidade. Entretanto, penso que o Senhor quis evocar unicamente três graus de fecundidade, deixando outros graus ao juízo dos que pudessem entender. Com efeito, outro evangelista mencionou apenas o grão que rende-se em um. Deveríamos pensar que Lucas desse modo teria desdenhando ou ignorado os outros dois graus? Ou, antes, que ele quis deixar-nos procurar entendê-los? 43-47 Mas como eu tinha começado a dizer, seja que o grão produzindo sem um represente a virgindade consagrada a Deus, seja que esse grau de fecundidade deva ser entendido como eu expliquei acima, contudo ninguém, quanto julgo, ousaria preferir a virgindade ao martírio e ninguém duvida da excelência desse último dom, mesmo se o martírio ainda não tiver revelado, pela aprovação, a fé e a coragem oculta. Capítulo 47 Considerações para a conservação da humildade Não seria já capaz de sofrer o martírio Cristo, ao passo que ela mesma, talvez, não o seja ainda. Quem sabe não seja para preservar sua freaqueza que ela não foi exposta à tentação. Diz, com efeito, o apóstolo, Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas, com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Pode acontecer que aqueles que, de acordo com seu estado, mantenham uma vida conjugal louvável tenham de lutar até o heroísmo, o derramamento de sangue e o esquartejamento de suas entranhas, contra o inimigo que os incita ao mal, enquanto certos homens e mulheres que vivem na continência desde sua infância e que se fizeram eunucos pelo reino dos seus não tenham ainda a força de suportar as mesmas provações pela justiça, nem talvez pela própria pureza. Uma coisa é não consentir pelo amor à verdade ou guardar fidelidade a seu santo propósito diante das incitações e conselhos perniciosos. E outra coisa é não ceder diante da tortura e dos golpes cruéis. É o segredo das forças interiores da alma. Revelam-se com a tentação, e só a aprovação as manifestará. Portanto, para que ninguém se orgulhe daquilo que vê claramente ser capaz, deve considerar com toda humildade que ignora sua incapacidade de enfrentar algo que lhe seja superior. E, ao contrário, certas pessoas que não possuem nem professam aquilo de que nos glumariamos podem talvez realizar o que nós próprios não conseguimos. E, assim, o fiel será protegido uma humildade não ilusória, mas autêntica, seguindo os conselhos do apóstolo, antecipaivos uns aos outros nas manifestações de apreço, e julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Capítulo 48 Ninguém está isento de pecado 48 Que direi, agora, sobre as precauções e a vigilância necessárias para evitar o pecado? Quem pode se glorificar e dizer, o meu coração está puro, estou isento de pecado? Certo, a santa virgindade vem íntegra desde o seio materno, mas como diz Jó, ninguém é puro diante de ti, nem a criança que não conta senão um dia de vida na terra. Há também outro tipo de virgindade que se conserva invioladamente pela fé. É aquela que une a igreja como virgem casta a um só varão. Ora, esse único esposo ensinou não só os fiéis que são virgens de espírito e de corpo, mas a todos os fiéis sem exceção, desde os que vivem segundo o espírito até os carnais, desde os apóstolos até os últimos dos penitentes, desde o mais alto dos céus até a outra extremidade. Esse único esposo admoestou a todos a dizerem a mesma oração, e perdoa-nos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores. Nessa oração, pelo objeto mesmo do que pedimos, o Senhor nos ensina a lembrar-nos do que somos. De fato, não é só pelas dívidas de nossa vida passada, que ele já perdoou no batismo, e temos confiança nisso traço, que ele nos dá a sua paz e nos prescreve de rezar ao dizermos, Perdoa-nos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores. Se assim fosse, seriam sobretudo os catecumenos que deveriam pronunciar essa oração, ao se aproximarem do batismo. Mas como são todos os batizados que a pronunciam, tanto os chefes da igreja como o povo, tanto os pastores como o rebanho, é bastante evidente que nesta vida, que é toda uma tentação, ninguém deve se gloriar de estar isento de pecado. Capítulo 49 As virgens tenham consciência de suas faltas. Cristo, nosso advogado junto ao Pai 49. As virgens de Deus, que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá, serão, pois, irrepreensíveis somente ao receber a perfeita remissão de suas faltas e ao conservar a sua virgindade, a qual não poderão recuperar uma vez perdida. Mas como no Apocalipse, onde a santidade das virgens foi revelada a um apóstolo virgem, elas são louvadas jamais ter sido encontrada a mentir em sua boca. Elas devem se lembrar de que o meio mais seguro de provar seu amor pela verdade é de não ousarem se dizer isentas de pecado. Pois o mesmo João que teve essa revelação disse o seguinte, Se dissermos, não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos, não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Certamente, isso não é dito somente a respeito de um ou outro cristão, mas a respeito de todos, entre os quais as virgens também devem se reconhecer. Só assim, elas serão sem mentira, como apareceram na visão do apocalipse. É, desse modo, enquanto não alcançarem a perfeição na sublimidade celeste, somente a humildade da confissão de seus pecados as tornará irrepreensíveis e puras. 50. Mas, outro lado, com receio de que alguém se aproveitasse dessa palavra para pecar com tranquilidade mortífera e se deixasse arrastar, sob o pretexto de que suas faltas seriam logo perdoadas uma fácil confissão, São João logo acrescenta, Meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas, se alguém picar, temos como advogado, junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Assim, que ninguém se afaste do pecado pensando a ele retornar, nem se prenda à iniquidade como uma espécie de pacto, de amizade, a ponto de sentir mais prazer em confessar o pecado do que em evitá-lo. 50. Mesmo os que se esforçam e vigiam para não pecar caem ainda em alguma espécie de pecado proveniente da friaqueza humana, sejam pequenos e pouco numerosos, mas sempre algum pecado. Mas chegam a ser grandes e graves se forem acrescentados o peso e a culpabilidade do orgulho. Contudo, o sacerdote que nós temos nos céus purificar-nos-á facilmente. Se essas quedas forem espiadas com piedosa humildade. Capítulo 50 A verdadeira grandeza é feita de humildade 51. Aliás, eu não quero discutir com os que pretendem que o homem possa viver sem pecado algum nesta vida. Não, não discuto nem contradigo. Pois, talvez, nós estejamos a medir a grandeza dos outros nossa própria pequenez e, comparando-os a nós mesmos, não sejamos capazes de os entender. Tudo o que sei, entretanto, é uma coisa, que esses homens eminentes, entre os quais não estamos, sequer ainda os encontramos na terra. Quanto mais forem grandes, tanto mais devem se abaixar em todas as coisas, a fim de encontrarem graça diante de Deus. Pois, maiores que sejam, com efeito, o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que ele quem o enviou. Ora, é o senhor quem disse, tudo me foi entregue meu pai. E é o mesmo mestre quem disse, vinde a mim todos os que estáis cansados. E aprendei de mim. E o que vamos aprender dele? Que sou manso e humilde de coração. Dê benefícios da humildade. Capítulo 51 A Humildade. Morada da Caridade 52. Talvez alguém neste momento poderá dizer, este não é mais um escrito sobre a virgindade, mas sim sobre a humildade. Como se nós nos tivéssemos proposto de escorrer sobre qualquer espécie de virgindade e não precisamente sobre aquela vivida conforme o Espírito de Deus. Quanto maior vejo este dom, mais temo que a soberba roube. E tal bem ninguém o poderá conservar a não ser o próprio Deus que o outorgou. E Deus é a caridade. Logo, a guardiã da virgindade é a caridade. E a morada dessa caridade é a humildade. Com efeito, é aí que habita quem disse que o seu espírito repousa sobre o humilde e o pacífico e o que teme diante de sua palavra. Será, pois, algo fora do assunto querer guardar com a maior segurança o bem sobre o qual fiz o elogio, cuidando de preparar também a morada da sua guardiã? É porque afirmo com toda confiança e não temo que se zanguem aqueles a quem aconselho com solicitude a que temam comigo os si mesmos. É mais fácil que sigam o cordeiro os casados que são humildes, até onde podem, se não conseguem segui-lo a toda parte aonde ele vá, do que as virgens que são orgulhosas. Com efeito, como seguirão aquele de quem não quiseram se aproximar? E como se aproximarão daquele a quem não chegam, para aprenderem dele a lição de serem mansos e humildes de coração? O próprio cordeiro conduz a toda parte aonde vai os que o seguem, e nos quais encontrou onde repousar sua cabeça. Pois não aconteceu, em certa ocasião, um homem orgulhoso e pretencioso vir lhe dizer, Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás? Ao que o Senhor respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sobre o nome de raposas, designava a astúcia e o dolo, e sobre de aves, o orgulho e a vaidade desse homem em quem não encontrar um lugar para repousar sua cabeça, em predosa humildade. E assim, o que prometeu segui-lo, não até certo ponto, mas absolutamente, em toda parte para onde fosse, não o seguiu em parte alguma. 44 capítulo 52 Exhortação à caridade e à humildade 53 Coragem, portanto, ó virgens de Deus, coragem, segui o cordeiro aonde quer que ele vá, mas, principalmente, aproximai-vos daquele a quem seguireis e aprendei dele, que é manso e humilde de coração. Se o amais, vim de humildemente junto àquele que é humilde, não vos afasteis dele, receio de cair, pois quem receia afastar-se dele, lhe diz, não venha sobre mim o pé do soberbo, segui o caminho das alturas, em passo de humildade, ele mesmo exalta os que o seguem humildemente, ele que não hesitou em vir junto aos prostrados terra, confiai-lhe a guarda dos dons dele recebidos e guardai para ele vossa fortaleza, todo o mal que não fazeis, porque ele vos protege, considerai como perdoado ele, assim, não imagineis, ter ele vos perdoado pouco, que o amareis pouco, e não desprezeis com a ruinosa soberba aos publicados, que batem humildemente no peito, desconfiai de vossas forças, até das já provadas, receio de vos em soberbecerdes, haver podido suportar alguma coisa, pedi as forças que ainda não experimentastes, a fim de não ser destentadas acima de vossas forças, estimai que certas pessoas vos sejam superiores, no íntimo do coração, ainda que exteriormente vos pareça que sois melhores do que elas, ao crerdes de boa vontade na bondade, talvez desconhecida pelos outros, a vossa que vos é conhecida não se perde nessa comparação, mas, ao contrário, forte fica-se graças a vossa caridade, e os bens que talvez ainda vos faltem, vos serão dados tão mais facilmente, quanto mais humildemente forem desejados, os que dentre vós perseveram, vos dei um exemplo, os que caem, aumentem o vosso temor, amai essa perseverança para imitá-la, chorai essa defecção para não vos ensoberbecerdes, não ponhais vossa justiça em vós mesmos, mas submetei a Deus, que é quem justifica os justos, sede indulgentes com os pecados dos outros, e orai pelos vossos, evitai os pecados futuros, pela vigilância, apagai os passados, com humilde confissão, capítulo 53 Eis que não somente não existe entre vós homicídios, nem sacrifícios aos demônios, nem outras abominações, não há furtos, rapinas, frealdes, perjúrio e embriaguez, renunciastes a qualquer impureza, avareza, hipocrisia, rivalidade, impredade e crueldade, até as faltas que são ou passam serem leves, não são mais encontradas entre vós, a crispação no rosto, olhares imodestos, língua desenfreada, risos solto, não há mais brincadeiras tolas, nem trajes indecorosos, nem andar afetado ou indolente, não pagais mal mal, nem injúria ou injúria, enfim, levais a medida do amor a seu auge, estando prontas a dar a vida a vossos irmãos, eis que sois assim, pois assim deveis ser, acrescentando essas disposições à virgindade, fazeis aparecer a vida dos anjos entre os homens, os costumes do céu sobre a terra, mas com elevadas estejais na perfeição, e quem quer que sejais, tanto mais deveis ser humildes em todas as coisas, para encontrar desgraça diante de Deus, que resiste aos soberbos e abaixos que se exaltam, receio também, que ele não deixe passar pela porta estreita os que se enchem de orgulho, ainda que sejavão na preocupação de que falte a humildade lá onde arde a caridade, 45 capítulo 54, contemplai a Cristo 55, já que deixastes de contrair núpcias com filhos dos homens, de quem poderíais ter concebido filhos de homens, amai de todo o coração o mais belo dos filhos dos homens, bem o podeis, porque o vosso coração está livre dos vínculos conjugais, contemplai a beleza daquele que vos ama, considerai que ele é igual ao pai e submisso a sua mãe, contemplai-o reinando nos seus e vindo à terra para servir, criador de todas as coisas e ele mesmo sendo criado entre as coisas criadas, olhai o quanto é glorioso aquilo mesmo que os soberbos as carnecem nele, olhai, com os olhos da alma, as chagas do crucificado, as cicatrizes gloriosas do ressuscitado, o sangue do agonizante, o preço com que nos resgatou, 55, considerai o grande valor de todas essas coisas, pesai-as na balança da caridade e trazei a ele tudo o que tereis despendido de amor para com vosso esposo da terra, 46 capítulo 55 Razão do grande amor a Cristo 56 É justo que lhe procurem em vós a beleza interior, já que ele vos deu o poder de vos tornar-des filhas de Deus, não é a beleza do corpo, mas a beleza dos vossos costumes com que refreiais a carne, que ele procura em vós, ninguém poderia vos caluniar junto a ele, nem excitar seu ciúme, considerai com que segurança podeis amá-lo, visto que não tendes a temer de o desagradar, falsas suspeitas, marido e mulher amam-se mutuamente, porque se veem, mas, o que não veem, talvez temam pelo outro, sequer gozam com toda a segurança do que está manifesto, pois talvez suspeitem secretamente coisas que não existem, na maioria das vezes, para vós, em, não tendes motivo algum de repreensão para com esse Cristo, esse esposo que não vedes com os olhos do corpo, mas a quem contemplais com os olhos da fé, e não tendes a temer de ofendê-lo alguma falsidade que levantem contra vós, se, pois, tivesses de amar muito um esposo eleito, com quanto maior amor deveis amar aquele cujo amor não quisestes ter marido, esteja bem gravado no vosso coração aquele que vós foi cravado na cruz, que ele ocupe em vossa alma todo lugar que não quisestes consagrar a outro esposo, não vos é permitido amar com tibias aquele pelo qual não quisestes amar o que vos era permitido, se amardes sinceramente aquele que é manso e humilde de coração, não receio para vós o perigo do orgulho, 35 explica Agostinho que a castidade que reside formalmente no coração não só previne os desregramentos da carne, mas impede também os pecados do espírito, especialmente o orgulho, isso, ela é a origem da paz interior, esse liame entre a castidade e a humildade é um dos temas que ele desenvolve com maior prazer, pode-se ver, nessa atitude, um freuto de sua própria experiência, para retornar a Deus, teve de destruir o demônio do orgulho e o da sensualidade, e o meu convertido revelou-se, na vida a seguir, heroicamente humilde e casto, cf. J. Sainte Martim, nota complementar 6, em De Continentia, t. 3 das 1 Elves de Sainte Augustin, p. 521, 36 Agostinho não se cansa de insistir sobre a prática da humildade, afirma a ser virtude necessária a todos os que trazem o nome de cristãos, a medida da humildade será da grandeza dos dons pessoais recebidos, dirá mais adiante, o santo, quanto mais santo, mais humilde será, e a oração é de todo necessária para a conservação da humildade, cf. Sérgio González, Osa, para una formación permanente, textos agostinianos, Bogotá, 1985, 37 havia de fato, na igreja do ocidente, no final do sec, 4, a instituição oficial das viúvas, Tertuliano já fala delas, como ocupando posição proeminente na igreja, era a ordem das viúvas ouvido o atus, distinguiam-se dos simples leigos uma promessa de viver na continência aí, em particular, de rezar e de suplicar a Deus pelos irmãos, as viúvas estavam ligadas de certa maneira às virgens, no sec, 2, fala-se de virgens admitidas entre as viúvas, as virgens seriam as que viviam do modo mais perfeito possível o ideal da continência proposto às viúvas, cf. D. Fernando Antônio Figueiredo, Curso de Teologia Patrística, 2, Ed, Vozes, 1984, p. 112 s, 38 Em nenhuma parte das obras de Santo Agostinho consta que os religiosos tivessem trajes especiais, parece antes que, quanto ao modo de vestir, adaptava-se às classes inferiores da população, a veste devia ser sóbria, porque não é o hábito que faz o monge, é a conduta que realiza o que se é, Deus não busca um aspecto exterior bonito, mas um bom coração, em outros textos, Agostinho estabelece relação entre a simplicidade do vestir e a modéstia moral, aconselhe as viúvas não se trajarem demasiadamente elegantes, com o desejo de chamar a atenção ou de agradar, cf. Tevan Bavel, Osa, Comentário da Régula para la Comunidade, Oala, Iquitos, 1986, Página 59, 39, Procurando para as virgens consagradas um modelo de modéstia, Santo Agostinho guarda-se de lhes propor Madalena, Zaqueu ou Publicano, é o próprio Jesus, o esposo a quem sacrificaram o amor, um esposo da terra, que elas terão sempre sob os olhos, no espírito e no coração, quem compreende e ama Jesus, manso e humilde de coração, o Jesus do presépio da cruz, não terá de temer o demônio do orgulho, cf. Guilox, Lame de Saint Augustine, Página 284, 40 A vida espiritual descrita é se Agostinho é caracterizada pela caridade, mas o temor de Deus ocupa boa parte, vejamos três pontos de vista, 1, o temor perfeito, longe de ser suprimido pela caridade, é, ao contrário, seu freuto, ele leva a temer, não a em si mesma, mas a possibilidade de causar desprazer a Deus, é esse o temor filial que caracteriza os perfeitos, neles, a caridade expulsa o temor servil, que é interesseiro, 2, o temor como o ponto de partida do encaminhamento para a sabedoria, que caracteriza a vida espiritual em seu termo final, Santo Agostinho distingue diversas etapas, utilizando a série de dons espirituais do Messias, enumerados Isaías, cf. A doutrina cristã, 2,7,9 a 11, 3, o temor, de qualquer ponto de vista que seja considerado, mantém no homem a consciência de sua frequeza, e o dirige para Deus que corresponde com sua graça, é a esta conclusão que chega o de Sancta Virginitate, tudo nos vem de Deus, cf. J. Sainte Martim, op. Cite, nota 19, p. 528, 41 Agostinho desenvolve aqui a doutrina da necessidade da graça, com insistência e precisão que causam admiração. Nas confissões, já havia inserido alguns princípios dessa temática nas palavras tão expressivas, tudo o que Deus ordena eu posso fazê-lo, contanto que ele me dê a força de o fazer, todo o bem feito pelo homem e a dom de Deus. Aqui, Agostinho entra em novos pormenores, devemos agradecer a Deus pelos pecados que não cometemos, pois foi sua graça que ficamos preservados deles. Além disso, até a sabedoria pela qual reconhecemos a origem sobrenatural de todo o bem, não vem de nós, mas é dom de Deus. E ainda desse dom, o homem deve abster-se de se glorificar, desprezando aqueles que receberam menos. A humildade, condição da graça, é também a sua guardiã. Toda essa doutrina é orientada para a caridade. C. F. J. Sainte Martim, Op. Cite, N. 20, p. 529. 42 O estado de virgindade, em princípio, é certamente superior ao estado matrimonial. Contudo, a virgem consagrada a Deus, em concreto, pode revelar-se mais freaca, diante do martírio, exemplo, do que uma mulher casada. Ela deve, pois, permanecer sempre humilde. Agostinho, no final deste capítulo, refere-se a Santa Tecla, virgem mártir, subneiro, em Aquileia, e a Santa Crispina de Tagaste, martirizadas sob Diocleciano, na África, e que era a senhora casada da mais alta estipe. 43 Na Calaé, ideal monástico, exercia viva atração sobre o mundo feminino, em Cartago e em Roma. Viúva, a própria irmã de Agostinho entrou no mosteiro de Pona, do qual veio a ser superiora. As sanctimoniales viviam do trabalho de suas mãos. O superfluo era passado aos pobres. As que se agrupavam em comunidade escolhiam uma superiora. Para professar os votos, era exigida a idade mínima de 25 anos. Em Ipone e em Tagaste, mais de 100 religiosas viviam o fervor do casamento místico. Entre elas apareciam vezes algumas mais idosas, viúvas, e escravas libertadas seus senhores. Elas teciam, recopiavam manuscritos ou dirigiam casos para crianças abandonadas. A todas elas, o bispo de Pona traçou uma regra que exerceu considerável influência na história do monarquismo, germem de uma árvore grandiosa que estendeu seus ramos todo o ocidente. CF. Ainda outros dados interessantes em Ageama, Santo Agostinho e seu tempo, São Paulo, Paulus, 1989, p. 170-173, 44-12, na encíclica Sacra Virginitas, explica, alimenta-se o pudor cristão do temor filial baseado numa profunda humildade, ao qual inspira horror o menor pecado. Já o afirmava nosso predecessor S. Clemente I. Mas ninguém mostrou melhor do que Santo Agostinho a importância da humildade cristã para a defesa da virgindade. E, a seguir, o Santo Padre cita algumas passagens do de Sancta Virginitate, os Capos, 31 a 33 e este capítulo, 51, Pio 12, Op, Cite, 3, 58, 45 A santidade descrita aqui Santo Agostinho apresenta-se em dois planos. Há a santidade comum, que exclui faltas graves, enumeradas na primeira parte desta descrição. Mas as virgens consagradas a Deus, que têm consciência da santidade de seu estado, devem visar mais alto e evitar até as faltas consideradas outros como leves. Essas relacionam-se diretamente ao que denominamos, atualmente, modéstia. Duas outras virtudes acrescentadas Santo Agostinho a esse quadro tocam mais diretamente a modéstia. São elas, a doçura e a dedicação, pelas quais nos aproximamos da caridade, regra de toda a vida moral. Todas as virtudes vêm e recebem brilho particular da humildade que, aliás, se encontra sempre no amor sincero de Deus. Diz Santo Agostinho, Seria a vão temer que falte a humildade, laudear de a caridade. C.F. J. Sainte Martim. O.P. Cite. N. 22. Página 530. 46. A perfeição da vida cristã não é a virgindade, mas a caridade. A virgindade tem o papel de meio, privilegiado. É verdade. Isolar da ordem total, a da caridade. Esse valor da virgindade, um dos mais ricos e belos que existe, para fazer dele um absoluto, seria desconhecer sua própria essência. É o que Santo Agostinho ensina nesta magnífica obra dedicada à virgindade consagrada. C.F. M. J. Liglou. O.P. Virginite et via teologale. Apulaxestete. O.P. Cite. Página 134. Conclusão 57. A medida de nossa frequeza, falamos suficientemente sobre a santidade que faz com que sejais chamadas, em termos próprios, santas monjas. E falamos sobre a humildade que sova a guarda tudo o que vos atribuem de grande. Que aqueles três jovens na fornalha, aos quais aquele que eles amavam com tanto fervor proporcionava refrigério no meio das chamas, vos exortem o que vos foi dito neste nosso opúsculo. Eles o farão com menos palavras, mas com autoridade muito maior, no hino que cantavam a glória de Deus. Com efeito, unindo a humildade à santidade, ao louvarem a Deus, eles ensinaram claramente que cada um deve tanto mais evitar as ilusões do orgulho quanto mais fazem profissão de santidade. Louvai-o, pois, vós também, se bem que em meio aos ardores deste século não estejais ligadas pelo casamento e tampouco abrasadas pela concupiscência. Acrescentai uma oração a nós, dizei, vós, santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o todos os séculos. Dos bens da viúvez, cartas a prova e a juliana introdução 1, Santo Agostinho, epistológrafo gênero epistolar na antiguidade os antigos latinos supriam com o epistolar ou a falta de nossos atuais meios de comunicação, revistas, periódicos, rádio, televisão, agências de publicidade e outros. A correspondência era levada a portadores, o que constituía sério risco. Muitas vezes, a carta envelhecia nos caminhos antes de chegar às mãos do destinatário. As missivas eram destinadas à publicidade, verdadeiras cartas abertas. As mais longas assemelhavam-se a tratadas doutrinais ou opúsculos. Era difícil distinguir uma epístola de um livro ou tratado. Devido a indolecer constancial e ocasional, a correspondência reveste sempre características de autenticidade e de valor histórico. O pensamento original do autor revela-se, aí, com muito mais vivacidade do que nos tratados lógicos. O estilo próprio de Santo Agostinho compreendemos que, se as cartas são sempre de interesse real, elas se tornam muito especiais, ao se tratar de autor de tão forte personalidade como Santo Agostinho. Em suas cartas se refletem o fulgor de seu gênio e o zelo apaixonado que nutria pela igreja, esposa de Cristo. As fórmulas felizes, perfeitas, palpitantes sucedem-se com incomparável riqueza. Aproximam-se, vezes, da expressão direta, quente, do coloquio oral. Mas não podemos tomar as epístolas agostinianas como expansões íntimas. O tom geral é de gravidade solene, de medida doutrinal. As abundantes citações bíblicas provam quanto lhe era e familiar a Sagrada Escritura, fundamento de suas argumentações. Em toda sua obra, encontramos mais de 50 mil citações escriturísticas. Classificação das cartas agostinianas A correspondência de Santo Agostinho pode ser classificada em quantos grupos se quiser. O inglês W.S. Sparrows Pimpsum, em T. Letters of Augustine, a divide em 11 grupos. A saber, primeiro, cartas anteriores e consagração episcopal, segundo, sobre o paganismo, terceiro, sobre a doutrina de Deus, quarto, sobre os cismos da igreja africana, quinto, sobre a doutrina da graça, sexto, sobre exposições bíblicas, sétimo, correspondência com São Jerônimo, oitavo, cartas a mulheres, nono, sobre a Eucaristia, décimo, sobre negócios diocesanos, décimo primeiro, as dos últimos anos. A edição dos maurinos faz uma classificação em apenas quatro grupos. Primeiro, cartas confidenciais. Segundo, as pastorais. Terceiro, as doutrinais. Quarto, as oficiais. Ao bispo de Hipona chegam cartas de todo lado, da Palestina, Milão, Espanha, Gália, Roma. Todos queriam consultá-lo. Tornara-se o árbitro da igreja latina. Jamais houve homem mais alerta, mais receptivo, mais identificado com os problemas contemporâneos e mais bem preparado para orientar a consciência de seus irmãos. A quem não atendeu, todos se julgavam com direito a interpelá-lo, e ninguém ficava sem resposta. Nas cartas de direção espiritual, mostra-se experimentado o conhecedor da intimidade da consciência humana. Número das cartas por mais de 30 anos manteve intensa atividade epistolar. Infelizmente, não possuímos relação completa de todas as suas cartas. Costumava guardar uma cópia em sua biblioteca particular. Possídio, seu amigo e primeiro biógrafo da, em, uma relação incompleta. As coleções vão se avolumando com o tempo, acrescentando descobertas feitas cá e lá, em códices antigos. A edição monumental dos maurinos, do SEC, 17, publica 270 cartas. A edição crítica de Gondibacher, Corpus de Viena, do início deste século, também dá um total de 270. Migne, na patrologia latina, apresenta 218. Entre as coletâneas de cartas agostinianas conservadas, encontram-se 53 de seus correspondentes, e dois que são atas oficiais de concílios. 2. A família de Proba no grupo de cartas endereçados a mulheres, contamos bom número de missivas, todas de interesse pastoral, visando ao conforto e à direção espiritual de suas correspondentes. Além das cartas dirigidas a Proba e sua Nora Juliana, 3. Lembremos-as endereçados a viúva Itálica, a nobre Albina, mãe de Santa Melânia, a jovem, para Felícia, para Sápida, virgem consagrada, para Paulina. Esta última é a famosa carta 147 de Viden do Deu, sobre a visão de Deus. Faltonia Proba era a nobre senhora da influente Gens Anicia, da Roma Imperial. Havia sido esposa de Probus, o eterno prefeito da cidade e consul no ano 371. Tiveram três filhos, também consules, Probino e Olíbrio, em 395, e Petrônio Probo, em 406. O velho Probo torna-se cristão no leito de morte. Estava ainda humido da água batismal e recére vestido da veste de neófito, quando o enterraram. O precioso sarcófago em que foi depositado, ainda hoje pode ser visto no Museu Petriano, em Roma. O filho Olíbrio casa-se com a Patrícia Juliana. Demetria diz foi a única filha. Era a herdeira mais rica de Roma. Ao falecer, Olíbrio deixa sua viúva ainda bastante jovem. Em 410, dá-se o bárbaro saque de Roma, sob comando de Alarico, chefe dos vândalos. Proba, com sua nora Juliana e a neta, acompanhadas de muitas pessoas amigas e servos, fogem para Cartago, na África. Aí conhecem Agostinho, bispo da vizinha cidade de Hipona. Já em 410, puderam conversar longamente com ele e com Alípio, o amigo de infância de Agostinho, então bispo de Tagaste. Passaram ambos a exercer grande influência em toda a família. Algum tempo depois, a jovem Demetria diz renuncia a um brilhante enlace e resolve consagrar sua virgindade ao senhor. Aurelio, bispo de Cartago, dá-lhe o véu. Esse acontecimento espanta a todos. Diversas virgens e viúvas, que pertenciam à casa de Proba e Juliana, seguem-lhe o exemplo. Aquela casa matriarcal, a exemplo de outras em Roma, chega a parecer mosteiro, verdadeira igreja doméstica, como a denomina Agostinho. 3. A correspondência de Agostinho com família de Proba. Batemos duas cartas do bispo de Hipona dirigidas nominalmente à Proba. A carta 131, possivelmente datada do início de 411, e a carta 130, do fim desse ano ou início de 412. A primeira é curta e cerimoniosa. A segunda, que reproduzimos na íntegra neste volume, é longa, quase um tratado. É das mais famosas do Santo Doutor. Uma terceira carta, a 150, redigida no final de 413 ou começo de 414, é dirigida pro Proba e sua nora Juliana. Santo Agostinho as felicita pela recente tomada de véu de Demetriades, do mesmo ano da velátil da jovem Patrícia. Dato opúsculo em forma de carta, dirigida a Juliana, sobre os bens da viu-vês. Alguns anos mais tarde, em fins de 417 ou princípio de 418, quando Proba e Juliana já haviam regressado a Roma, Agostinho vem prevenir com mais insistência as suas dirigidas, sobre os erros contidos em certa missiva enviada a Demetriades e que muito estava difundido. Era o vírus do pelagianismo que se propagava. Nessa carta 188, nominalmente endereçada a Juliana, temos ao vivo o perfil de Agostinho, Doutor da Graça, em luta contra a heresia do pelagianismo. Essas cinco cartas são das mais expressivas do epistolário agostiniano, sobretudo a 130, que trata da oração, pode trazer grande proveito para a nossa vida cristã de hoje. Na carta opúsculo sobre os bens da viu-vês, título que dá nome a este livro, encontram-se valiosas considerações sobre a castidade, tão pouco valorizada atualmente. E a carta 188 traz bons argumentos para enfrentar o naturalismo, ainda profundamente arragado em nosso meio.Bibliografia Augustin, Sainte, de Bonovi do Itatis, de L'Excelência do Velvage, em Elvis de Sainte-Augustin, T. 3, Lassetes Mijetim, J. Sainte-Martin, de Scled Brouwer, Paris, 1939. Agostin, Sam. Cartas, em obras, Ed. Bilingue, T. 11, Frei. Lopes Celeruelo, O.S.A., Bach, Madri, 1951. Agostin, Sam. Cartas, Introduction, em obras, T. 8, Frei. Lopes Celeruelo, O.S.A., Bach, Madri, 1951. Agostin, Sam. Delbien de Laviouves, em obras, T. 12, versão e introdução de Frey. Lopes Celeruelo, O.S.A., Bach, Madri, 1954. Geulox, P.S.J., Lame de Sainte-Augustin, Gigord, Paris, 1921. Liturgia das Horas, Ofício das Leituras. Paulus, São Paulo, 1982. P. 119 e 136. Emiranda, Euton Rocha, O.R.S.A. Segundo Encontro Nacional Agostiniano, Conferências. Itaici, 1981. Panini, Giovanni, A Vida de Santo Agostinho. Trade, Godofreia do Rangel, Civilizacão Brasileira, Rio de Janeiro, 1937. Cinco Ander Amier, F. Sainte-Augustin, Pasteur Dames, Dois Vôos, Ed. Alçatia, Paris-Gumar, 1955. Carta 130. A Proba Introdução 1. Ocasião e data da obra a respeito da destinatária. Leia-se o que foi dito sobre a família de Proba. Na introdução. A nobre matrona Proba, comovida pela passagem do capítulo 8 da Carta aos Romanos, não sabemos o que pedir como convém, apresentou Agostinho o seguinte pedido. Escreva-me alguma coisa sobre a maneira de orar a Deus e sobre as coisas que eu devo pedir na oração. Alonga a resposta a esta magnífica carta, datada de fins de 411 e o início de 412. 2. A apreciação da carta constitui esta carta a Proba a obra-prima de direção, cheia de tato e elevação. É certamente a mais citada dentre as epístolas da autoria do bispo de Puna, se não for a mais bela. Muitas vezes foi considerada como o tratado de Santo Agostinho sobre a oração, em geral. Entretanto, parece que, quão preciosa seja, o seu conteúdo fica propositadamente circunscrito à problemática e a situação da destinatária. Uma viúva predosa e rica. Infelizmente, não encontramos aí nenhum pormenor especial sobre a vida de oração dos simples fiéis daquele tempo. A carta 130 é constituída de 16 capítulos e 31 itens ou números, integra os tratados de edificação, e do grupo de cartas dirigidas a mulheres. 3. Síntese do conteúdo a essa primeira dama de Roma. Agostinho mostra que sua qualidade de cristão faz dela uma desolata, conforme o sentido paulino. Verividua et desolata. Isso apesar de viver em meio a numerosa companhia, abundância de bens materiais, consideração aos olhos do mundo, ser rique de alta nobreza. Se bem que em nada pareça desolata, desamparada, sua condição de peregrina neste mundo assim a torna. É esse o estado normal do cristão. A nostalgia dos bens eternos. A sua preocupação com oração é grande graça de Deus, que também chama os ricos a seu reino. Agostinho toca, com profunda delicadeza, o conselho do desapego evangélico. Manda tomar cuidado com a saúde, mas sem se deixar apegar à abundância. Porque a viúva que só busca o prazer, mesmo se vive, já está morta. Não podemos contar em total segurança com nada neste mundo. Nem mesmo com os amigos. E Agostinho sempre foi muito sensível ao bem da amizade. Ainda aqui, no capítulo 2,4, é dele essa expressão muito citada. Qualquer que seja a sua situação, o homem não pode considerar a vida amiga, se não tiver outro como amigo. No capítulo 4, o santo doutor responde de modo direto à pergunta solicitada. O que pedir na oração? Diz ele de modo incisivo. Pede a vida feliz. Isto é, a vida bem-aventurada. O que vem a ser a vida feliz? Consistirá em viver conforme a própria vontade ou capricho? Não. Certo. Após várias inquirições sobre o que poderia vir a ser a vida feliz. Ele conclui que para isso não há necessidade de abundância de bens. Bastando o suficiente. Em vista de ganhar a bem-aventurança. O mais indicado é repetir com o salmista. Uma só coisa peço a Deus e a procuro. Habitar na sua casa todos os dias de minha vida. Para gozar a doçura do Senhor e meditar no seu templo. Rezar é antes de tudo citar em nós sentimentos de fé, esperança e amor. Para tal, não é preciso apresentar a Deus quantidade de palavras. Pois Deus sabe do que necessitamos. Rezemos muito com o coração. Ele quer que purifiquemos e tornemos mais profundos os desejos da vida bem-aventurada. Assim seremos capazes de receber o que Ele mesmo quer nos dar. De fato, é imensamente grande o dom que Deus deseja nos comunicar. Nós, em, ainda somos pequeninos e acanhados para recebê-lo. Peçamos que nosso coração seja dilatado. Agostinho convida-os a de oração vocal. Em horas determinadas. Não com o fim de lembrar a Deus as nossas necessidades. Mas para melhor nos convencer de nossa pobreza. Desconfiemos das longas preces que cansam a atenção. Antes, imitemos os monjas do Egito que rezam o meio de invocações curtas e repetidas. Deixemos, vezes, os lábios em repouso e a boca fechada. Para fazer falar as lágrimas de nossos olhos e os desejos silenciosos de nossos corações. A verdadeira súplica é grito vindo do coração. Contudo, não é censurável nem inútil rezar longamente. Quando temos essa possibilidade. Isto é, quando o cumprimento das ações necessárias não é alesado. Mas rezar longamente não é rezar com muitas palavras. Uma coisa é discurso longo. Outra é grande amor. O exemplo das orações de Jesus é apresentado. O Santo Doutor oferece, em seguida, bela explicação dos sete pedidos do Pai Nosso. Aos quais aplica a vida bem-aventurada. Assiná-la. Depois, como todas as outras orações, inclusive as dos livros sapienciais. Podem se reduzir a esses sete pedidos. Também dá exemplos de orações que não são convenientes. O jejum. Mas sobretudo as esmolas ajudam a oração. Jejuando e socorrendo os pobres. Como que procuramos com as mãos o Deus impalpável. No capítulo 14,25.26. Ele explica a passagem da carta aos romanos. Não sabemos o que havemos de pedir. Diz ele que isso se refere ao que nós não gostamos de receber. As provações. E essas tribulações. Entretanto, nos são bem fazejas. São Paulo fez essa experiência. Podemos pedir com paciência e resignação para sermos libertados das provações. Se formos atendidos, não vamos nos envaidecer isso. Se, ao contrário, não o formos, não nos desencorajemos. Digamos com Jesus, não o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Nós, cristãos, rezamos numa espécie de dolta ignorância. É porque o Espírito Santo intercede em nós, com gemidos e inenarráveis. É ele que nos leva a rezar. Inspirando-nos o desejo dos grandes bens ainda nos desconhecidos. Agostinho termina essa longa carta lembrando a prova às suas duas companheiras. As anas mencionadas na Bíblia. Ambas se dedicaram à oração sem desfalecimento. É comovente o apelo final. Ora como pobre. Mesmo se és riquíssima. E eis o último e sincero voto. Rezai também em mim. Texto à Prova Predosa serva de Deus Agostinho Bispo Servidor de Cristo e dos Servidores de Cristo Saudação no Senhor dos Senhores Capítulo 1 Prólogo Motivos da Carta 1 Recordo que pediste e eu te prometi que em tua intenção haveria de escrever algo sobre a oração. Agora, esse Deus a quem oramos concede meu tempo e a oportunidade. Venho pagar minha dívida e pôr-me a serviço de teu predoso desejo, na caridade de Cristo. Não posso exprimir, meio de palavras, a alegria que me causou o teu pedido. Nele reconheci quanto te preocupas com tão importante assunto. O que de melhor pode te proporcionar a viúvez do que te dar a ocasião de oração constante. Dia e noite. Eis o conselho do apóstolo, assim expresso. Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha. Põe a sua confiança em Deus, e persevera em suplicas e orações dia e noite. Poderia causar admiração, sendo tu, neste mundo, nobre, rica, mãe de numerosa família e viúva não desamparada. Que essa preocupação de orar tenha chegado a ocupar e a dominar o teu coração. Tal não se explica se não teres compreendido sabiamente que neste mundo e nesta vida, não há real segurança para pessoa alguma. Confiar na oração, não nas riquezas dois. Aquele que infundiu em ti esse pensamento o realizou, sem dúvida, contigo, o mesmo que com os seus discípulos. Ficaram estes entristecidos, não si mesmos, mas pelo gênero humano em geral, e desprovidos de esperança pela salvação dos homens. Ao ouvirem ser mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O Senhor fez-lhes, então, a admirável e muito misericordiosa promessa. Ao responder que para Deus era fácil o que aos homens é impossível. Assim, aquele, para quem é fácil fazer entrar um rico no reino dos céus, te inspirou esta piedosa solicitude sobre a qual te decidiste a consultar-me. Como convém orar? Enquanto estava Jesus nesta terra, garantiu aos ricos aquele reino dos céus. Depois de ressuscitado e glorificado na ascensão, fez com que muitos homens ricos desdenhassem este século, enviando-lhes o Espírito Santo. Tornou-os ainda mais ricos, pondo fim à cobiça que tinham de riquezas. Como te preocuparias com orar a Deus se não tivesses esperança nele? E como esperarias nele, se confiasses na incerteza das riquezas? Se assim fosse, desprezarias o preceito muito salutar do apóstolo que diz, Aos ricos deste mundo, exortos que não sejam orgulhosos, nem deponham sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos provê tudo com abundância para que nos alegremos. Que eles façam o bem, se enriqueçam com boas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Estarão, assim, acumulando para si mesmos belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Capítulo 2 Considera-te desolada 3 Deves, pois, pelo amor da verdadeira vida, considerar-te desolada neste século, seja qual for a felicidade que te envolva. Em comparação com aquela vida verdadeira, esta, ainda que muito amada, nem merece o nome de vida, mais alegre e pródiga seja. Também é verdadeiro o consolo que o Senhor promete pelo profeta, dizendo, Eu lhe darei consolação verdadeira, paz sobre paz. Sem esse consolo, em todos os outros consolos terrenos mais se encontra a desolação que consolo. As riquezas, o brilho das honras e as demais vaidades com as quais os mortais se julgam felizes traço não conhecerem a verdadeira felicidade, nada trazem de seguro. Pois, que consolo podem trazer, quando para essas pessoas é mais importante a ostentação do que o necessário? Quando os bens adquiridos atormentam mais pelo temor de os perder, do que pelo prazer de os possuir. Com tais bens os homens não se tornam bons. Os que chegam a se tornar bons, na verdade, é pelo bom uso que deles fazem. E isso é o que torna esses bens algo de bom. O verdadeiro consolo não se acha neles mesmos, e sim na verdadeira vida. É necessário, pois, que o homem se torne bem-aventurado, ao mesmo tempo que se torna bom. Insegurança tem nas amizades 4 Parece que os homens bons recebem nesta vida não pequenos consolos. Se a pobreza aperta, se o luto entristece, se a dor corporal atormenta, se o desterro oprime, se qualquer calamidade angustia, existem, contudo, outros homens bons, que não só sabem se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Há pessoas que sabem falar e solidarizar-se amavelmente. Suavizam muito os pesares, aliviam as sobrecargas, ajudam a superar as adversidades. É o Espírito Santo que as torna boas e age nelas e elas. Outro lado, acontece que, mesmo se as riquezas são abundantes, que nenhuma orfandade suceda, que haja saúde corporal e moradia segura na própria pátria, nelas se encontram também homens perversos em quem ninguém deve confiar, e sim temer. Deles é preciso superar a freialde, o dolo, a ira e as discórdias e traições. E acaso isso tudo não converte em amargas e duras todas as riquezas? Haverá algo de alegre e doce nessas coisas? Qualquer seja a sua situação, o homem não pode considerar a vida amiga, se não tiver outro como amigo. Mas quem poderá encontrar tal amigo, em cujas intenções e conduta possa ter total segurança nesta vida? Assim como ninguém é conhecido tão bem outra pessoa, como se conhece a si mesmo. Tampouco ninguém conhece a si mesmo a ponto de estar seguro de sua própria conduta no dia seguinte. Portanto, ainda que muitos homens sejam confiáveis suas boas obras, e outros muitos alegrem a seus próximos com sua boa conduta, há também outros que nos entristecem com seu mau procedimento. Essa ignorância e incerteza da intenção humana, o apóstolo nos admoesta, com justeza, a que não julguemos prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele há as claras do que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Nossa condição humana é de solidão 5. Considera-te desolada nas trevas deste mundo, nas quais peregrinamos para o Senhor. Enquanto caminha pela fé e não pela visão, a alma cristã deve considerar-se desolada, e não cessar de orar. Apreende das divinas e santas escrituras a dirigir a elas a vista da fé como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela da alva em nossos corações. Essa luz é como fonte inefável de esplendor, reluzindo nas trevas de modo tal que as trevas não chegam a envolvê-la. Para vê-la, temos de limpar os nossos corações pela fé, pois, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. E ainda, sabemos que, ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Após a morte haverá, então, a verdadeira vida, o verdadeiro consolo depois da desolação. Aquela vida arrancará a nossa alma da morte, e aquele consolo enxugará as lágrimas de nossos olhos. Aí não haverá tentação alguma, conforme diz o Salmo, livrará meus pés da queda. Já que não haverá tentação, tampouco haverá suplicas, porque aí não cabe a esperança de bens prometidos, só o gozo dos bens contemplados. Isso, salmista, prossegue, dizendo, agradecei o Senhor na região dos vivos, onde então estaremos, e não no deserto dos mortos onde agora estamos. Diz o apóstolo, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestados em glória. Essa é a verdadeira vida que os ricos devem conquistar com suas boas obras, conforme aprenderam. Isso seja para ti verdadeira consolação. Uma viúva desolada, ainda que tenha muitos filhos e netos e dirija sua casa na piedade, procurando que todos os seus ponham a esperança em Deus. Tem que dizer em sua oração, minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja com ardor, como terra seca, esgotada, sem água. Viste que esta vida é vida moribunda, mas com solos humanos que a rodeiem, muitos companheiros de caminhando a que se tenha, toda abundância de bens que acumule. Bens sábias com incertas são todas essas coisas que deleitam, em comparação com a felicidade prometida, que poderiam ser elas se não incertezas. O verdadeiro consolo, só na vida eterna seis. Digo-te isto porque solicitaste minhas palavras a respeito da oração. Tu, que és viúva rica e nobre, mãe de família numerosa, convido-te a que te sintas desolada no meio de todos os que contigo permanecem nesta vida. Eles te atendem porque ainda não alcançaste aquela vida na qual se encontra o verdadeiro e certo consolo. Naquela vida bem-aventurada cumprir-se ao que está escrito na profecia. Sacia-nos com teu amor pela manhã e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste e os anos em que vimos a desgraça. Capítulo 3 O QUE DEVE BUSCAR A VERDADEIRA VIUVA 7 Antes de chegar essa consolação, muita felicidade de bens temporais que desfreutes. Lembra-te de que és desolada, a fim de persistires dia e noite na oração. O apóstolo não atribui-se a qualquer viúva, mas aquela que é verdadeiramente viúva, que permanece sozinha, que põe sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Evita, contudo, com grande cautela o que se segue, mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. O homem, em geral, trata dos interesses que ame aos quais apetece como algo importante. Com eles se julga feliz. Isso, a escritura diz a respeito dos ricos. Quando vossa riqueza prospera, não ponhais nela o vosso coração. Isso mesmo eu te digo a respeito dos deleites. Se são copiosos, não apegues teu coração a eles. Não te estimes em demasia porque os deleites usuberam, porque te inundam, porque fluem como de generosa fonte de felicidade terrena. Concede-lhes menos aprece mesmo, pouco caso. Nada busques com eles, se não a perfeita saúde corporal. Essa não é condenável, causa das obrigações impostas pela vida, antes que este corpo mortal se revista de mortalidade. Isso é o mesmo que dizer se revista a ele da verdadeira, perfeita e perpétua saúde. Essa que não vai decaindo com as enfermidades terrenas, ainda que tenha de ser reparada com prazeres corruptíveis. Mas a saúde que há de se manter na segurança do céu e viver na incorruptibilidade eterna. Pois o apóstolo disse, não procurei satisfazer os desejos da carne. Temos de cuidar da carne, mas só para as necessidades da saúde. O mesmo Paulo diz também, pois ninguém jamais quis mal a sua própria carne. Atimóteo, ao que parece, um excessivo mortificador de seu corpo. Ele atimoesta que beba. Toma um pouco de vinho causa de teu estômago e de tuas frequentes freiaquezas. A viúva que vivende está morta. 8. Se a viúva vive nos deleites, isto é, se convive com eles, e a eles se apega com prazer no coração, vivende está morta. Isso, muitos santos e santas evitaram os deleites deste mundo. De todos os modos, distribuíram pelas mãos dos pobres essa mesma riqueza que é como a mãe dos deleites. Passaram-na com maior segurança para os tesouros do céu. Quanto a ti, se não a repartes porque te vês ligado obrigações de família, bem sabes que contas as de dar dela a Deus. Ninguém sabe o que se passa no homem a não ser o espírito do homem que nele está. Com o seguinte, não julgue-eis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele às claras o que está oculto nas trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Se os deleites afluem, cabe a tua solicitude, como viúva, não apegar neles o coração, para que não se corrompa e morra. E esse coração que deve estar voltado para o alto, para viver, contate no número daqueles sobre os quais está escrito, que vosso coração viva para sempre. Capítulo 4 O que pedir na oração 9 Já ouviste quem deve ser, orar. Agora, escuta o que has de pedir na oração. Foi justamente esse o objetivo principal de tua consulta. Ficaste impressionada com o que diz o apóstolo. Não sabemos o que pedir e como convém. Receias que possa causar-te maior prejuízo orar como não convém, do que não orar. Posso te dizer em poucas palavras. Pede a vida bem-aventurada. Todos os homens querem possuir vida feliz, pois mesmo os que vivem mal não viveriam desse modo, se não acreditassem que assim são, ou que podem vir a ser felizes. Que outra coisa te convém pedir, se não o que bons e maus procuram adquirir, ainda que somente os bons o consigam. Capítulo 5 Será feliz quem faz tudo o que quer? 10 Talvez me perguntes aqui o que seja essa vida feliz. 47 Nessa questão se tem empenhado o esforço e o ócio de muitos filósofos, os quais tanto menos a puderam explicar, quanto menos honraram a fonte dessa vida e deixaram de lhe render graças. Primeiramente, considera-se temos de concordar com os que dizem ser feliz quem vive conforme a própria vontade. Livre-nos Deus de pensar que tal seja a verdade. Pois o que aconteceria se alguém quisesse viver de modo iníquo, não demonstrará ser tanto mais miserável. Quanto maior facilidade tiver o seu capricho para o mal, com muita razão opuseram-se a essa opinião, mesmo os que filosofaram, sem adorar a Deus. Um deles, Cicero, em Hortêncio, varão muito eloquente, disse, outros que não são filósofos, mas que estão dispostos a discutir, afirmam que são felizes os que vivem como querem. É isso falsidade, porque querer o que não é correto é misérrimo. Sentir falta de algo muito desejado não é tão triste quanto obter o que não convém. O que pensas disso? Essas palavras não te parecem ter sido ditas pela mesma verdade, meio de simples homem? Podemos afirmar neste caso o que o apóstolo disse de certo poeta cretense, ao aprovar uma frease dele. Esse testemunho é verdadeiro. Os pedidos legítimos 11. É feliz quem tem tudo quanto quer e não deseja nada de mal. Assim sendo, procure agora o que em geral desejam as pessoas, quando não querem nada de mal. Um quer casar, outro, livre do matrimônio, prefere passar sua viúvez na continência. Outro renuncia a toda união carnal, mesmo no matrimônio. Vê-se que nisso tudo, alguns desejos são melhores do que outros, mas podemos dizer que nenhum deles tem objetivo algo impróprio. Desse que late são, desejar ter filhos, o que é freoto das bodas, ou desejar que seus filhos gozem de vida e saúde. Porque os viúvos, ainda que esqueçam seu matrimônio anterior e já não desejem ter filhos, aspiram a que se conservem e encolhe o missus que já os tiveram. De tais preocupações está certamente livre a virgindade perfeita. Contudo, todas as pessoas possuem os seus próximos, seus queridos e queridas, aos quais desejam saúde temporal, de modo conveniente. Entretanto, obtida essa saúde para si e para aqueles a quem amam, os homens podem já se considerar plenamente felizes. Eis aí exemplos do que poderiam desejar convenientemente. Mas embora possuam tudo o que há de melhor e muito útil e nobre, ainda assim, estão longe da vida feliz. Capítulo 6 Desejar apenas o suficiente para viver de modo conveniente 12 Agrada-te que, além da saúde temporal, os fiéis desejem para si e para os seus honras e dignidade. Está certo se esses bens não forem desejados si mesmos, mas para a utilidade dos que vivem sob os seus cuidados. É bom desejá-los. Não o seria, hein, se fosse vã ostentação, pompa superflua ou vaidade nociva. Pode-se desejar para si e para os seus o suficiente, o que for necessário para viver. Disso fala o apóstolo, a piedade é, de fato, grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação escilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, cujo desenfriado desejo alguns se afastam da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Quem deseja o suficiente, e nada mais que isso, nada de impróprio deseja. Se assim não for, deseja o que não convém. Desejava o certo, e para isso orava a quem rogava, não me dês nem riqueza e nem pobreza, concedê-me o necessário e suficiente, para que não seja saciado e te renegue. Dizendo, quem me vê, não seja eu necessitado e roube e blasfeme o nome de meu Deus. De modo claro, vês que tal suficiência não é desejada a ela mesma, mas para manter a saúde do corpo e para uma condição decente da pessoa humana, decoro oportuno em vista daqueles com quem se convive honesta e civilmente. Os bens apetecíveis da saúde e da amizade. De todas essas coisas, são pois desejáveis si mesmas, a conservação da saúde e a amizade. Ao passo que a abundância de meios necessários à vida não pode ser apetecida a si mesma. Só quando desejada, com medida, em vista dos dois bens acima mencionados. A conservação da saúde relaciona-se com a própria vida, com a sanidade e integridade da alma e do corpo. A amizade, sua vez, não deve ser contida em estreitos limites. Ela há de abraçar a todos, pois que todos têm direito a nosso amor e caridade. Ainda que tendamos com mais facilidade a uns do que a outros, a dileção se estenda até a nossos inimigos. Temos a obrigação de orar eles. Isso é o mesmo que dizer que não existe ninguém que não tenha direito ao nosso amor. Se não for amor recíproco, ao menos seja em razão da natureza comum que une todos os homens entre si. Na verdade, a amizade que mais nos deleita é que é retribuída com afeição pura e santa. Se possuímos tais amigos, é preciso rezar para os conservar. Se, em, não os possuímos, é preciso orar para os conseguir. Capítulo 7 O Melhor Pedido A Vida Bem-Aventurada 14 Será isso tudo? Serão essas coisas o que constitui o sumo da vida feliz? Acaso a realidade nos sugere algo mais que tenha de ser preferido? Na verdade, a suficiência e mesmo a incolumidade da saúde, a própria ou a dos amigos, enquanto o temporal devem ser postergadas em face da vida eterna. O corpo pode estar sadio, mas não o espírito, se o eterno não for um ter posto ao temporal. Isso porque não se consegue utilidade temporal nesta vida, se não se negocia em merecimentos para a vida eterna. Logo, não há dúvida de que todas as coisas que podem ser desejadas de modo útil e conveniente, o devem ser em função daquela vida, na qual se vive com Deus e de Deus. Nós nos amamos a nós mesmos, quando amamos a Deus, e seguimos o segundo mandamento, amando de verdade o nosso próximo como a nós mesmos, de modo cabal, quando, na medida de nossas possibilidades, nós nos levamos a semelhante amor para com Deus, e que a Deus nós o amamos ele mesmo, e a nós mesmos e ao próximo amor a ele. Pelo que, ainda que assim vivamos, não nos consideremos já certos da vida bem-aventurada, como se nada mais tivéssemos que pedir. Como, pois, já viveríamos na bem-aventurança, quando nos falta ainda possuir o único bem, pelo qual somente podemos viver bem. Capítulo 8 Despertemos nosso desejo da vida bem-aventurada 15 Que nos dispersamos entre muitas coisas e, temendo rezar de modo pouco conveniente, indagamos o que pedir, em vez de dizer com o Salmo, Uma só coisa peço ao Senhor e a procuro, e habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar as delícias do Senhor e meditar no seu templo, pois aí os dias não vêm e vão, o fim de um não é o início de outro, todos ao mesmo tempo não tem fim, aí onde nem a própria vida, a que pertencem estes dias, tem fim, para alcançarmos essa vida feliz. A verdadeira vida nos ensinou a orar, não com multiplicidade de palavras, como se, quanto mais louquazes fôssemos, mais nos atenderia, mas rogamos aquele que conhece, conforme suas mesmas palavras, o que nos é necessário, antes mesmo de lhe pedirmos. Pode alguém estranhar que motivo assim dispôs aquele que já de antemão conhece nossa necessidade, antes de lhe pedirmos, está dito, para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais os morecer, o Senhor trouxe o exemplo de certa viúva, a força de roubos, ela se fez escutar um juiz iníquo que não se deixava mover nem pela justiça, nem pela misericórdia, mas que entretanto se sentiu interpelado pelo cansaço. Aí somos admoestados de que o Senhor Deus, justo e misericordioso, mais seguramente nos escutará se orarmos sem interrupção, visto que nem mesmo um juiz iníquo e ímpio pôde resistir a contínua insistência da viúva. Também ele nos pôs ante a vista com afável e de bom grado realizará os bons desejos dos que sabem perdoar os pecados alheios. Quando essa viúva do evangelho, que aspirava a justiça, chegou ao que apetecia, de modo semelhante, o amigo que, vindo de viagem nada encontrou sobre a mesa, e levou seu hospedeiro a ir buscar três pães emprestados na casa de outro amigo, quem sabe nesses três pães não esteja simbolizada a trindade em uma só substância. O que hospedava o viajante encontrou o vizinho já deitado com todos os filhos. Despertou-o, em, chamando-o com a maior insistência incômodo, para que lhe desça o alimento desejado. E teve o amigo de lidar, mais para se livrar da insistência do que como ato de benevolência. Esse exemplo nos foi dado para que entendamos que, se quem está dormindo e é despertado contra a sua vontade um pedinte inoportuno, vê-se obrigado a atendê-lo, com muito maior benignidade nos satisfará aquele que não pode dormir e até é quem nos desperta para que venhamos a lhe pedir favores. Pedir com fé, esperança e amor 16 Isso está dito, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente, ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Três virtudes são aí recomendadas pelo apóstolo, a primeira é a fé, simbolizada pelo peixe. Isso, quer motivo da água do batismo, quer porque a fé se mantém integrar nas flutuações deste século. O peixe é oposta à serpente. Foi ela que, com venenosa freialde, persuadiu-a que se negasse a fé em Deus. O segundo a virtude é a esperança, simbolizada pelo ovo. Isso porque a vida futura do pinto ainda não é, mas será. Não se vê, contudo é esperada. Assim também a esperança não se vê, mas se espera. A esperança que se vê, já não é esperança. Ao ovo é oposto a um escorpião, porque quem espera na vida eterna esquece-se do que ficou atrás. Fica parado e tende só ao que vem pela frente. Para ele é pernicioso olhar para trás. Ao contrário, no escorpião, o que se avista é essa parte posterior, venenosa e em forma de alguilhão. A terceira virtude é a caridade simbolizada pelo pão. A maior delas é a caridade. Assim também, o pão supera sua utilidade a todos os demais alimentos. O pão se opõe à pedra, porque os corações endurecidos recusam a caridade. Ainda que esses símbolos possam ter outra interpretação mais conveniente, não há dúvida de que aquele que sabe dar boas dádivas a seus filhos nos impele a pedir, buscar e chamar. Tanto mais receberemos quanto maior for nossa fé, esperança e amor 17. Deus pode mover nosso ânimo para isso. Ele o faz, embora saiba do que necessitamos antes de pedir-lhe. Pode alguém estranhar que assim dispôs aquele que de antemão conhece todas as nossas necessidades. Temos de entender que o intuito de nosso Senhor e Deus não é ser informado sobre nossa vontade, que não pode ignorar, mas despertar pelas orações nosso desejo. Isso nos tornará capazes de receber o que se prepara para nos dar, o que é imensamente grande. Nós somos, em, pequenos e estreitos demais para recebê-lo. Isso, dizem-nos, dilatá-vos. Não aceiteis levar o jugo com os infiéis. E o que é tão imensamente grande, nós o recebemos com tanto maior capacidade quanto mais fielmente cremos. Esperamos com mais firmeza e mais ardentemente desejamos. Capítulo 9 Rezar também com palavras, na perseverança 18. Com o seguinte, ora com fé, na esperança, e com amor ora pelos desejos incessantes. Contudo, em certas horas e tempos, também rezemos a Deus com palavras, para nos exortar a nós mesmos, mediante esses símbolos, avaliar nosso progresso nos desejos e para nos estimular com maior veemência e aumentá-los. O resultado será tanto maior quanto mais ardente o sentimento com que se espera. Esta razão, também aquelas palavras do apóstolo, orai sem cessar, que querem ela significar a não ser, desejai sem cessar a vida feliz e eterna e nenhuma outra, recebida daquele que é o único ao poder dá-la. Desejamos sempre a vida feliz que vem do Senhor Deus e assim oraremos sempre. Todavia, causa de cuidados e interesses outros, que de certo modo arrefecem o desejo, concentremos em horas determinadas o espírito para orar. As palavras da oração nos ajudam a manter atenção no que desejamos, para não acontecer que, tendo começado a se arrefecer, não se esfrie completamente e se extinga de todo, se não for solicitado com frequência. Isso as palavras do apóstolo, apresentai a Deus todas as vossas necessidades não devem ser entendidas no sentido de que Deus os conhece antes de existirem, mas, em nosso favor sejam conhecidos junto de Deus sua tolerância, não junto dos homens pela jactância. Poderia também ser interpretado assim. Nossos pedidos manifestam-se aos anjos que estão na presença de Deus, para que eles de certo modo os apresentem a Deus e consultem-no a respeito deles. Sabendo os anjos o que deve ser realizado decisão divina, aconselham a nós e nos sugerem de modo claro ou velado. Lemos que foi um anjo que disse a um homem, quando faziais oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor. Capítulo 10 Isso, cada qual a orar é livre de dizer estas ou aquelas palavras, mas não pode sentir-se livre de dizer coisa diferente. Pedidos inconvenientes 23 Nós, pelos nossos, pelos estranhos e até pelos inimigos, sem a menor hesitação, deve-se rezar a oração dominical. Um pedido para este, outro para aquele, conforme o parentesco mais próximo e o mais afastado. Segundo o brote ou inspire o sentimento no coração do orante. Há, em, quem na oração diga, exemplo, dá-me tanto quanto deste é este ou aquele, ou melhor, Senhor, multiplica minhas riquezas, ou ainda, faze-me crescer em dignidades, faze-me poderoso e com renome neste mundo, ou coisa parecida. Suponhamos que diga isso movido pela cubiça que sente desses bens, e não pelo proveito que poderia trazer com eles aos outros, segundo a vontade de Deus. Seguramente, não será encontrado na oração dominical ou que possa se ajustar a tais pedidos. Essa pessoa deveria, assim, envergonhar-se de pedir tais coisas, já que não se envergonha de as desejar. E no caso de se envergonhar, sem contudo conseguir vencer a cupidez, muito melhor será que peça ao Senhor livrá-la dessa concupiscência, dizendo, livra-nos do mal. Capítulo 13 A fé, a esperança e a caridade levam a Deus 24 Sabes, agora, assim penso, não apenas como rezar, mas o que rezar, não fui o mestre, mas aquele que se dignou ensinar-nos a todos nós. A vida feliz, a ela temos de tender, temos de pedi-la ao Senhor Deus. O que seja ser feliz tem sido muito e muitos discutido. Nós, em, para que irmos atrás de muitos e de muitas coisas. Na escritura de Deus, com toda a verdade e concisão se diz, feliz o povo cujo Deus é o próprio Senhor. Para sermos deste povo, chegar a contemplar a Deus e com ele viver sem fim, a meta do preceito é a caridade que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Nesta enumeração, consciência boa está no lugar da esperança. Portanto, a fé, a esperança e a caridade levam orante a Deus, isto é, ao que crê, espera, deseja e presta atenção ao que pede ao Senhor, na oração dominical. Também ajudam muito a oração os jejuns, a mortificação da concupiscência, que não seja em prejuízo da saúde, e principalmente as esmolas. Tudo para que possamos dizer, no dia da minha tristeza eu busquei a Deus, estendi as minhas mãos de noite para ele e não fui enganado. Como buscar a Deus com as mãos? Ele que é impalpável e incorpóreo, a não ser procurando-o com as obras. Capítulo 14 Não sabemos orar como convém Talvez ainda indagas que Apóstolo disse Não sabemos orar como convém, pois de modo algum se pode crer que ele, ou ao que dizia isso, ignorassem a oração dominical. Outro lado, não podemos pensar que ele ao falar assim o dissera de modo temerário ou falso. Teria, pois, assim falado porque as tribulações e moléstias temporais muito aproveitam para curar a chaga da soberba. Ou, ainda, para provar-nos e exercitar-nos a paciência. Esta receberá maior e mais nobre prêmio, quanto mais for provada e exercitada. Ou, então, para sermos absolvidos ou castigados a algum pecado. Entretanto, por que não vemos o proveito das tribulações? Desejamos ver-nos livres delas. O Apóstolo não se exclui desta ignorância. Talvez não tivesse conhecido como convinha orar. Quando, pela grandeza das revelações, lhe foi dado um espinho na carne. Um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Esse motivo, rogou três vezes ao Senhor que o livrasse, pois na verdade não sabia orar o que convinha. Fim. Ouviu a resposta de Deus que não atendia o que lhe pedia tão grande homem. Não lhe ser conveniente. Basta-te a minha graça, pois é na frequeza que a força manifesta todo o seu poder. Deus atende a todos os nossos pedidos. Portanto, nas tribulações, que tanto podem ser proveitosas quanto prejudiciais, não sabemos o que pedir como convém. No entanto, serem duras, desagradáveis, contrárias ao modo de sentir de nossa frequeza. Pelo anseio humano universal, rogamos que sejam afastadas de nós. Contudo, temos de ter confiança no Senhor nosso Deus. E se Ele não as retira, não pensemos logo que nos abandona. Antes que, suportar generosamente os males, podemos esperar maiores bens. Assim, a força se perfez na frequeza. O Senhor, agastado alguns que se lamentavam com impaciência, concedeu-lhes o que pediam. Entretanto, mostrou-se indulgente ao negar ao apóstolo aquele seu pedido. Com efeito, lemos como os israelitas rogavam e eram atendidos. Uma vez, em satisfeita concupiscência, era duramente castigada a impaciência deles. Quando pediram um rei, conforme o seu coração não conforme o coração de Deus, este lhes concedeu ponto até ao demônio concedeu o que pedia para que fosse tentado e provado o seu servo Jó. Escutou também aos espíritos imundos que lhe pediam a permissão de entrar na vara de porcos. Estas coisas foram escritas para que não aconteça que alguém se tenha em alta conta. Se for atendido quando pedir insistentemente algo que lhe seria mais proveitoso não ter pedido. Ou desanime e desespero e da divina misericórdia se não for atendido. Quando talvez peça o que lhe será a causa de mais fortes aflições ou corrompido pela prosperidade, venha a perder-se inteiramente. Em todas estas coisas, não sabemos orar como convém. Este motivo, se nos acontece o contrário do que pedimos, não há que duvidar ser muito melhor suportar com paciência e dando tudo a ação de graças. Porque foi a vontade de Deus que se fez, e não a nossa. Pois o próprio mediador nos deu exemplo ao dizer, meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Mas logo, mudando em si a vontade humana assumida pela encarnação, acrescentou. Contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso, com toda razão, pela obediência de um só homem, todos se tornaram justos. Pedir o único bem 27. Quem pede ao Senhor o único bem, procuro com empenho, pede cheio de segurança e não teme ser-lhe prejudicial recebê-lo. Sem ele, nada do que puder receber como convém adiantar-lhe-á. Pois a única verdadeira vida e a única feliz é eternamente contemplarmos as maravilhas do Senhor, imortais e incorruptas de corpo e de espírito. Em vista desta única vida, tudo se há de pedir sem propriedade. Quem a possuir terá tudo quanto desejar, nem desejará o que não convém e que aí nem mesmo pode existir. Aí, com efeito, está a fonte da vida, de que temos sede agora na oração, enquanto vivemos na esperança e ainda não vemos o que esperamos. A sombra de suas asas, diante de quem está todo o nosso desejo, para embriagar-me-nos da riqueza de sua casa e bebermos da torrente de suas delícias. Porque junto dele está a fonte da vida, e a sua luz veremos a luz. Quando se saciar de bens nosso anseio e nada mais haverá procurar com os gemidos, mas só o que no gozo abraçaremos. Todavia, ela é também a paz que supera todo o entendimento. Isso, ao orarmos para obtê-la, não sabemos fazê-lo como convém, porque não podemos nem mesmo imaginar como é. Então não sabemos orar, mas tudo o que nos ocorre ao pensar como será, afastamos, rejeitamos, desaprovamos. Não é isso que procuramos, embora não saibamos ainda como há de ser. Capítulo 15 Adolta a ignorância 28 Há em nós, assim dizer, uma adolta ignorância. É ignorância, mas adolta, pelo Espírito de Deus que vem em auxílio de nossa freiaqueza. Tendo o apóstolo dito, se esperamos o que não vemos é na perseverança que o aguardamos. Acrescenta, assim também o Espírito socorre a nossa freiaqueza. Pois não sabemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Não se há de entender isto como se o Santo Espírito de Deus que é Deus na trindade mutável e com o Pai e o Filho um só Deus, interceda em favor dos santos, como alguém que não seja o mesmo Deus. Na verdade, se diz, o Senhor vosso Deus vos experimenta, para saber se de fato há mais, quer dizer, para vos fazer saber, conseguinte, faz que os santos intercedam com gemidos inexprimíveis, inspirando-lhes o desejo da maravilha ainda desconhecida que aguardamos pela paciência. Que como exprimir o desejo do que se ignora? Na realidade, se se ignorasse totalmente, não se desejaria. Outro lado, se já se visse, não se desejaria nem se procuraria com gemidos. Capítulo 16 As duas anas e as viúvas da Bíblia 29 Considerando tudo isso, e qualquer coisa a mais que o Senhor te inspirar e que a mim não tenha ocorrido ou que fosse muito longa a ser explicada, esforça-te para vencer este mundo com a oração. Ora com esperança, ora com fidelidade e amor, ora com perseverança e paciência, ora como viúva de Cristo. A oração conveniente é obra comum de todos os seus membros, isto é, de todos os que nele creem e estão unidos a seu corpo. Nas Escrituras, está recomendado de modo especial às viúvas uma preocupação diligentíssima pela oração. São mencionadas, com a máxima honra, duas anas, uma casada, que deu à luz o Santo Samuel, e outra viúva, que conheceu o Santo dos Santos quando criança. A casada orou com dor na alma e aflição no coração, porque não tinha filhos. Então conseguiu Samuel, e tendo o recebido, devolveu a Deus, como havia prometido ao pedi-lo. Talvez seja difícil comprovar como seu pedido entra na oração dominical, a não ser nu, livra-nos do mal. Isso porque lhe parecia não pequeno mal estar casado e carecer do freoto das núpcias, já que somente a razão de procriar filhos justifica as bodas. Atende, agora, o que está dito da outra Ana, a viúva, não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejum e orações. Com isso, coincidem as palavras do apóstolo que citei anteriormente, aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe a sua confiança em Deus, e persevera em súplicas e orações dia e noite. O Senhor também mencionou uma viúva ao animar-nos a orar sempre, sem jamais os morecer, a qual com suas incessantes interpelações obrigou a certo juiz atender o seu caso, ainda que fosse iníquo, imprenantemente a Deus. Mais do que ninguém devem as viúvas entregar-se a oração. Isso se depreende ao ver que o Senhor, para nos animar ao esforço da oração, apresenta-nos o exemplo das viúvas como exortação. Ainda que sejas riquíssima, ora como pobre e trinta. E o que considerou o Senhor nas viúvas ao tratar desse tipo de exercício? A oração, se não o seu desamparo e desolação. Pelo que toda uma que neste mundo considera-se desamparada e desolada, enquanto peregrina para o Senhor, manifesta certamente, sua assídua e fervorosa suplica, uma como viúves e Deus torna-se seu defensor. Ora tu, viúva de Cristo, porque ainda não gozas de sua visão, precisas pedir o auxílio divino. E ainda que sejas riquíssima, ora como pobre. Visto que ainda não possuís as autênticas riquezas do século vindouro, quando já nenhum dano haverá de ser temido. Ainda que tenhas filhos e netos e família numerosa, como já dissemos, ora como desamparada. Todo o temporal é incerto, ainda que, para nosso consolo, permaneça até o fim desta vida presente. Se buscas e saboreias as coisas do alto, desejas o que é eterno e seguro. Posto que ainda não as possuís, deves considerar-te desolada, mesmo que conserves todos os teus bens, e sejam muitos os que te servem. Não somente tu, mas tua pedosíssima Nora deveis dar o exemplo, assim como as outras santas viúvas e virgens que se acham sob a vossa proteção. Tanto melhor dirigireis vossa casa, quanto mais insistidos na oração, sem vos deixar absorver pelos negócios das coisas presentes, a não ser pelos que são exigidos motivo de piedade. Orai-me em 31. Não vos esqueçais, enfim, de orar-me, e não de modo negligente. Não peço isso como se fosse uma honra, mas considero o perigo se me subtrair, diz o auxílio que julgo tão necessário. A família de Cristo orou Pedro e orou Paulo. Alegramo-nos de que vós participais dessa família, incomparavelmente mais do que Pedro e Paulo. Eu preciso do auxílio das orações freia-ternas. Por fiar na oração, numa santa e concórdia emulação, embora não estejais em luto mais contra as outras, mas sim, todas juntas contra o demônio, inimigo natural e comum dos santos. A oração recebe poderoso reforço com o jejum, as vigílias e qualquer mortificação corporal. Carregai o peso umas das outras a 32. Que cada uma de vós faça o que estiver em suas forças. O que uma não consegue fazer, ela o faça a meio de outra que o consegue, se ela aprecie o que essa outra faz e o que as suas próprias forças não lhe permitem realizar. Portanto, a que tem menos forças não impeça aquela que as possui, nem essa exija de mais das que podem menos. Todas deveis vossa consciência a Deus. Entre vós, não deveis nada umas às outras, a não ser a mútua caridade. Que te ouça o Senhor, que é poderoso para realizar nós, em tudo, infinitamente além do que pedimos ou entendemos. 47 Agostinho trata longamente desta questão em sua obra, já publicada nesta coleção, sobre a vida feliz. Carta 131. A Proba. Introdução. Na breve notícia sobre a família de Proba. Na introdução deste livro, foi dito como a respeitável matrona, em companhia de sua nora Juliana, da neta Demetredes e de toda a família e servos, havia se refugiado na África do Norte, ocasião do saque de Roma pelos vândalos, em 410. As três nobres mulheres estabeleceram-se em Cartago. Procuraram logo travar conhecimento com Agostinho, bispo de Ipona. Queriam colocar-se sob sua direção, pois estavam certas de que em meio às aflições e amarguras do exílio, haveriam de encontrar, nas palavras do Santo Doutor, fonte de consolação e luz. Tiveram boas entrevistas com ele em Cartago, e proveitosa correspondência foi iniciada. Proba dirige-lhe uma carta, na qual deplora a miserável condição da alma dotada de razão, mas que, acabrunhada pelo peso do corpo mortal, envolve os seus pensamentos e afetos mais para as coisas deste mundo. Do que os dirige eleva o único bem, no qual somente pode encontrar a sua verdadeira felicidade. Santo Agostinho, na breve resposta que dirige a piedosa matrona, sem se esquecer um instante de que se dirige a uma das primeiras damas do império, da família dos Anissi e Probi, lembra-lhe que Jesus Cristo veio ao mundo justamente para elevar o amor das coisas celestes, com o socorro da graça, a alma do homem inclinada naturalmente para os bens terrenos. Diz-lhe, ainda, que os males da vida presente não somente se tornam suportáveis pela esperança dos bens futuros, mas que se convertem em verdadeiros bens, se suscitarem em nós a paciência, ao invés de nos excitarem a concupiscência. Esta breve carta do bispo de Ipona serviu para aumentar mais ainda a sede que essas santas mulheres tinham de sua doutrina. Proba, convencida de que a oração era o seu principal dever, pediu, em seguida, ao santo bispo, que a instruísse sobre o modo de bem orar. Agostinho lhe responde pela notável carta sobre a oração. A curta epístola 131, dirigida é Proba, data do ano 411, ao passo que é de número 130, pela coletânea de cartas agostinianas conservadas. É contudo posterior, pois deve ser de fins de 411 ou início de 412. Texto é Proba. Senhora Insigne, justamente ilustre e nobelíssima filha. Saudação no Senhor, Agostinho. Tens razão ao dizer que a alma, habitando um corpo corruptível, vê-se impregnada a certo contágio terreno. Devido a esse peso, fica, assim dizer, tolida e presa. Preocupa-se e cobiça as múltiplas coisas cá de baixo, mais facilmente do que aspira pelo único necessário lá de cima. Sobre isso, diz a Sagrada Escritura, um corpo corruptível pesa sobre a alma e, tenda de argila, oprimiamente pensativa. Mas essa razão veio nosso Salvador. Com uma palavra de libertação dirigiu-se aquela mulher do Evangelho que 18 anos estava recorvada. Talvez fosse ela símbolo, para que a alma cristã não ouça em vão grito, corações ao alto. E Debalde responda, já o temos para o Senhor. Fazes bem em suportar os males toleráveis deste mundo, pensando na esperança do futuro. Assim, tais tribulações convertem-se em bens, exercitam nossa paciência, sem fazer crescer nossas concupiscências. Diz o apóstolo a esse respeito. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Considera que é dito, em tudo, não somente nas coisas que nos apetecem como agradáveis, mas também nas que evitamos como molestas. Quando aceitamos umas sem ficarmos cativos, e suportamos outras sem nos render, em conformidade com os preceitos divinos, damos graças tudo a Deus a quem diremos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios, e ainda, para mim é bom ser afligido para aprender teus estatutos. A verdade é que, se sempre nos sorrisse, aqui na terra, o repouso de prosperidade enganosa, Senhora Insigne, justamente ilustre e nobelíssima filha, não apeteceria à alma humana aquele porto da autêntica e segura paz. Retribuo, pois, a saudação obsequiosa devida à Tua Excelência e dute graças teres demonstrado tão solícita preocupação minha saúde. Adeus para te peço os prêmios da vida futura e os consolos da vida presente. Recomendo-me a caridade e oração de todos vós, em cujo coração habita Cristo pela fé. O Deus verdadeiro e verás realmente console teu coração, proteja a tua saúde, Senhora Insigne, justamente ilustre e nobelíssima filha. Carta 150 A Proba e a Juliana Introdução Em fins de 413, Proba e Juliana escrevem a Agostinho comunicando-lhe o feliz evento da velatio de Demetriades, pelas mãos do bispo de Cartago, O santo ancião Aurélio, sem tardar, o bispo de Pona envia-lhes uma resposta de felicitações, cheia de júbilo e encorajamento. Serve-se de originais jogos de palavra. Ao elogiar a Virgem que se consagrou a Deus, fala da fecundidade que não faz avolumar o corpo, e sim o espírito, que não faz afluir o leite aos seios, Mas a inocência é o coração, que faz dar a luz, não para a terra, suas entranhas, mas para o céu, pelas orações. Demetriades preferiu tornar feliz a sua ilustre família, desconhecendo o matrimônio. Ela optou imitar a vida dos anjos, de preferência a multiplicar os seres mortais na terra. Ao terminar, Agostinho agradece o apoporetum. Assim eram chamados pelos romanos os presentes que os convidados para as festas saturnais levavam consigo, depois do festim. Os cristãos conservaram esse costume, quando se celebrava a ceia depois da tomada de véu e profissão. Na carta 188,1, Agostinho de novo se refere com emoção à consagração de Demetriades. Aí, diz ele a Juliana, teríamos ignorado a atitude com que nossa exortação foi recebida pela fiel e nobre virgem, se não nos tivesse feito saber o alegre anúncio e verás testemunho de vossa carta, após a nossa partida. Ela professou a santidade do estado virginal, e dizês que tão grande dom de Deus se tinha obtido nossa intervenção, já que Deus planta e rega meio de seus servos. Texto a Probe Juliana Senhoras muy dignas de honra, com razão ilustres e muy nobres filhas, saudação no Senhor, Agostinho. Enchestes meu coração com doçura tanto mais ditosa, quanto mais ampla foi a vossa caridade, com gratidão tanto maior quanto mais pronta foi a chegada desta boa notícia. A santidade virginal de vossa estirpe é já conhecida em toda parte e, agora, acaba de receber novo brilho pela mensagem fiel e segura de vossa carta. A missiva venceu as asas velozes dos comentários orais. Fizestes me exultar com o conhecimento de tão excelente bem, antes que me sobreviesse, talvez, alguma dúvida ao ouvir tal notícia. Quem poderá explicar com palavras? Quem exaltará com o devido elogio o quão incomparavelmente é mais glorioso e fecundo que Cristo tem algumas mulheres de vosso sangue, do que o mundo tenha novos cônsois? Se nobre e grande assinalar com o próprio nome o ciclo dos tempos. Quanto mais não será atravessar os tempos com a integridade do coração e do corpo. Alegre-se, pois, a jovem, nobre sua linhagem e mais nobre sua santidade traço, porque há de conseguir nos seus prêmios sublime, sua união com Deus. Muito maior do que se propagasse ilustre prole pela união com o varão. Uma descendente dos anícios mostrou mais generosidade em glorificar tão ilustre família com a abstinência das núpcias do que se a multiplicasse com numerosa prole. Maior generosidade teve ao imitar na carne a vida dos anjos, do que ao aumentar sua carne o número dos mortais. Pois, maior ou mais feliz fecundidade é crescer em espírito, do que suportar a gravidez do ventre, o candor no coração do que o leite nos seios, dar a luz para o céu, suas orações, do que dar a luz para a terra, suas entranhas. Senhoras e filhas, digníssimas de honra, freio e nela felicidade que vos faltou, que ela persevera até o fim, fiel a um matrimônio que não terá fim, que suas muitas servas imitem tal senhora, que as plebés sigam essa patrícia, e se forem de classe elevada, mas freagens, que imitem aquela cuja humildade tanto a engrandeceu. As virgens que desejam para si a reputação dos anícios prefiram antes a sua santidade, muito que desejassem obter o prestígio dos anícios, quando conseguiriam. Pelo contrário, se desejarem a santidade deles, bem logo a poderão conseguir. Que vos protejam e conservem felizes e da estrada do Altíssimo. Senhoras e filhas, digníssimas de honra, saúdo no amor do Senhor e na obrigação devida a vossos méritos, aos familiares de vossa santidade, de modo especial aquela que se destacou entre todos pela santidade, muito grato, recebi o apofureto.carta, opúsculo a Juliana Introdução 1, o título da obra este pequeno tratado ao opúsculo, em forma epistolar, já no latim, oferece algumas variantes do título. Manuscritos antigos trazem, de Bono Vido e Tatis ou ainda dando os títulos no vernáculo, sobre os bens da viúvez, sobre o estado de santa viúvez, sobre a excelência ou perfeição da viúvez. 2. Autenticidade não há dúvida de que seja da autoria de Santo Agostinho. Aí refere-se-lhe a outras obras suas, como se pode ver no capítulo 15,19. Além do mais, Possídio, seu amigo e primeiro biógrafo, no catálogo das cartas, relaciona esta, destinada a Juliana, sobre o santo estado de viúvez. Foi Erasmo quem contestou a autenticidade, alegando não vir relacionada na obra de revisão de Agostinho as Retractationes. Tal omissão pode ser explicada devido a seu caráter epistolar, e o santo doutor não ter tido o tempo de rever as suas cartas, infelizmente. 3. Data da redação com certeza, em fins de 413 e o início de 414, pouco tempo após a consagração a Deus, sobre o véu das virgens, de Demetriades, a filha de Juliana. O acontecimento é mencionado no capítulo 19,24. Sobre a ordem lógica de suas cartas, leia-se como Agostinho se refere a elas. 4. Ocasião da obra foi escrita a pedido instante de Juliana, como se depreende do capítulo. 1,1. A jovem viúva do cônsul Anício Hermogeniano Olívio queria tranquilizar a sua consciência. Talvez estivesse hesitante se haveria de contrair novas núpcias ou se faria voto de continência, consagrando-se a Deus. Para melhor estudar sua vocação, pediu ao bispo de Puna que discorresse sobre os méritos da viúvez consagrada. Agostinho desincumbe-se admiravelmente da tarefa e faz exaltação da continência, sob voto. Adapta-se muito bem as necessidades de sua correspondente e das numerosas viúvas e nobres romanas que viviam em companhia de Probe e Juliana. Aquela casa se transformara em espécie de mosteiro, lembrando a famosa reunião do Aventino organizada a São Jerônimo em Roma. Interessante constatar a denominação de igreja doméstica, que Santo Agostinho utiliza. CF. Capítulo. 23,29. 5. As duas grandes partes da carta opúsculo consta de 23 capítulos e 29 números ou itens ao todo. Já no prólogo, Agostinho previne de sua intenção de tratar o tema sob dois pontos de vista, o teórico e o exortativo. Na primeira parte, é exposta a doutrina de São Paulo. A segunda parte é toda feita de exortações. Mesmo nesta carta de direção, vemos o bispo de Puna as voltas com os grandes combates que entretinha contra os erros de seu tempo. Na primeira parte, ataca uma levou-la concepção maniqueia sobre o casamento e possíveis segundas núpcias. Na segunda parte, denuncia o erro dos pelagianos que negam a graça de Deus e a sua necessidade para realizarmos o bem. 6. Sintese da ideia central. Santo Agostinho não trata nesta carta opúsculo da viúves como fato, o de toda pessoa separada de seu cônjuge pela morte e traço, mas da viúves como estado de vida consagrada. Estado em que viúvas se fixam voluntariamente. Voto. Em espírito de religião. Para melhor se santificarem. A palavra profecia indica essa emissão de voto. Aí que a viúves é santa, conforme a fórmula e familiar ao autor, Sancta Viduitas. É santa pelo engajamento religioso, obra de ascetismo e meio de tender à perfeição, equivalente ao estado da virgindade consagrada. O santo doutor não se apega a demonstrar a excelência extrínseca do estado de viúves, mas, apoiando-se na doutrina de São Paulo, exalta, sobretudo, a superioridade sobre o estado de matrimônio. 7. Análise de algumas ideias a. A santidade das viúvas e das esposas fiéis. Santo Agostinho baseia sua teoria sobre a santificação das viúvas na doutrina do corpo místico de Cristo. Os membros de Cristo são todos os que partilham de sua santidade. E é toda pessoa, corpo e alma, que participa desse privilégio. São Paulo denomina o corpo como o templo do Espírito Santo. Esse privilégio não vem da integridade virginal, mas da graça. Dessa maneira, pertence às esposas fiéis, como as viúvas e virgens. Há uma santidade comum em todos os membros do corpo de Cristo. b. As viúvas na igreja A condição das viúvas foi desde cedo objeto das solicitudes da igreja. Independentemente do ministério especial que lhes foi muitas vezes confiado na origem, Numerosas viúvas constituíam um grupo de elite ao lado das virgens e comprometiam-se como estas, meio de voto, a viver a continência. Esse voto era oficialmente reconhecido pela igreja. c. Mérito das viúvas é a virtude que constitui o mérito, não o fato de ser viúva. As mais dignas serão as que serviram a Deus mais tempo, sobretudo com mais piedade, unida humildade. Na espiritualidade agostiniana, a humildade é a base de todas as virtudes, sobretudo para as consagradas. d. A preocupação de agradar a Deus As páginas que falam sobre a preocupação de agradar a Deus tiveram sobre a espiritualidade latina influência decisiva. Aplicam-se não somente as viúvas, como também as virgens. Todo cristão pode tirar delas grande proveito, de igual modo. Três vezes, Agostinho emprega a palavra entente-o, no item 23. Insiste, assim, sobre a preocupação consciente e voluntária em direção a Deus. Quanto ao termo placere, isto é, agradar, e seus derivados, são dezesseis as vezes que ele aparece nesse capítulo. É repetido com insistência para gravá-lo no espírito e no coração, para mostrar como agradar a Cristo. Agostinho lembra a beleza de Cristo, o mais belo entre os filhos dos homens. Mas ele não nos atrai sua beleza humana, pois na paixão perdeu todo o seu brilho. É sua beleza espiritual. Assim também, o que ele aprecia em nós é a beleza interior. Decoris interioris pretium. É aí que é preciso agradar-lhe. Donde a exortação final, muito bela, todas igualmente, em um só empeto, com o mesmo coração, aplicai-vos a agradar vossos costumes ao único esposo da esposa única, em cujo corpo viveis do mesmo espírito. É, alegrias espirituais e formas de acesso e Agostinho preocupa-se menos em descrever as alegrias espirituais do que indicar os meios de adquiri-las. No N25, ele insiste sobre a vacuidade do tempo que passa, o caráter efêmero das alegrias mundanas e vantagem de cortá-la totalmente. Quanto aos meios positivos, ele ensina especialmente, a oração, o canto dos salmos, a leitura e a da ação dos livros sagrados, os jejuns, as vigílias, as boas obras e, em particular, a esmola. Esta faz afastar a avareza. São essas as principais práticas de assese que o Bispo de Pona costumava recomendar a seus discípulos. Texto Agostinho Bispo, servo de Cristo e dos servos de Cristo, a predosa serva de Deus, Juliana, Saudação no Senhor dos Senhores. Capítulo 1 Introdução Ocasião e tema da obra 1 Não querer ficar mais tempo em dívida quanto a teu pedido, pelo amor que te devo em Cristo, e cumprindo a minha promessa, consegui tomar como pude há algum tempo, em meio às minhas várias e urgentes ocupações, para escrever-te alguma coisa sobre o santo estado de vivês. Encarregaste-me disso, de viva voz, e não pude negá-lo. Frequentes vezes, depois, insististe carta para que eu cumprisse o prometido. Se leres neste escrito coisas que não se referem pessoalmente a ti, nem as companheiras que contigo convivem em Cristo, coisas que não seriam apropriadas a regrar a vossa conduta a traço, não deveis contudo julgá-las supérfluas? Isso porque as explanações desta carta, se bem que destinadas a ti, entretanto não foram escritas unicamente para ti, penso que, passando-te, possam ainda ser úteis a outras. Não ponhamos de lado essa consideração. Portanto, se for encontrado aqui o que quer que seja o que te não seja útil, ou que nunca o foi ou que não mais o seja, mas em que podes perceber a utilidade para outras, não deixes de o ler, nem esqueças de o dar a ler a outras. Tua caridade seja, assim, de utilidade a muitas. As duas partes deste opúsculo, São Paulo é o Mestre 2. Como em todo tratado sobre a vida e os costumes, a exortação não é menos necessária do que a exposição da doutrina. Esta nos ensina o que é preciso fazer, e a exortação nos excita a praticar, sem hesitação, o que aprendemos como sendo nosso dever. E o que eu te ensinarei a mais do que lemos no apóstolo. Isso porque a Sagrada Escritura fixa as normas de nossa doutrina de tal modo que não ousamos ser mais sábios do que o conveniente. E como diz o apóstolo, em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que convém, mas justa estima, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida de fé que Deus dispensou a cada um. Não terei, pois, a presunção de expor-te no meu ensino senão as palavras desse doutor e discorrer sobre elas, conforme a inspiração que Deus me conceder. Primeira parte. Exposição da doutrina de Paulo Primeira sessão. A viúvez comparada ao casamento Capítulo 2 Não casada. O apóstolo entende não só as virgens, mas também as viúvas 3. O apóstolo, doutor dos pagãos e vaso de eleição, exprime-se deste modo. Digo as que não casadas e as viúvas, que é bom para elas ficarem assim, tal como eu mesmo. Compreendamos bem essas palavras, e não vamos pensar que o termo não casadas não deva ser aplicado às viúvas, sob o pretexto de que elas já tenham sido casadas. Tal expressão não casadas designa todas as mulheres que, no momento, não estejam ligadas pelo casamento, que já o tenham sido ou não. Isso está manifesto em outra passagem da mesma epístola, onde o apóstolo diz, a mulher não casada, assim como a virgem. E quando ele acrescenta, assim como a virgem, o que quer significar, a não ser, a viúva. É porque, a seguir ele engloba aos dois estados, sob a única denominação de inúpta, dizendo, a mulher que não é casada cuida das coisas do Senhor, a fim de agradar a Deus. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, como a de agradar a seu marido. Não casada a ele não quer dar a entender somente aquela que nunca se casou, mas também a que ficou livre do vínculo das núpcias, sua viúvez. Pela mesma razão, ele não entende casada a não ser aquela que tem seu marido vivo, e não aquela que já teve um marido, mas não o possui mais. Conseguinte, toda viúva é não casada. Mas porque toda não casada não é viúva, visto que existem também as virgens? Eis que neste texto, Paulo emprega os dois termos. Digo as mulheres não casadas e as virgens. Como se dissesse, o que eu digo as mulheres não casadas não se dirige unicamente às virgens, mas também às que são viúvas. É bom para elas que permaneçam no estado em que estão, tal como eu mesmo. Capítulo 3 O bem da viveza é superior ao do matrimônio, que é um bem 4. Eis o bem que é o teu, está comparado ao que o apóstolo declara ser o seu próprio, isso se houver fé, ou antes porque a fé. Esta doutrina é breve, mas, longe de ser menosprezada a sua brevidade, vamos, ao contrário, retê-la com um amor tanto mais espontâneo, quanto mais em sua brevidade nada tem de banal. O apóstolo não recomendaria qualquer bem para o colocar sem hesitação, acima da fé das casadas. Ora, da fé das esposas, isto é, das esposas cristãs e predosas, podemos adivinhar a excelência, pela linguagem com que ele se entretém com as casadas, ao recomendar-lhes que evitem a fornicação. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? A excelência de uma união fiel é, pois, tão grande que os cônjuges tornam-se os membros de Cristo. Mas visto que essa excelência é ultrapassada pela continência de uma viúvez casta, não se segue que, seu estado, a viúvez católica seja algo superior a um membro de Cristo. Mas sim que tenha um lugar superior ao da casada, entre os membros de Cristo. Com efeito, é o mesmo apóstolo que diz, pois assim como num só corpo temos muitos membros e os membros não têm todos a mesma função. De modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Tendo, em, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. 5. Após ter recomendado os esposos de não se furtarem ao dever conjugal, receio de que o cônjuge freio estrado de seu direito fique tentado de intemperança, pelo demônio, e não caia na fornicação. O apóstolo diz, com o mesmo espírito, digo isso como concessão e não como ordem. Quisera que todos fossem com meu mesmo sou. Mas cada um recebe de Deus o seu dom particular, um deste modo, outro de modo diferente. Capítulo 4 5. A profissão de viveis não condena as segundas núpcias. Vós vedes aí que a castidade conjugal e a fidelidade ao liame do casamento cristão constituem também um dom, e dom de Deus. Assim, se a concupiscência da carne vem a exceder no uso do matrimônio, a medida requerida para a procriação dos filhos, isso não há de ser julgado como sendo mal no estado conjugal, mas como um abuso que o bem do casamento permite tolerar. Não é, pois, a união estabelecida em vista da procriação, nem a fidelidade matrimonial do cristão, nem ao sacramento do casamento, indissolúvel enquanto viveram os dois esposos traço, em que pensa o apóstolo quando diz, digo isso como concessão, e não como ordem. Não, tudo isso é bom. O que ele visa é o uso moderado dos sentidos, que vem a se apresentar entre os esposos, e assim, o bem próprio da união conjugal vem a cair na debilidade. Assim também, quando ele diz, a mulher está ligada ao marido tanto tempo quanto ele viver. Se o marido morrer, estará livre para desposar quem ela quiser, mas no Senhor, todavia, será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. Paulo mostra bem claramente que aquela que, após a morte de seu marido, casa-se de novo e fica fiel, é feliz no Senhor. Mas mais feliz ainda no Senhor é aquela que permanece viúva. Empresta a ele aqui, os exemplos da escritura. Ruth é feliz, mas Ana é mais feliz ainda. A viúvez é melhor e mais honrosa do que as segundas núpcias 6. Conseguinte, a primeira coisa que deves saber, ó Juliana, é que em face desse bem que elegeste, o estado de viúvez consagrada, que é o teu traço, não são condenáveis as segundas núpcias, mas que a elas se concede uma honra menor. Assim como, diante do bem da santa virgindade, que tua filha escolheu, não se condena ao casamento. Igualmente, tua viúvez consagrada não condena as segundas núpcias de ninguém. Aí está a questão que levou a clamarem os herejas catafreijos e os novacianos, e que Tertuliano ainda veio a reforçar, enchendo o mundo de ruído e não de sabedoria, ao condenar as segundas núpcias, com dentes venenosos. Enquanto apóstolo, com muita sobriedade, afirma que as segundas núpcias são de todo lícidas. Não te deixes apartar desta sã doutrina, discussões vindas de pessoa alguma, seja de um sábio ou de um ignorante. Não exaltes tua vantagem a ponto de incriminar como um mal. No próximo, aquilo que não é um mal. Mas alegra-te de teu próprio bem, tanto mais que ele te permite, não somente evitar certos males, mas ainda superar alguns bens. Os males são apenas o adultério e a fornicação. Capítulo 5 A viúvez é chamada de honesta selo mais do que o matrimônio, mas não este ser torpe daqueles males. O adultério e a fornicação, fica muito longe aquela que se compromete com o voto livre e o faz não força de lei, mas conselho de grande caridade. É um bem a pureza conjugal, mas um bem maior é a continência na viúvez. O mérito da viúvez é realçado pela inferioridade do casamento. Mas a viúvez, ser melhor, é louvada. Contudo, o bem do casamento não fica isso condenado. Louvar a viúvez não é condenar o casamento. 7 Após haver posto em relevo a vantagem que as pessoas não casadas encontram no celibato, poderem pensar nas coisas de Deus, e procurarem agradar a Deus. O apóstolo acrescenta, digo-vos isto, em vosso próprio interesse, não para vos armar celada, isto é, para obrigar-vos, mas para que façais o que é mais honesto. Entretanto, pelo fato de declarar ser mais honesto, o bem das pessoas que não são casadas, nós não devemos julgar o desonesto liame conjugal. Caso contrário, nós deveríamos condenar, também, as primeiras núpcias. Ora, isso não o disseram nem os catafreijos e os novas cianos, nem tampouco o eloquente partidário deles, Tertuliano. Nenhum deles teve a audácia de declarar as núpcias torpes. Mas assim como nesta passagem, eu digo as que não são casadas e as viúvas, que é bom para elas ficarem assim, tal como eu. O apóstolo emprega o termo bom no sentido de melhor. Uma vez que o objeto do qual se diz que é melhor, após ter sido comparado a um outro dito bom, este, incontestavelmente, também é bom. Desse modo, melhor, o que vem a ser, se não, bom de uma bondade superior. Não pensemos, pois, que o apóstolo considera que as viúvas fazem mal ao se casar novamente, mas sim que seria para elas, um bem, o fato de permanecerem sem casar, assim como ele. Do mesmo modo, quando ele diz, ficar com o que é honesto, ele não apresenta o casamento como desonesto, mas qualificou-o de honesto, de modo geral, mas, que permanecer sem se casar, é de uma honorabilidade superior. Com efeito, o que significa, mais honrável, a não ser um grau superior de honorabilidade. Dizer, pois, mais honesto é dizer, mais honrável. O apóstolo declarou abertamente que o celibato é melhor do que o bem do casamento. Nesta passagem, procede bem aquele que casa sua filha, e aquele que não a casa, procede melhor ainda. E ele quis apresentar uma felicidade superior a outra, ao dizer, ela será mais feliz, se ficar como está. Quando ele chama, honesto, e mais honesto do que o honesto, melhor, comparado ao bom, e mais feliz, ao que é feliz, ele utiliza comparações. Não se diga, pois, que seja desonesto, o que o apóstolo São Pedro diz. Maridos, tratai vossas esposas com honra, como as seres mais friagens, e que vos são submissas, porque elas são coerdeiras da graça. Em seguida, dirigindo-se às mulheres, ele recomenda a obediência ao marido, apresentando o exemplo de Sara. Com efeito, era assim que as santas mulheres de outrora, que punham a sua esperança sem Deus, eram submissas a seus maridos. De Sara vos tornareis filhas, se praticardes o bem, e não vos deixardes dominar nenhuma perturbação. Capítulo 6 A Santidade da Mulher Casada e a da Viúva 8. Aquilo que diz o apóstolo Paulo, da pessoa não casada, que ela seja santa de corpo e de alma, não poderia ser interpretado como se a esposa casta e fiel, submissa a seu marido, conforme a ordem de escritura, não fosse santa, se não em sua alma, e não em seu corpo. Não pode ser santa uma alma, se não santificado também o corpo, do qual se serve essa alma santa. Mas que não pareça que eu esteja a argumentar, em vez de demonstrá-lo meio das palavras divinas. O apóstolo Paulo, ao citar Sara, diz apenas, às santas mulheres, sem mencionar o corpo. Mas consideremos as palavras de Paulo, quando proíbe a fornicação. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, para fazê-lo membros de uma prostituta. Deus nos livre. Quem ousará dizer que os membros de Cristo não sejam santos, e separar assim dos membros de Cristo, o corpo dos fiéis casados? Um pouco a seguir, o apóstolo continua. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, e que o recebeste de Deus. E portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou vós alto preço. Os corpos dos fiéis, conforme diz Paulo, são membros de Cristo e templos do Espírito Santo. E ele designa aqui, sem dúvida, os fiéis de ambos os sexos. Logo, a isso encontram as pessoas casadas e as solteiras, não obstante distinguem-se seus méritos. Alguns membros são preferidos a outros, ainda que nenhum esteja separado do corpo. Assim, o que Paulo diz sobre a pessoa não casada, que ela seja santa de corpo e de alma, significa que ele quer indicar aí, uma riqueza maior de santidade de corpo e alma, na pessoa não casada, sem recusar entretanto, a santidade de corpo às casadas. Conclusão, louvar a viúvez a exaltar também o casamento. 9. Aprende, pois, ó Juliana, apreciar o teu próprio bem. Ou antes, retenho que acabas de aprender, pelo fato de que existe um outro estado bom, acima do qual o teu deve estar colocado. Este teu estado é honrado mais do que se ele não pudesse ser bom, sem que o outro fosse mau ou que não existisse. Acontece que, no corpo, os olhos são de grande preço. Seriam eles menos estimados, se fossem os únicos bens, e que não existissem outros órgãos de menor valor. No céu, o sol ultrapassa a lua sua luz. Ele não a desaprecia. Uma estrela difere de outra estrela em brilho. Ela não se afasta das outras com soberba. É porque está escrito, Deus fez todas as coisas e todas elas eram muito boas. Se está dito, muito boas, e não somente boas, é sem outra razão a não ser porque eram todas boas. Com efeito, de cada um em particular, está dito, Deus viu que ela era boa. Mas na passagem onde o conjunto das obras está evocado, está acrescentado, muito boa. Deus viu todas as coisas que havia feito, e eis que eram muito boas. Visto que se uma criatura tomada a parte é melhor que tal outra, todas, em seu conjunto, são melhores do que qualquer outra em particular. Assim, se essa doutrina de Cristo te dá saúde em seu corpo, sua graça, que essa vantagem que tens acima dos outros, em teu corpo e espírito, não o exaltes com insolência traço, esse bem espiritual e corporal que possuía é superior ao das mulheres casadas. Segunda sessão, a viúves e as segundas núpcias comparação entre as duas viúvas do Antigo Testamento, Ana e Ruth 10. Eu já disse, Ruth foi feliz, mas Ana foi mais feliz, porque, se a primeira foi casada duas vezes, a segunda, após haver perdido prematuramente o seu marido, viveu longamente na viúves. Não concluas logo, em, que tu és melhor do que Ruth. Capítulo 7 No tempo da lei, as santas mulheres casavam-se obediência, e não concupiscência nos tempos proféticos. A missão das santas mulheres era bem diferente. A obediência, e não a concupiscência, obrigava-as ao casamento, a fim de ser propagado o povo de Deus, do qual deviam ser enviados os profetas de Cristo. Esse mesmo povo, todos os acontecimentos que aconteciam em figura, que as pessoas tivessem consciência disso ou não, se o soubessem interpretar, profetizavam a Cristo. Pois era aquele o povo do qual a carne de Cristo deveria nascer. Para favorecer a propagação do povo, a lei prescrevia como maldita pessoa que se recusasse suscitar uma descendência em Israel. Isso, as santas mulheres desejavam casar-se, não desejo carnal, mas pela predosa esperança de ter filhos. O que leva a crer, com certeza, que elas não teriam procurado relacionamentos conjugais, se um outro meio pudesse proporcionar-lhe uma posteridade. Outro lado, aos homens era concedido poder ter muitas mulheres. Que a preocupação de descendência, e não a concupiscência da carne, fosse o motivo dessa disposição. Isso advém do fato que era permitido aos patriarcas terem diversas esposas ao mesmo tempo. Mas, ao contrário, era proibido às santas mulheres procurarem diversos maridos vivos. Pois elas seriam tanto mais desonestas, quanto mais esse processo não as tornava mais fecundas. Isso explica que Santa Ruth, ao lhe faltar a descendência tão ambicionada em Israel, procurasse outro marido de quem poderia ter filho. Ao lhe morrer o primeiro esposo, casou-se, pois, duas vezes. Outro lado, Santa Ana, que ficara viúva após ter tido um só esposo, foi mais feliz do que Ruth. Esta casada duas vezes, porque merecera ser profetisa de Cristo. Mesmo se Ana não tivesse tido filhos, o silêncio da escritura deixa esse ponto em certo traço. É preciso crer que o mesmo espírito com que podia reconhecer o recém-nascido, a fez prever que Cristo nasceria logo, e de uma virgem. Assim, ela podia recusar com razão as segundas núpcias, mesmo não tendo filhos. Suposto que não os tivera, porque ela sabia que o tempo de Cristo havia chegado. E ele seria servido melhor pela profissão de continência, do que pelo dever da geração, mais honrado pelos costumes castos na viúvez, do que nas fecundas gestações das esposas. Mas se Ruth tivesse consciência de propagar sua carne, essa raça na qual Cristo devia tomar sua carne, e se isso fosse para ajudar a realizar o que ela sabia, então, que ela se casasse. Assim, não ousa declarar a viúvez de Ana ser mais feliz do que a fecundidade de Ruth. Capítulo 8 Situação do Matrimônio Cristão 11 Quanto a ti, ó Juliana, tens filhos, e viver neste fim de mundo, onde é tempo, não de abraços, mas de se abster deles, porque o apóstolo exclama, eis o que eu vos digo, irmãos, o tempo se faz curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposas, sejam como se não as tivessem. Se tu, não obstante, procurasses as segundas núpcias, não seria para obedecer a uma profecia ou a uma lei, nem pelo desejo carnal de uma posteridade, mas puramente como índice de uma natureza ainda não contida. Terias aplicado o conselho do apóstolo, quando, após haver dito, é bom ficarem como eu. Logo acrescenta, mas, se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que arderem com cupiscência. Ele disse isso o receio de que a malícia de uma volúpia desenfreada não se precipite em desordem, se não fosse contida um casamento honesto. Mas tudo tem sido graça do Senhor, em ti, visto que se não quiseste ser virgem, a virgindade de tua filha veio compensar a perda da tua. Ao ser interrogada com cuidado, a doutrina cristã responde que, em nossa é, as primeiras núpcias, inclusive, são dignas de ser menosprezadas, a não ser que oponha o perigo da incontinência. Pois, aquele que disse, se elas não podem observar a castidade, que se casem, poderia ter dito, se elas não têm filhos, que se casem. Uma vez que, após a ressurreição e a pregação de Cristo, já abundam em todas as nações uma tal quantidade de crianças a serem geradas espiritualmente. Isso, no caso do dever de gerar conforme a carne, fosse ainda obrigatório, tal como fora nos primeiros tempos. Seu apóstolo diz em outro lugar, desejo que as jovens viúvas se casem, criem filhos, dirijam sua casa, é porque ele deseja recomendar, com sua prudência e autoridade apostólicas, o bem do casamento. Contudo, ele não impõe o dever da procriação, como uma lei a ser observada, aquelas que não perceberam a vantagem da continência. Com efeito, ele declara isso, acrescentando, que elas não dêem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência, porque já existem algumas que se desviaram, seguindo Satanás. Ele quer nos fazer entender com isso, a continência para aquelas a quem desaconselha o casamento, que, se fosse possível, seria preferível. Finalmente, vale mais se casar do que voltar a seguir Satanás, isto é, olhar para trás, após ter se voltado à excelência do estado de castidade, na virgindade ou vivês. De tais pessoas, o apóstolo diz em outro lugar, quando seus desejos se afastam de Cristo, querem se casar, tornando-se censuráveis terem rompido o seu primeiro compromisso. Como assim? Desistindo de seu propósito de continência, em favor do casamento. Desse modo, as que não se contém, casam-se, de preferência a professar a continência se não a cumprirem. É melhor que não façam o voto a Deus, nesse caso. Pois, se não observarem seus votos, serão condenadas, com razão. Faltaram a fé primeira, visto que prometeram aquilo que depois vêm a negar, faltando a perseverança. Ora, o bem do casamento é sempre um bem. Outrora, para o povo de Deus, era obediência a uma lei. Agora, é um remédio para a friaqueza, em alguns casos, um alívio para a condição humana. Pois o desejo de gerar filhos, não é o estilo dos cães, pela promiscuidade, mas dentro da ordem conjugal, não é um sentimento censurável para a pessoa humana. Entretanto, a alma cristã, preocupada com as coisas do céu, encontra mais mérito em dominar-se e vencer-se. . Capítulo 9 É censurável a viúva recusar-se, após um voto de continência 12. Disse o Senhor, nem todos são capazes de compreender essa palavra. Compreenda, pois, quem puder compreender, aquela que não consegue conter-se, que se case, aquela que ainda não se decidiu, que reflita, aquela que já se determinou que persevere, que não se dê nenhuma ocasião ao inimigo, que não se subtrai a Cristo nenhuma oblação. Uma vez que, pelo vínculo matrimonial, se observe a castidade conjugal, nenhuma condenação é para ser temida. Mas a continência do estado de viúves e da virgindade requer um dom superior e mais excelente. Após haver desejado, escolhido e oferecido a castidade sob forma de voto, é proibido, não apenas se contrair casamento, mas ainda, mesmo se as núpcias não foram contraídas, as desejar. Para o provar, o apóstolo não diz, após haver vivido nas delícias em Cristo, elas se casam, mas, elas querem se casar, incorrendo em condenação, porque romperam seu primeiro compromisso, e que, mesmo sem casamento, elas o desejaram. Não que o casamento, mesmo o dessas pessoas, seja considerado digno de condenação, mas é condenável a quebra do compromisso. Condena-se a violação da fé do voto. Não se condena o fato de se deixar cativar um bem inferior, mas pelo fato de se desprender de um bem superior. Finalmente, essas pessoas são condenáveis, não terem contraído o compromisso conjugal, mas terem negado o seu primeiro compromisso de continência. E, para insinuar isso, em poucas palavras, é que o apóstolo teve cuidado de declarar, digno de reprovação àquelas que, devotadas primeiramente a uma santidade mais alta, casaram-se em seguida. Não que não sejam culpadas, mas parecer que se condena nelas o casamento em si. Ao contrário, após haver dito, elas querem se casar de novo, Paulo Apóstolo logo acrescenta, tornando-se culpáveis, e declara o motivo, porque renegaram o seu primeiro compromisso. Vemos, assim, que é condenada a vontade, a falta de fidelidade ao compromisso, quer se sigam as núpcias, ou mesmo se essas não se realizarem realmente. Capítulo 10 A Censura não recai sobre o casamento, que é um bem treze. Portanto, aqueles que dizem que novas núpcias, após a vilvez, sejam um adultério, mais do que um casamento, não me parece terem eles pesado, com bastante atenção e penetração, o que afirmam? Enganaus uma aparência de verdade. As mulheres que se recusam ao casamento, desejo de uma maior santidade cristã, dizem preferir a união com Cristo. Alguns raciocinam assim, uma mulher que se casa com o outro, estando ainda vivo seu marido, é denominada adultera, tal como o Senhor a definiu no Evangelho. Ora, o Cristo está vivo, Ele, de quem a morte não tem domínio. Então, aquela que contrata uma união com Ele, comete um adultério, caso se casar com um homem qualquer. Aqueles que falam assim parecem bem sutis, mas, na verdade, não refletiram bastante sobre as consequências absurdas de seu raciocínio. Com efeito, é uma prática louvável para uma mulher, fazer voto de castidade a Cristo, mesmo enquanto seu marido estiver vivo, mas isso só no caso de ter o consentimento dEle. Ora, pela razão dada acima, nenhuma mulher deve fazer tal voto, infame suposição traço, pois ela tornaria Cristo adúltero, ao fazer contrato da sua união com Ele, enquanto o seu marido vive. Além do mais, como as primeiras núpcias são mais meritórias do que as segundas, Deus não permita que as vilvas pensem assim, isto é, que considerem Cristo como um segundo esposo, pois, já antes, quando elas eram ainda as servas submissas a seus maridos, elas, então, já possuíam a Cristo como esposo, mas como consorte espiritual, não carnal, pois Cristo é o esposo da igreja, da qual elas são membros. Essa igreja, que pela integridade de sua fé, de sua esperança e de sua caridade, é totalmente virgem, não só na pessoa única das virgens, mas também na das viúvas e das esposas fiéis. É sobre a igreja universal, com efeito, da qual todas são os membros, que o apóstolo diz, disposei-vos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgens puras. O Senhor possui o segredo de tornar fecunda, sem corrupção, a sua esposa virgem. Ele, cuja mãe pôde conceber sem corrupção, nem mesmo da carne. Da opinião imprudente que opina as mulheres infiéis a seu voto e não poderem contratar um casamento de verdade, se vierem a se casar, decorre um grande mal. Com efeito, pois, aí pensam que as mulheres que se separam de seus esposos tornam-se adúlteras, e não esposas legítimas. E assim, enquanto pretendem voltá-las à continência, após essa separação, tornam seus maridos realmente adúlteros, porque eles procuram se casar de novo, enquanto suas esposas vivem. Capítulo 11 A infidelidade ao voto é a pior do que o adultério 14. Eu não posso, pois, conceder que a mulher que desiste de um estado mais perfeito para vir a se casar, tenha realizado um adultério, e não um casamento. Mas não hesitarei em afirmar que a queda e a ruína de uma castidade superior, prometida ao Senhor, seja uma falta pior do que o adultério. Com efeito, não há dúvida que seja uma ofensa a Cristo, que um de seus membros não guarde a fidelidade de vida a seu marido. Mas quanto mais grave, então, não será ofensa, quando a fidelidade para com o próprio Cristo não é guardada. E isso é algo de que ele mesmo nada exigia, antes de ser prometido. Mas, uma vez que a promessa foi feita, o Senhor exige o seu cumprimento. Quando não se observa o que foi prometido, para se seguir um convite ou um conselho, e não um preceito, a malícia da infidelidade ao juramento feito se agrava tanto mais, quanto menos se estava obrigado àquela promessa. Discuto esse ponto para vos dissuadir de crer que as segundas núpcias sejam um mal, ou que sejam um mal quaisquer núpcias, só pelo fato de serem núpcias. Portanto, não vos permitais de as condenar, mas contentai-vos de as deixar de lado. O bem da continência na viúvez brilha mais quando, ao professá-lo, é permitido desprenderem-se as mulheres do que lhes seria lícito e livre. Mas, uma vez esse voto emitido, elas hão de observar a perseverança em dominar sua liberdade, porque já não lhes é lícito. Capítulo 12 Não se pode condenar as segundas núpcias, tampouco núpcias mais repetidas 15. Diversas pessoas possuem o hábito de levantar a questão de terceiras, quartas núpcias e mesmo outras ulteriores. Para responder brevemente, eu não ouso condená-las, nem tampouco retirar a vergonha ligada a essa multiplicação. Se a concisão de mim é resposta a desagradar alguém, estou pronto a ouvir opiniões mais desenvolvidas, de qualquer contraditor meu. Talvez apresente ele a razão pela qual as segundas núpcias não são condenáveis, ao passo que as terceiras o sejam. Para mim, conforme observei no início, não tenho a audácia de saber mais do que convém. Quem sou eu para limitar o que o próprio apóstolo não me parece ter limitado? Eis o que lhe diz. A mulher está ligada ao marido tanto tempo quanto ele viver. Se o marido morrer, estará livre para desposar quem ela quiser. Mas no Senhor, todavia, será ela mais feliz, se ficar como está. Ignoro, confesso, o que se pode anexar ou retirar a essa sentença, na questão que nos ocupa no momento. Escuta, em seguida, o que o Senhor Nosso e dos Apóstolos respondeu aos saduceus que lhe perguntavam o que será, no dia da ressurreição, daquela que teve um, dois e até mesmo sétima maridos. O Senhor Jesus censurou-os nestes termos. Estáis enganados, desconhecendo as escrituras e o poder de Deus. Uma vez que na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos do céu. Aludie à ressurreição daqueles que ressuscitarão para a vida, e não aos que ressuscitarão para o castigo. O Senhor poderia ter dito, vós vos enganais, ignorando as escrituras, tanto quanto o poder de Deus. A tal ressurreição, as mulheres que tiveram diversos maridos não poderão participar. Em seguida, poderia ele ter acrescentado, porque nesse lugar, as pessoas não contraem casamento. Ora, como está claro, esse discurso de maneira alguma condena mesmo aquela mulher que tenha tido tantos maridos. É isso que, nem eu vou contra, com sentimento de reserva bem humana, e dizer, é melhor casar à vontade, quantas vezes a morte de um marido lhe permitir. Mas também, não ouso, meu próprio sentir, sem apoio da escritura, condenar o casamento, quantas vezes for ele renovado. E o que eu disse à viúva de um primeiro marido, redigo a todas as viúvas, sereis mais felizes, se ficar diz assim. Terceira sessão. O mérito das viúvas capítulo 13. O mérito corresponde à capacidade da continência 16. Eis uma outra questão que a costume proporem sem razão. Quem pode dizer qual seja a viúva mais rica de méritos, a que teve um só marido, com o qual viveu muito tempo, teve filhos, os quais ainda vivem, e após, tendo se tornado viúva, professou a continência. Ou seria mais plena de méritos aquela viúva que ainda é jovem, tendo perdido dois maridos, no espaço de dois anos, e privada de filhos que a consolassem, tenha professado a Deus uma castidade e ela observada até velhice, em santa perseverança. As pessoas, sem dúvida, teriam de exercer sua lógica para encontrar uma solução, caso consigam. Aquelas pessoas avaliam os méritos das viúvas pelo número de maridos, de preferência ou energia dedicada a se dominar para guardar a continência. Se disserem que é preciso preferir aquela viúva que não teve a não ser um marido, aquela que teve dois maridos, sem outra razão, ou alegando alguma autoridade especial, esses tais estarão colocando acima da virtude da alma, não uma virtude superior, mas uma felicidade carnal. Pois é uma felicidade puramente carnal, a de viver longamente com seu marido, e de ter filhos. E caso, aos olhos deles, a maior vantagem não está em ter tido filhos, mas ter vivido longamente com seu marido, não está ainda aí uma felicidade carnal? Ora, quanto a Ana, sobre a qual já falei, o muito que se atribui a ela, principalmente após a morte prematura de seu esposo, e haver prolongado a luta contra a carne, até uma idade avançada, e de ter vencido. Com efeito, está escrito, havia uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Após a virgindade, viveu sete anos com o marido, ficou viúva e chegou aos oitenta e quatro anos. Não deixava o templo, servindo a Deus, dia e noite, em jejuns e orações. Vedes bem, como essa santa viúva é louvada, não somente não ter tido, a não ser um único marido, mas ainda, não ter vivido longamente com ele. E após o seu casamento, ter observado a continência em sua viúvez, até uma idade bem avançada, com tanta fidelidade e piedade. Capítulo 14 Comparação entre três tipos de viúvas 17. Imaginemos, agora, três tipos de viúvas e demos a cada uma qualidades que se encontram reunidas na pessoa de Ana. A primeira não teve senão um esposo, mas sua viúvez não durou muito, pois viveu longamente com seu marido. Contudo, sua piedada não era muito fervorosa, a ponto de se dedicar ao jejum e oração. A segunda viúva que podemos imaginar, perdeu muito depressa um primeiro marido. Em seguida, a um segundo, não menos rapidamente. E depois ela praticou a viúvez até uma idade avançada, mas também não com muito fervoroso jejum e oração. A terceira viúva, imaginar, teve dois maridos e viveu longamente com cada um dos dois, ou só com um deles. Tornando-se viúva, quando ainda podia se casar e ter filhos, ela se engajou numa casta viúvez. Voltou-se inteiramente para Deus, preocupada a fazer incessantemente o que era agradável a ele. Tal como Ana, ela serviu o Senhor, dia e noite, no jejum e na oração. Se for discutido, qual das três é mais merecedora? Quem não vê que nessa competição, deve se dar a palma maior piedade e fervor. Suponhamos três outras viúvas, das quais cada uma realize duas dessas condições, sem que nenhuma realize as todas. Sem dúvida alguma, serão declaradas melhores as que procuraram possuir as duas vantagens seguintes. Uma humildade mais piedosa, e uma piedade mais profunda. Quarta sessão. Votos a Juliana 18. Nenhum desses seis tipos de viúvas enquadra-se exatamente com o teu caso, ó Juliana. É porque tu podes pretendê-lo, caso observares o teu voto até velhice, tal como se distinguiram e Ana. Não tiveste senão um esposo que não viveu longamente contigo. É porque, se obedeceres ao conselho do apóstolo, aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe a sua confiança em Deus, e persevera em súplicas e orações dia e noite, e se evitares com vigilância e prudência, o que se segue, mas a viúva que só busca o prazer, mesmo se viva, já está morta. Nesse caso, os três bens que foram os de Ana serão também os teus. Possuís filhos, ao passo que Ana, talvez, não os tenha tido. Teu mérito, aliás, não é de os ter tido, mas de ter exposto todo o teu zelo a educá-los, e educá-los na piedade. Que eles tenham nascido é consequência da fecundidade. Que vivam é uma felicidade. Que tenham sido educados, como o foram, é questão de teu querer e de tua autoridade. Que os homens te felicitem de os teres tido, mas que imitem tua maneira de os educar. Ana reconheceu a Cristo nos braços de sua mãe virgem, uma luz profética, e tu, uma graça evangélica, te tornaste a mãe de uma virgem de Cristo. Assim, essa virgem pura, que de boa vontade e sob seu pedido, ofertaste a Cristo, acrescenta aos méritos de duas viúvas, da sua mãe e da sua avó, algo a seu próprio mérito de virgem consagrada. Pois não é uma pequena vantagem para te possuir esta tua filha. E nela, é o que tu e tua mãe não sois, vós mesmas. É para que ela pudesse nascer de ti que o casamento te privou da santa virgindade. Quinta sessão, conclusão da primeira parte capítulo 15 e 19. Todos esses diferentes méritos do casamento e das diversas espécies de viúves, eu não os discutiria nesta obra, se aquilo que eu te escrevo, fosse só para ti. Entretanto, este gênero de assunto comporta questões muito difíceis. Foi isso que eu quis dizer algo mais do que aquilo que te concerne pessoalmente, visto que certas pessoas não se consideram sábias, a não ser se se empenharem, digo, a discutir judiciosamente, mas a pôr em pedaços os trabalhos dos outros. Minha intenção foi ainda que não somente te contentes em cumprir o que prometeste, mas ainda, que faças progressos em teu estado. Isso, para teres enfim, uma noção mais precisa e firme da vantagem do voto que se opõe ao casamento. Não ele ser um mal, mas como um bem de ordem inferior. Os censores de um segundo casamento das viúvas, mesmo ao praticarem a continência com ardor espantoso, abstendo-se de coisas das quais tu guardas o uso, não devem te seduzir. Assim, partilhe seus sentimentos, mesmo não podendo imitar o que eles mesmos fazem. Com efeito, ninguém deseja se tornar um louco furioso, mesmo se verificarem que as forças de um louco furioso são superiores às de homens sádios. Importa, pois, que uma doutrina pura seja um ornamento e salvaguarda do que há de bom em teu compromisso. É aí, precisamente, que a mulher católica, mesmo tendo-se casado diversas vezes, é julgada superior à mulher herética, ainda que esta tenha sido casada uma só vez, e mesmo se tivesse ficado virgem. Esses três estados, o casamento, a viúvez e a virgindade dão ocasião a muitos problemas e a muitas perplexidades. Seria preciso, para se discutir sobre eles, muita penetração, e para resolver as questões, muita aplicação e tempo. Isso para se chegar a não ter senão ideias justas, ou se se apresentarem ideias falsas, que era Deus de nulas dar a conhecer. Eis como o apóstolo nos aconselha, com razão, qualquer que seja o ponto a que chegarmos, conservemos o rumo. Ora, nós chegamos, em relação ao assunto de que tratamos, a colocar a continência acima do casamento, e a santa virgindade acima da continência das viúvas. Enfim, aprendemos a não condenar, sob o pretexto de elogiar a nossa profissão ou a dos nossos, nem umas núpcias que, longe de ser um adultério, é sempre um verdadeiro casamento. Ponto acerca desses assuntos, nós já dissemos muito mais, no livro, o bem do matrimônio, e em um outro sobre a santa virgindade, e enfim, numa obra que compusemos com todo cuidado de que fomos capazes. Contra o maniqueu Fausto, pois este, atacando com aspereza em seus escritos o casto casamento dos patriarcas e profetas, desencaminhou aí, da santa doutrina, os espíritos de alguns ignorantes. Segunda parte. A viveza a dom de Deus. Capítulo 16. A continência é dom, necessidade de agradecer ela. 20. No início deste opúsculo, propus dois pontos importantes, e prometi desenvolvê-los. Um, referente à exposição da doutrina, e outro, à exortação. Completei o melhor que pude a primeira parte, sobre a natureza do tema. Venhamos agora, à exortação, a fim de que o aprendido prudentemente como um bem seja, agora, ardentemente amado. Sobre isso, advirto-te logo de começo a considerares como benefício de Deus todo o amor que dedicares a essa predosa continência. Dá graças a Deus de a te ter dado tão largamente o seu espírito. Difundiu ele a caridade divina em teu coração, a ponto de fazer-te renunciar ao que te era permitido, tendo em vista amor bem melhor. Ele te concedeu, com efeito, a graça de não teres gosto no novo casamento, quando este te era lícito. E após, a graça de o interditar, mesmo se o gosto ele te atrair. Sobretudo, a graça de te ter tornado tão firme a ponto de não o desejares, portanto, de não realizar o ilícito, uma vez que não contraíste quando a ele tinhas direito. Também deves a Deus o teres merecido, sendo viúva de Cristo, ver tua filha tornada virgem de Cristo. Enquanto oras como Ana, ela ora como Maria. Quanto mais reconheceres que esses são dons de Deus, mais encontrarás a felicidade em corresponder. Na verdade, há esses benefícios. E não serás feliz se não sabendo a quem deves tais bens. Escuta o que diz o apóstolo sobre isso. Quanto a nós, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Muitos, certo, receberam de Deus abundância de dons, e ignoram a quem os devem. Vangloriam-se numa ímpia vaidade. Mas ninguém freioi, realmente, dos dons divinos, se se mostrar ingrato para com doador. Corações ao alto, exortam-nos durante os mistérios sagrados. Mas nós não o podemos elevar sem a ajuda do que nos faz dar essa ordem. Assim, para que não nos glumariemos como se fosse freio de nossos esforços e o grande benefício da elevação dos corações, a oração prossegue. Damos graças ao Senhor nosso Deus. E somos advertidos logo depois de que é coisa digna e justa. Bem sabes de onde são tiradas essas palavras e sentes que obrigação e santidade elas recomendam. Guarda, pois, e conserva o que recebeste e dá graças ao doador. Se te é próprio, o receber e o guardar, nada possuirias, entretanto, se não os tivesses recebido. Há orgulho que se vangloria de maneira ímpia de possuir como se tudo viesse de si mesmo. A verdade declara pela boca do apóstolo, que é que possuis que não tenhas recebido. E se o recebeste, que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido. Capítulo 17 O Erro Pelagiano Necessidade da Graça e da Oração 21 Tive que me estender sobre essa advertência. Ser necessário prevenir e fugir de certos pequenos tratados, que começaram a se alastrar aos ouvidos e ao espírito de muitos. Seus autores, é preciso dizê-lo com lágrimas, são inimigos da graça de Cristo. Pretendem nos persuadir de que mesmo a oração feita ao Senhor para não cairmos em tentação, nos é dispensável. Querem exaltar a liberdade humana a tal ponto que nos julguemos capazes de cumprir, sem o auxílio da graça, os preceitos divinos. Aí, segue-se que em vão disse o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E em vão dizemos na oração dominical, não nos deixeis cair em tentação, já que está em nosso poder não sermos vencidos pela tentação, para que haveríamos de pedir não cairmos nela, ou de ela não sermos seduzidos. Se se é o caso, façamos antes o que depende de nossa liberdade, e de seu poder absoluto, e riremos do que diz o apóstolo, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Fiquemos firmes, repetindo, que pedir a Deus o que está em meu poder. Não, que não pense assim quem faz questão de pensar direito. Antes, peçamos a Deus nos dar o que ele nos manda ter. Com efeito, ele nos manda ter o que ainda não possuímos, só para nos advertir de que é preciso pedir. E quando tivermos consciência de possuir o que ele nos manda ter, compreendamos também de quem recebemos esse poder. Que não nos aconteça, inchados e ensoberbecidos pelo espírito do mundo, ignorar os dons de Deus. Nós não destruímos a liberdade humana, ao exaltar com o predoso agradecimento, em vez de a negar ingrata insolência, essa graça de Deus que vem ajudar a nossa liberdade. O ato de querer é bem nosso, mas a vontade é estimulada para se erguer, curada para estar em bom estado, dilatada para chegar à meta, enfim, pronta para possuir o prêmio. Se não fôssemos nós a querer, tampouco seríamos nós que receberíamos os dons, nem quem os possuiríamos. Quem, na verdade, possuiria continência, para escolher entre os dons de Deus, aquele sobre o qual discorremos traço? Quem possuiria continência a não ser o que a quer? Ninguém receberia esse dom se não o quisesse. Ora, a quem devemos a faculdade da vontade de livre receber e possuir? Se procuras a quem o devemos, consulta a Escritura. Ou melhor, se já o sabes, lembra-te do que leste, ao me dar conta de que somente ganharia a sabedoria, se Deus me concedesse, e já era sinal de entendimento saber a origem desta graça traço. Dirigi-me ao Senhor e rezei. São esses dois grandes dons, a sabedoria e a continência. Pela sabedoria, formamos-nos no conhecimento de Deus, e pela continência, não ficamos conformados com este século. Deus manda-nos ter a sabedoria e sermos continentes, porque privados dessas duas qualidades não podemos ser nem justos nem perfeitos. Oremos, pois, ao que nos admoesta com sua ajuda e inspiração, a pedir o que nos manda ter. Oremos para que nos conserve o que já nos deu. E oremos para que supera o que ainda não nos concedeu. Em todas as circunstâncias, oremos e demos graças pelos benefícios já recebidos, e confiemos receber o que ainda esperamos, pois não somos ingratos. Aquele mesmo que deu às esposas fiéis o poder se preservarem da fornicação e do adultério, concedeu também às virgens puras e às viúvas santas o poder se absterem de relações matrimoniais. Essa é a virtude chamada, com propriedade, integridade ou continência. Mas se recebemos a continência de Deus, teremos a sabedoria nós mesmos? O que, então, significaria a palavra do apóstolo Tiago? Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada. A essa questão, eu já respondi longamente em outros opúsculos meus, o quanto Deus me ajudou. Aliás, o quanto Ele nos torna capazes. Ainda devemos de voltar a tratar do assunto, dada a oportunidade. Capítulo 18 Sem a graça agindo no interior, nada vale a exortação exterior. 22 Decidi discorrer sobre a necessidade da graça, causa de alguns irmãos nossos, amicíssimos e queridíssimos, que se deixaram envolver nesse erro, sem malícia alguma de sua parte, mas envolvidos entretanto. Ao exortarem alguém à justiça e à piedade, julgam que sua exortação opera pela força do homem junto ao homem, para que o esforço humano se exerça. Não creiam que a graça de Deus ajuda. O bom resultado vem unicamente do arbítrio e da vontade livre, como se ela pudesse ser bastante livre para realizar alguma boa obra, sem ser libertada pela graça de Deus. Não percebem ser dom de Deus o fato mesmo de poderem exortar com vigor a vontade preguiçosa do homem e levá-lo a iniciar vida honesta, a inflamar as vontades indiferentes, a corrigir as perversas, a converter as desencaminhadas, a pacificar as rebeldes. Pois só assim podem eles, de fato, persuadir aqueles a quem aconselham. E caso não o consigam, que fazem? De que o servem tantos discursos? Que abandonem então os homens a seu livre arbítrio? Se conseguem exercer essa influência, que pensem, seria possível a um homem influir tanto com a sua única palavra sobre a vontade do homem, e Deus, com a sua graça, nada poderia fazer. Bem ao contrário. Qualquer seja a eloquência humana para insinuar a verdade na vontade do homem, pela habilidade do raciocínio e suavidade do discurso, para alimentar a caridade, expulsar o erro pela doutrina e o torpor pela exortação. Contudo aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa tão somente Deus, que dá o crescimento. Em vão o operário multiplicará seus esforços exteriormente, se o Criador não operar secretamente, no interior. Espero, pois, que esta carta, pelos bons cuidados de vossa excelência, chegue logo às mãos daqueles de quem eu acabo de falar. É nessa intenção que eu pensei dever colocar aqui essas observações. E também, para que tu mesmo ou algumas outras viúvas, que lerem estas páginas ou as ouvirem ler, saibais que vos é de proveito na aquisição dos bens da continência e no seu amor, mais valem as vossas orações do que as nossas exortações. Assim, se encontrar desadiantamento pelas explicações que vos remetemos, é preciso atribuí-lo inteiramente à graça daquele em cujas mãos estamos nós e nossas palavras, assim como está escrito. Capítulo 19 Procurar sempre agradar a Deus 23. Se ainda não consagraste a Deus a tua viúvez na continência, sem dúvida, exortamos a que o faças. Se já emitiste o voto, exortamos a que nele perseveres. Contudo, parece-me dever apresentar as pessoas, que talvez pensem em casar de novo, o que lhes fará amar e desejar o santo estado de viúvez. 23. Prestemos ouvidos à voz do apóstolo, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Observemos que São Paulo não diz, ela cuida das coisas do mundo a fim de não serem santas. Mas é certo que a santidade conjugal será menor, devido às preocupações que dá o pensamento dos prazeres mundanos. É toda essa tensão da alma que é dispensada nas coisas, em vista de agradar ao marido, que a cristã não casada economiza e concentra na intenção de agradar a Deus. Considera, pois, a quem agrada, a que agrada ao Senhor. E certamente, ela será tanto mais feliz, quanto mais conseguir agradar-lhe. Ao contrário, quanto mais se preocupar com as coisas do mundo, menos lhe agradará. Portanto, procura com reta a intenção agradar ao mais belo dos filhos dos homens. É graça sua que sois agradáveis àquele em cujos lábios está difundida a graça. Cede-lhe agradáveis, também, essas são de pensamentos que haveriais de vos ocupar nas coisas do mundo para agradar a um marido. Agradai aquele a quem o mundo desagradou, para os que lhes são agradáveis poderem estar livres. Ele, sendo o mais belo dos filhos dos homens, foi visto na cruz de seu suplício, onde não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Foi, contudo, ter ficado assim desfigurado que nosso Redentor pagou o preço de vossa beleza, isto é, da beleza espiritual. Pois toda a beleza da filha do rei está dentro. Agradai-lhe com essa beleza. Conquistai essa beleza com cuidado, com zelo, com solicita atenção. Ele não é musador nos falaciosos. Ele se delicia com a verdade do que é verdadeiro. Lembrai-vos de vossas leituras. Ele chama-se a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Correi até ele, passando ele. Procurai agradar-lhe com o que é dele. Vivei com ele, nele e ele. A mais ser desamadas tal esposo, com sentimentos verdadeiros, numa santa castidade. A beleza espiritual de Demetria diz, de Juliana e da Matrona Prova 24. Que estas palavras cheguem também ao ouvido interior da Virgem Consagrada, a tua santa filha. Será para eu considerar se ela te precede no reino de vosso rei? Seria essa outra questão? De qualquer maneira, deveis ambas, mãe e filha a traço, de igual modo, procurar agradar a ele, pelo esplendor da castidade, tendo as duas renunciadas núpcias, tuas segundos bodas, e ela a todas, sem distinção. Certamente, se existissem maridos a quem fosse preciso agradar, tu te envergonharias de te enfeitar para ele, ao mesmo tempo que a tua filha. Agora, hein, não penseis ser vergonhoso ambas se enfeitarem, porque não é censurável, mas até glorioso, que sejais amadas pelo mesmo amor. Mesmo no caso de ter desmarido, não usareis pó, ruge ou outras pinturas no rosto. Julgareis que eles não deveriam ser enganados com esses artifícios, e que seria indigno de vós enganá-los. Portanto, aquele rei que desejou a beleza da única esposa de que sois membros, agradai na veracidade. Ela, Demetriades, sua integridade virginal, tu pela continência da vivez, ambas, pela beleza espiritual. Dessa beleza, também a avó, tua sogra, apesar de envelhecida pelos anos, resplandece como vós, porque, enquanto a caridade prolongar o vigor dessa beleza, não pode a idade formar nela ruga alguma. Tendes assim, junto de vós, em vossa casina de Cristo, uma voz santa, a quem podeis consultar sobre a perseverança. Ela vos dirá como lutar contra esta ou aquela tentação, o que fazer para vencê-la com mais facilidade e que precaução tomar para não serem renovadas as ciladas. Em todas essas coisas ela te há de instruir com a segurança de longa experiência, com a benevolência de seu amor, a vigilância de sua predade, a serenidade de sua idade. Particularmente, consulta em tais assuntos, ela que já tem experiência do que estás a passar. Quanto à vossa filha, ela canta o cântico que, conforme o apocalipse, as virgens somente é permitido cantar. Proba ora a voz ambas, com mais solicitude do que si mesma. Preocupa-se, contudo, mais com a neta, a quem falta triunfar das tentações maior espaço de anos. A ti, ela te vê pela idade, mais próxima da sua própria, e manda essa querida filha. Eu creio que, se vices a jovem casar-se, ainda que isso já não lhe seja lícito e Deus não o permita, tu te envergonharias de dar à luz ao mesmo tempo do que ela. Quanto te resta ainda de anos fecundos, pois ainda não és anciã, para poderes partilhar, com tua filha, a fecundidade de pensamentos e boas obras. Não é sem razão que tua sogra está mais preocupada com tua filha do que contigo, e o mesmo acontece contigo, tu que és mãe. É mais o que a virgem consagrou a Deus, e resta-lhe tudo realizar, pois apenas iniciou. Que o Senhor escute as preces de Proba, para aproveitare santamente dos méritos da que em sua juventude deu à luz o teu marido, e que na velhice forma o coração de tua filha. Assim todas vós, igualmente, em um só impeto e com o mesmo coração, aplicai-vos a agradar vossos costumes ao único esposo da única esposa, em cujo corpo viveis do mesmo espírito, e permanecei assíduas nas orações. Capítulo 20 Desprezar os prazeres do mundo 25 O dia que se passou não volta no futuro, o hoje caminha para ser ontem, e depois do dia presente transcorrido, virá o amanhã. Eis como tudo passa, o tempo e as coisas temporais. Assim, até que se realize a promessa que perdura, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se o mundo é para perecer, que a mulher casada há de ter filhos. E se ela pensa poder gerar com o seu coração e não com a sua carne, que motivo há de se casar? Mas e o mundo vai durar? Que não se há de amar mais aquele que em mundo foi feito. Se casos atrativos do mundo forem cortados de vez, não há motivo para a alma cristã procurá-los ainda com avidez. Mas se ainda perdurarem, é para serem usados na santidade. No primeiro caso dessas duas alternativas, nenhuma esperança é para ser mantida das atrações do mundo. No segundo caso, que a maior glória seja a da caridade. Quantos ou que tipo de anos hão de se passar para se ver ainda resplandecer a flor da idade, na ordem corporal? Não poucas mulheres que pensavam no casamento, e o desejavam com ardor, com o tempo envelheceram, se verem desprezadas ou postergadas. Desse modo, não mais vão ter gosto no casamento, mas vergonha. Muitas outras, logo após o casamento, viram o seu esposo partir para muito longe. Chegaram a ganhar idade, à espera de sua volta. E como viúvas prematuras, aconteceu-lhes de nem mesmo poderem acolher seus maridos idosos ao retornarem. Se, pois, diante do desprezo ou das delongas de um noivo, se durante as longínquas viagens de um esposo, a concupiscência da carne pode ser vencida de maneira a evitar a fornicação e o adultério, que não poderia sê-lo para evitar o sacrilégio. Se essa concupiscência pode ser reprimida em seu ardor pela distanciamento, que não seria sufocada, esfregando-a pela abstenção voluntária. Sem dúvida, a paixão faz-se mais ardente entre os que não perdem a esperança de a satisfazer. Ao passo que, os que prometem a Deus a castidade dos não casados, suprimem essa mesma esperança que atiça o amor. É assim, pois, que a concupiscência é mais facilmente refreada, quando nenhuma esperança entretém o fogo. Contudo, se a oração não for empregada para vencê-la, essa mesma paixão ilícita virá ser desejada ainda com ardor maior. Capítulo 21 Meios de Obter as Alegrias Espirituais 26. Que no santo estado de castidade, os prazeres espirituais sucedam aos prazeres carnais. São eles, leituras, orações, salmos, bons pensamentos, assiduidade em boas obras, esperança na vida futura, elevação do coração. Todos esses bens sejam dadas ações de graças ao Pai das luzes de quem provam, sem dúvida alguma, ao dizer da Escritura, todo dom precioso e toda a dádiva perfeita. Entretanto, em compensação das alegrias que a mulher casada encontra no casamento, a que não é casada pode passar a recorrer para se consolar a outros prazeres carnais. O que diria eu sobre as más consequências disso, quando o próprio apóstolo já declarou, a viúva que só busca a prazer, mesmo se vive, já está morta. Longe de vós essa infelicidade de que a avidez de riquezas vos domine, no lugar do desejo do casamento, e que o amor às riquezas venha substituir em vossos corações o amor ao marido. Ao observar o que se passa na sociedade, nós constatamos frequentemente certas pessoas, em quem a repressão da luxúria veio a desenvolver a avareza. Acontece tal coisa com os sentidos corporais. Os cegos possuem um ouvido mais apurado e distinguem muitos objetos pelo tato. Ao passo que os que têm o bom uso da vista não possuem essa delicadeza no tato. Vê-se aí que a faculdade de sentir, privada de um de seus canais, a dos olhos traço, exercita-se mais vivamente nos outros pela acuidade de percepção, como se se esforçasse compensar em um sentido o que lhe foi tirado em outro. Do mesmo modo, o desejo carnal, privado da satisfação da volúpia, aplica-se, muitas vezes com impeto acrescido, ao apetite pelo dinheiro. Reprimido de um lado, o impulso volta-se com mais violência para outro. Que em vós, em amor das riquezas se esfrie, ao mesmo tempo em que o amor do casamento, que o predoso emprego dos bens que possuís seja dirigido para as delícias espirituais, a fim de que vossa liberalidade se exerça mais a socorrer os pobres, do que enriquecer os avarentos. Ao tesouro celeste não chegam os dons dos cobiçosos, e sim as esmolas dadas aos pobres. Elas acrescentam imensa eficácia as orações das viúvas. Jejuns e vigílias, à medida que não perturbam a saúde e traço, se forem unidos à oração, à salmodia, à leitura, à meditação da lei de Deus, transformam-se também em delícias espirituais, mesmo se parecem penosas. Com efeito, trabalho algum é penoso para os que amam. Ao contrário, eles encontram aí o seu deleite. Assim acontece com os caçadores, os que procuram aprisionar pássaros, os pescadores, os vinhateiros, os negociantes e com todos os que se dedicam a algum jogo. O importante é saber o que se há de amar. Porque quando se ama não há fadiga, e se houver fadiga, ama-se a fadiga. Considera quão vergonhoso e deplorável é a fadiga que deleita, tratando-se da caça de pássaros, de encher a cesta ou a sacola da pesca, ou ainda a cesta de jogos de bola. Entretanto, ao se tratar de conquistar o beneplácito de Deus, não agrada o esforço. Capítulo 22 Cuidar da sua boa reputação 27 Em meio a todos os prazeres espirituais de que gozam as não casadas e as viúvas, sua conduta exterior deve ser santa. Contudo, também, prudente, com receio de que sua vida, não sendo uma libertinagem, sua reputação assim se torne negligência. É preciso, além disso, não dar ouvidos a essas santas pessoas, homens ou mulheres, que, ao serem censuradas certa negligência a esse respeito, que lhes valeu suspeita da qual sabem sua vida estar isenta, respondem, dizendo que lhes basta a consciência diante de Deus, desprezando o julgamento dos homens. Fazem isso sem nenhuma prudência e não sem alguma crueldade. No fundo, elas matam a alma dos outros, seja porque admitem a blasfêmia contra a vida do Senhor, quando a calúnia contra a vida dos santos. Casta que esta seja, consideram-na vergonhosa, seguindo a sua suspeita. Sob esse pretexto, os caluniadores podem vir a mitar, não o que veem, mas o que imaginam de mal. Se o que guarda sua vida pura de toda infâmia e de todo mal, faz-se a si mesmo bem. O que protege também a sua reputação exerce. Além do mais, misericórdia para com o próximo. Nossa vida é necessária para nós. Nossa boa reputação é para os outros. E o que, caridosamente concedemos aos outros para sua salvação, certo, para nós, resultará também em serviço muito útil. Não é à toa que diz o apóstolo, preocupamo-nos com o bem não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. E ainda, não vos torneis ocasião de escândalo. Assim como eu mesmo me esforço a agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Em outra exortação afirma, finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Notai que entre os bens recomendados, São Paulo não deixou de colocar, o que é honroso, e termina a enumeração com estas duas palavras, se há algo virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. A virtude relacionam-se todos os bens lembrados acima, mas a boa reputação relaciona seu louvor. Creio que o apóstolo não fazia grande caso do louvor dos homens, pois diz em outro lugar, quanto a mim, pouco me importa ser julgado vós ou tribunal humano. E a Lures, se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E ainda, o nosso motivo de ufania é este testemunho da nossa consciência. Desses dois bens, a saber, a vida honesta e a boa reputação, ou dito mais brevemente, a virtude e o louvor. Ele guardava muito sabiamente o primeiro bem para si mesmo, e do outro cuidava caridosamente, em vista do próximo. Contudo, muitas vezes as mais cuidadosas precauções humanas não podem afastar de modo cabal as suspeitas, mesmo as mais malévolas. Assim, onde nós tivermos aplicado o máximo de precaução possível, quando alguns procuram manchar nossa reputação, seja que suponham o mal ou que o julguem real traço, guardemos, apesar disso, a paz de consciência e a alegria. Tenhamos certeza de que a nossa recompensa será grande nos céus, ainda mesmo que os homens digam muito mal de nós, que vivemos, todavia, na piedade e na justiça. Essa recompensa é o soldo dos que combatem com as armas da justiça, na mão direita e como na esquerda, isto é, através da glória e da obscuridade, através da amar e da boa fama. Capítulo 23 Orar pela perseverança e cuidar do bem a fazer aos outros. Capítulo 28 Prossegui, pois, vossa caminhanda e correi com perseverança para alcançar o prêmio, e pelo exemplo de vida e palavras de exortação, atraí após vós todos os que pudertes. Que esse zelo, pelo qual estimulais numerosas imitadoras, não se anule diante das vãs contestações dos que dizem, como subsistiria o gênero humano se todos observassem a continência. Dizem isso como se este século não estivesse se prolongando, se não para ser completado o número dos santos. O mais depressa esse número se complete, o menos há de demorar o fim dos tempos. Tampouco não vos deixeis afastar do zelo de convencer os outros sobre a excelência de vosso estado, ao vos dizerem, visto que o casamento é um bem, como estarão representados todos os bens no corpo de Cristo, os maiores como os menores, caso todos venham a vos imitar no louvor e no amor à continência. Primeiramente, mesmo no esforço para que todos sejam continentes, bem poucos o serão. Com efeito, nem todos são capazes de compreender essa palavra. Mas como está escrito, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Entenderão só os que puderem, mesmo se isso for pregado aos que não entendem. Em segundo lugar, não devemos temer que todos venham a entender e, então, alguns dos bens menores, isto é, a vida conjugal, vem a faltar no corpo de Cristo. Se todos escutassem e entendessem, abraçando a continência, deveríamos concluir que isso está conforme o designio de Deus, que assim decidiu, ser essa espécie de bens, o casamento, já suficientemente representado pelo grande número de membros de Cristo que passaram este mundo, nesse estado. E ainda, se todos fossem continentes, como seria dada a honra dos continentes aos que conseguiram trazer, para o celeiro do Senhor, o freuto à razão de 31, se aí se entende o bem do casamento. Todos esses bens, em, possuem seu lugar próprio no corpo de Cristo, mesmo se no futuro nenhuma mulher quiser se casar, nem homem algum tomar esposa. Com toda segurança, portanto, insisti, junto de quem puderdes, para que se torne o vós que sois. Rezai com perseverança e fervor, a fim de que com a ajuda da destra do Altíssimo e a abundância da graça misericordiosíssima do Senhor, persevereis em vosso estado presente, e possais progredir no que será a vossa condição futura. Conclusão da carta 29. Enfim, suplico-vos aquele de quem recebestes esses dons e de quem esperais a recompensa, de mim inserir em vossas orações, com toda a vossa igreja doméstica. Minhas cartas, creio eu, seguiram a ordem bem lógica. A vossa mãe, já adiantada em idade, eu escrevi a carta sobre a oração. Pois é a ela, menos preocupada com a própria pessoa do que com a vossa, a quem toca lutar vós, na oração. E a ti, de preferência a ela, eu envio este opúsculo sobre a continência na viúvez, porque vos resta ainda superar o que a idade dela já venceu. Enfim, quanto à Santa Virgem, tua filha, se ela deseja um de nossos trabalhos relativos à sua profissão ao importante livro meu sobre a Santa Virgindade, que ela o leia. Eu te havia aconselhado a que o lesses também, porque contei muitas coisas necessárias a ambos os estados, o virginal e o vidual. Se neste opúsculo toquei de leve sobre um ou outro ponto é porque já discorri ali, largamente, sobre o tema, que perseveres na graça de Cristo. Carta 188, a Juliana Introdução 1, antecedentes da carta a ocasião da tomada de véu e consagração de Demetriades, filha de Juliana e neta de Proba, estas, ao comunicar o feliz acontecimento aos escritores cristãos mais em vista no momento, pediam a eles para ajudar a darem a jovem com os seus conselhos. Dirigiram-se a Agostinho, bispo de Ipona, ao Papa Inocêncio I, a Jerônimo de Belém, e também ao monge Bretão Pelágio. O bispo de Ipona, após a curta carta de felicitações, na carta a opúscula Juliana sobre os bens da viuvez recomenda a leitura de seu livro de Sancta Virginitate escrito em 410. 2. A carta de São Jerônimo a Demetriades Jerônimo, de Belém, envia carta magnífica de felicitações que constitui o verdadeiro tratado sobre a virgindade. Possuímos essa famosa carta a Demetriades traduzida em português pelas monjas beneditinas da abadia Santa Maria. Em São Paulo citemos uma curta, mas incisiva passagem. Apenas algumas províncias conheciam Demetriades quando ela era noiva de um só homem. Agora, é o mundo inteiro que sabe que ela é uma virgem consagrada ao Cristo. 3. A carta de Pelágio, outra carta, muito extensa, começou a circular sob diversos nomes, que despertou suspeitas em Agostinho e Elípio, o bispo de Tagaste. Descobriram ali o vírus pelagiano. Já na carta opúsculo sobre os bens da viuvez Agostinho prevenia contra as infiltrações heréticas. Juliana lhe respondera de maneira a tranquilizá-los. Eis uma passagem da famosa carta de Pelágio, Tens, Demetriades, Doravante, grande superioridade sobre as outras jovens. A nobreza de tua origem, tuas riquezas provam de teus pais e não de ti. Teus tesouros espirituais, ao contrário, a ti somente os deves. Essa longa carta foi conservada e encontra-se na patrologia latina de Migni, Vó. 33. Em apêndice às cartas de Santo Agostinho. O bispo de Pona denomina livro. 4. Data e características da carta 188 de Santo Agostinho só em 417 ou em princípios de 418, quando a carta de Pelágio circulava amplamente, a exaltar o valor do esforço humano e diminuir a necessidade da humildade da oração de pedido da graça de Deus, que Agostinho, juntamente com seu amigo Alípio, escrevem a Juliana, de forma clara, para prevenir mais uma vez a esse seu pequeno rebanho de escol, contra as orgulhosas doutrinas pelagianas. O santo doutor suplica a Juliana defender sua filha contra esse escrito tão envenenado. Vês a perversidade que essas palavras dissimulam. Não praza a Deus que é virgem de Cristo as escute com prazer. É unicamente da liberalidade de seu esposo que ela há de esperar os seus ornamentos. Caso contrário, ela não se gloriará no Senhor, mas em si mesma. Esta carta 188 consta de 3 capítulos e 14 tensão números.5. Pelágio e os erros dos pelagianos Pelágio era monjo da Bretanha, que veio morar em Roma nos começos do século 5. Valentemente auxiliado seu discípulo celeste, propagou sua doutrina na Sicília e, em seguida, na África, aonde chegou em 410, fugindo do saque da cidade de Roma. Em 416, dois concílios, realizados em Cartago e em Melevo, denunciarão os heréticos e, em 417, o Papa Inocêncio condenou o Pelágio. Agostinho tomou parte muito ativa em toda essa luta. Os pelagianos sustentavam ser tudo possível para a vontade do homem, e que este não necessitava da graça divina para elevar-se até a virtude e obter a salvação. Jesus Cristo não veio ao mundo para resgatar-nos do pecado original, e, conseguinte, da morte, mas somente para dar-nos exemplo e exortar-nos a buscar vida mais alta. O pecado original não existe. Os homens nascem bons e puros como era o primeiro homem antes da queda. O batismo não é absolutamente indispensável, bem como não é a oração. A observância da lei moral nos salva do mesmo modo que o Evangelho. Isso, como se vê, é esvaziar o conteúdo mesmo do cristianismo, negar muitos de seus princípios fundamentais, a redenção, a graça, o pecado original, a eficácia dos sacramentos e da prece, e reduzí-lo a uma espécie de religiosidade laica e estoica, fundada na devoção nominal a Jesus e na inocência presumida do homem. O pelagianismo é, assim, um movimento regressivo da evolução religiosa. Falta a profunda experiência do mal e da libertação Cristo. É uma deificação da natureza humana. Agostinho defendeu, como o novo Paulo, a primazia de Deus e a primazia da cruz de Cristo, acima de todos os esforços humanos. Ele sabia, com a sua dolorosa experiência do pecado, quanto o homem é perseguido pelas concupiscências de toda espécie. O quanto é necessária a graça. Texto a Juliana. Respeitável Senhora. Com as devidas honras em Cristo. Muy digna e ilustre filha. Alípio e Agostinho. Saudação no Senhor. Capítulo 1. Foi acontecimento grato e feliz que a carta de vossa reverência nos achasse reunidos em Ipona. Assim, pudemos trocar ideias juntos. Alegramo-nos de saber que viveis em Columis. Igualmente anunciamos estar bem confiantes de que gostarias de o saber, respeitável Senhora. Com as devidas honras em Cristo e muy digna e ilustre filha. Sabemos, perfeitamente, que conheceis muito bem o grande afeto na religião que vos devemos e o quanto nos preocupamos vós, diante de Deus e diante dos homens. Em nossa limitação aprendemos, primeiramente pelas cartas, e em seguida também pela presença, que sois piedosa e católica, isto é, sois autêntico membro de Cristo. Ao ouvir e acolher a palavra de Deus nosso ministério, como disse o apóstolo, foi não como palavra humana, mas como na verdade é, palavra de Deus. Esse nosso ministério, com a ajuda da graça e da misericórdia do Salvador, produziu em vossa casa não tantos freutos que, quando bodas humanas estavam preparadas, a Santa Dimétria preferiu o abraço espiritual daquele esposo, o mais belo de todos os filhos dos homens traço, com quem se dispôsam as virgens para alogar fecundidade espiritual abundante, sem perda da integridade corporal. Teríamos ignorado a atitude com que nossa exortação foi recebida pela fiel e nobre virgem, se não nos tivesse feito saber o alegre anúncio e verás testemunho de vossa carta, após a nossa partida. Ela professou a santidade do estado virginal, e dizeis que tão grande dom de Deus se alcançara a nossa intervenção, já que Deus planta e rega a meio de seus servos. 2. Assim sendo, ninguém nos desaprovará se nos mostramos solícitos, preocupando-nos de vos admoestar a que eviteis os dogmas contrários à graça de Deus. O apóstolo manda-nos insistir na pregação, não só oportuna, mas também inoportunamente. Não vos contamos no número daqueles a quem nossas palavras ou escritos possam parecer importunas, quando admoestamos a evitar, com cautela, o que não pertence à sã doutrina. 3. Recebestes nossa admoestação com ânimo muito grato. Na carta que nos enviastes, dizeis, vossa reverência me adverte a que não abra meus ouvidos a esses homens que com frequência corrompem a venerável fé com discussões ímpias. Dou-vos graças copiosas tão piedoso aviso. 3. Logo acrescentais, mas saiba, vosso sacerdócio, que eu e minha modesta casa estamos muito afastadas de tais pessoas. Toda a nossa família segue a fé católica, de modo que jamais se desviou nem se desvia, heresia alguma. Eu não me refiro somente àquelas seitas que dificilmente podem ser corrigidas, mas também àquelas que parecem admitir apenas pequenos erros. Isso é o que mais e mais nos obriga a não nos calar acerca de algumas pessoas, que se esforçam corromper mesmo os que estão sádios. Consideramos que vossa casa é uma pequena igreja de Cristo. E não é pequeno o erro dos que pensam ser a justiça, a continência, a piedade ou a caridade que temos. Nós a possuímos nós mesmos. Nos ter Deus assim feito. Dessa forma, fora de nos revelar o conhecimento dos preceitos, Deus não nos ajuda mais a vivenciar um amor que sua revelação nos ordenou executar. Dizem essas pessoas que a graça e a ajuda de Deus, para vivermos justa e retamente. Não é outra coisa que a natureza e a educação. Não querem, hein? Que Deus nos ajude a ter a boa vontade, no qual consiste em si mesmo viver de maneira correta. E essa caridade que se eleva tanto entre os dons de Deus, e que é o nome mesmo de Deus. Com ela, unicamente, cumpre-se em nós toda a lei ou a admoestação divina que realizamos. Dizem eles que para tanto basta-nos apenas a nossa liberdade. Não vos pareça pequeno erro esse de alguém se confessar cristão e de negar-se a escutar o que diz o apóstolo de Cristo. A caridade de Deus foi difundida em nossos corações. E para que ninguém cresce que a possui sua liberdade, acrescenta São Paulo logo a seguir, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendeis? Portanto, quão grande e nocivo erro é que alguém não confesse o quanto é grande a graça do Senhor. Pois a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Isso é que se diz. Tendo subido às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Capítulo 2 4. Como poderíamos deixar de alertar-vos, a quem devemos tanta direção, para que eviteis tais coisas quando lemos o livro que alguém escreveu a Santa Demetria? Desejamos saber se chegou esse escrito a vossas mãos, em uma próxima resposta. Que a Virgem de Cristo leia nesse livro e verifique se isto é certo. crer que sua santidade virginal e todas as suas riquezas espirituais foram obtidas unicamente seu próprio esforço. Mas ela, ao contrário, aprenda a ter sido Deus, para se tornar plenamente bem-aventurada, e não se mostrar ingrata. Que de tal nos livre Deus. Eis as palavras ditas nesse livro, tens aqui pelo que has de ser posta à frente de todas as outras, e com razão. Ou melhor, aqui está a tua grandeza. Pois a nobreza corporal e a opulência pertencem aos teus e não a ti. Mas ninguém pode te dar as riquezas espirituais senão tu mesma. Logo, com razão, has de ser louvada a isso, e seres preferidas demais, já que tais riquezas não podem estar senão em ti, nem proceder senão de ti. 5. Já vedes, a grave ruína que temos de evitar com essas palavras. Ao dizer, esses bens não podem estar senão em ti, se diz muito bem e com verdade. Mas dizer, pois procedem apenas de ti, é apresentar o veneno. Conceda Deus à Virgem de Cristo entender piedosamente a própria pobreza do coração humano e, portanto, não se adornar senão com os dons de seu esposo. Que Deus a livre de escutar com gosto as palavras daquela carta. Ouça antes o que o apóstolo diz, disposivos a um esposo único, a Cristo, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Receio, em, que, como a serpente seduziu Eva sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Que ela não dê ouvidos àquele que disse a respeito das riquezas espirituais. Ninguém as pode te dar, senão tu mesma. Ou ainda, essas riquezas não podem estar senão em ti, nem proceder a não ser de ti. Que escute, antes, aquele que disse, trazemos este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. 6. Sobre a mesma sagrada e virginal continência, obtida não si mesma, mas dom de Deus traço, que ela ouça ao próprio pedoso e verás doutor dos gentios, que, ao tratar desse assunto, disse, quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular, um deste modo, outro daquele modo, que ela escute do único esposo, não somente o seu próprio, mas de toda a igreja traço, que falou a respeito dessa castidade e integridade. Nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Assim, ela entenderá que, se possui tão grande e nobre dom, deve dar graças a Deus nosso Senhor. O que é muito melhor do que escutar as palavras de qualquer panegirista equivocado, para não dizermos adulador e sedutor? Desse modo me refiro para não parecer que julgo de modo temerar os ocultos pensamentos desse homem que afirma possuir tal dom pelo próprio esforço. Ora, como bem afirma o apóstolo Santiago, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do pai das luzes. Tua filha, com tua aprovação e júbilo, te precede pela santa virgindade. Vem a poste pelo nascimento, mas te antecede pela ação. Pela geração procede de ti, mas pela honra está à tua frente, pela idade te sucede, mas pela santidade te antecipa. O dom que não pudeste ter, passaste ao zufreio e no meio dela. Ela renunciou às bodas carnais para conseguir vantagens espirituais, não só para si, mas também para ti. Tu nela tens a compensação de seres menos, seres casada, para que ela nascesse. Esses dons divinos, sem dúvida, são vossos. Não procedem, em, de vós, mas de Deus. Possuís esses tesouros em corpos terrenos, tão freagens como se fossem de barro, para que a eminência da virtude seja de Deus e não vossa. Não vos admireis que digamos serem esses dons vossos, mas não procederem de vós. Pois também chamamos nosso ao pão cotidiano e, contudo, acrescentamos. Dá-nos hoje, para que ninguém pense vir de nós. 7. Está escrito, orai sem cessar. Tudo dá graças. Orai para perseverar e progredir. E dá graças porque não possuís vós mesmas esses dons. Quem nos separou daquela massa de morte e perdição que procede de Adão, não terá sido aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido? Que é que te distingue? Pergunta o apóstolo. A quem responda, minha boa vontade, minha fé, minha justiça. Dirá isso, se não escutar o que diz o apóstolo em continuação. Que é que possuís que não tenhas recebido? E, se o recebeste, que haverias de ti em soberbecer como se não o tivesses recebido? Não queremos que Demetria diz, a Virgem Consagrada, ouça ou leia, ninguém pode te dar as riquezas espirituais senão tu mesma. Logo, com razão, has de ser louvada a isso, e seres preferidas demais, já que tais riquezas não podem estar senão em ti, nem proceder senão de ti. Não queremos que ela se glorie desses dons como se não os tivesse recebido. Será muito melhor que diga, em mim, Senhor, estão os teus votos que pagarei em louvares a ti. E porque esses dons não procedem dela, que se lembre também de dizer, Senhor, foi tua vontade que daste firmeza à minha prosperidade. Tais obras que procedem dela, pela própria liberdade, sem a qual não se opera bem algum traço, não procedem, em, como diz aquele autor, exclusivamente dela. Porque a própria liberdade, se não for ajudada pela graça, nem poderá receber o nome de boa vontade. Afirme o apóstolo, pois é Deus quem opera em vós o querer e operar, segundo a sua vontade. E ele faz tal, não somente ao revelar os preceitos para conhecermos o que devemos fazer, mas também para inspirar-nos a caridade, a fim de executarmos com amor o que aprendemos. 8. Quão grande bem seja a continência, sabia-o já aquele que disse, e como ninguém pode ser continente a não ser que Deus lhe conceda. Não só sabia ser um bem muito grande e sumamente apetecível, mas também que não pode existir sem que Deus o conceda. Desse modo lhe havia ensinado a sabedoria, ao dizer, ao me dar conta de que somente obteria a sabedoria, se Deus me concedesse. E já era sinal de entendimento saber a origem desta graça traço, dirigi-me ao Senhor e rezei, dizendo de todo o meu coração. Logo, Deus nos ajuda não somente dando-nos a conhecer o que temos de praticar, mas também ajudando-nos a executar com amor o que aprendemos. De start, ninguém pode entender e tampouco ser continente, se Deus não lhe der esse dom. Ao contrário, aquele autor, que fala das riquezas espirituais, entre as quais há de estar enumerada essa luminosa e bela continência, não diz, elas podem estar em ti e proceder de certo modo de ti. Mas, não podem estar senão em ti, nem proceder senão de ti. Desse modo, não podem estar em ninguém mais a não ser nela mesma, nem proceder de ninguém mais senão dela própria. Daí, poder ela gloriar-se como se não tivesse recebido de Deus. Que o Senhor misericordioso a parte de seu coração tal sentimento. Capítulo 3 9. Nós pensamos de tal forma sobre a disciplina da Santa Virgindade e sobre a humildade cristã, nas quais tua filha foi educada. Com certeza, ela, ao ler aquelas palavras citadas, gemeu e bateu no peito humildemente, e talvez tenha chorado, rezando com confiança ao Senhor, a quem se consagrou e quem se santifica. Pediu que, assim como essas palavras não são de sua autoria, mas de outro, assim tampouco seja só essa fé, crer possuir em si algo com que se gloriar e não glorificar ao Senhor. Essa glória, sem dúvida, há de estar nela e não em palavras alheias. Como diz o apóstolo, cada um examine sua própria conduta, e então terá o de que se gloriar-se só e não referência ao outro. Mas que não seja ela sua própria glória, mas daquele a quem se diz, mas tu, Senhor, és a minha glória e o que me erga a cabeça. Assim, de modo salutar estará nela a sua glória, pois Deus mesmo estará nela, esse Deus de que recebe todos os bens pelos quais se torna boa. E dele receberá todos os bens pelos quais poderá tornar-se ainda melhor, enquanto puder melhorar esta vida. E até mesmo receberá dele aqueles bens pelos quais se tornará perfeita, ao possuir a graça divina, e não o louvor humano. Porque a sua alma será louvada no Senhor, o qual sacia com bens o seu desejo. Foi Deus quem lhe inspirou esses desejos, para que sua Virgem não se glorie em um bem algum, como se dele não tivesse recebido. 10. Se nós nos equivocamos ou não, acerca dos sentimentos de tua filha, tu nos certificarás em tua próxima resposta. Sabemos muito bem que, com todos os teus, sempre adoraste, adoras ainda, a indivisa trindade. Mas o erro humano não se refere somente a respeito da indivisa trindade. Há muitos outros pontos em que se erra perniciosamente, como neste, exemplo. Discorremos a respeito dele, nesta nossa carta, talvez mais longamente do que o necessário. Isso, se levarmos em consideração a tua fiel e casta prudência. Verdade é que, quando alguém nega proceder de Deus um bem que dele procede, ignoramos a quem possa fazer injúrias senão a Deus e, portanto, a mesma trindade. Que esse mal esteja longe de ti. Cremos assim ser. Deus nos livre que aquele livro tenha produzido má impressão. Já não digo no teu espírito ou no de tua filha, a Virgem com sagrada traço, mas nem sequer no do último servo ou serva de tua casa. Nós julgamos dever ter citado aqui algumas daquelas palavras, entre as que poderiam ser entendidas com facilidade maior. 11. Se leres, em, com mais diligência as passagens restantes que parecem falar em favor da graça ou do auxílio de Deus, encontrarás muita ambiguidade. Elas podem se referir à natureza humana, à doutrina ou ao perdão dos pecados. Essas pessoas veem-se obrigados a confessar que temos de rezar para não cairmos em tentação. Chegam, em, a desvirtuar o que dizem, afirmando que isso nos ajuda. Contudo, em outro sentido, quando oramos e pedimos a compreensão da verdade, fica-nos mais claro o entendimento de como havemos de agir. Nossa é, para nós, a graça ou o auxílio de Deus. Querem dizer aí que, seu exemplo, aprendemos como viver, mas não que sejamos ajudados a executar, com amor, o que aprendemos. 12. Vê se consegues encontrar nesse livro alguma passagem em que, excetuado o que é da natureza, exceto que nessa natureza humana pertence ao livre-arbítrio da vontade, excetuado a remissão dos pecados e a revelação da doutrina, onde se manifesta um auxílio de Deus, tal como confessava aquele que dizia, sabendo que não podia obter a sabedoria, se Deus não o amadesse. E isto era já efeito da sabedoria, o saber de quem vinha este dom. 13. Dirigi-me ao Senhor, fiz-lhe a minha súplica e disse-lhe de todo o meu coração. Esse que assim orava não queria em sua oração receber só o que é da natureza, com a qual foi criado, nem tratava da liberdade natural com que fora criado, nem desejava a remissão dos pecados, mas desejava a continência, para não pecar. Nem tampouco desejava saber o que tinha de executar, pois confessa já o saber de quem receber esse dom. Queria, apenas, receber no espírito de sabedoria tantas forças para a vontade, e tanto ardor no amor, que bastassem para realizar a grandeza da continência. Supondo que tu encontres texto que diga isso, dar-te-emos muitíssimas graças se te dignares apontá-lo em tua próxima resposta. 13. Não podemos encarecer o suficiente nosso desejo de que seja encontrada a confissão declarada sobre a graça nos escritos desses homens, pois muitos são os que os leem, atraídos sua penetração e eloquência. Quisermos uma menção dessa graça que o apóstolo recomenda com veemência, ser, a medida da fé, e sem a fé é impossível ser agradável a Deus, e o justo viverá da fé, a fé que age pela caridade, pois antes da qual e sem a qual não há boas obras em ninguém, já que tudo o que não procede da boa fé é pecado. Traço. Deus dispensou a cada um a medida da fé, para não sermos ajudados apenas com a revelação da ciência, a vivermos pia e justamente, porque a ciência incha, é a caridade que edifica, para sermos auxiliados pela inspiração da mesma caridade que é a plenitude da lei, e que edifica nosso coração, a fim de que a ciência não o leve a engrandecer-se. Até o presente, nós não pudemos encontrar tais ensinamentos nos escritos desses inovadores. 14. Quisermos muitíssimo que tais afirmações pudessem ser encontradas no livro de que citamos alguns parágrafos. Aí, a Virgem de Cristo é louvada como se ninguém, se não ela a si mesma, pudesse se dar as riquezas espirituais. Não receber a não ser de si mesma. O autor do livro não quer que ela se glorie no Senhor, mas que se glorie em si como se não tivesse recebido tais riquezas de Deus. Nesse livro não vem citado o nome do autor nem o de vossa reverência. O autor assegura, em, que a mãe da Virgem consagrada lhe pedira que o escrevesse para a filha. Ora, Pelágio, em uma carta sua, na qual coloca claramente o próprio nome, também não calo da Virgem, afirmando ter-lhe escrito. Esforça-se provar com o testemunho dessa obra que aí confessa abertamente a graça de Deus, apesar de lhe censurarem haver negado ou omitido tal declaração. Ignoramos se é o mesmo livro ou outro, no qual ele põe aquelas palavras sobre as riquezas espirituais. Nem sabemos se é esse o livro que chegou às mãos de vossa santidade. Rogamos que te dignes nos esclarecer na tua resposta.